Bom dia. Gostaria de começar esse trabalho falando um pouco sobre o contexto dele. A ecologia crítica é um estudo que eu venho desenvolvendo, a parte daquilo que é a minha linha de pesquisa mesmo dentro da universidade. Eu sou bióloga e trabalho com a parte de impacto e conservação de praias arenosas. E, num momento, há um tempo atrás, eu fiz um estudo, não só sobre impacto biológico, mas como que as pessoas viam aquela situação na praia. Então, foi um trabalho de entrevistas estruturadas, semi-estruturadas e perguntas livres a respeito da situação daquele ambiente. Eu fiz um estudo numa praia, se chama Barra da Tijuca, que tem 19 quilômetros. E, nesses 19 quilômetros, 3 quilômetros somente são de uma área preservada. Os outros, todos, o restante, o do arco praial, é bastante ocupado pelos banhistas, turistas, enfim, uma praia super bem frequentada. Então, o que eu observei? Que, quando eu fazia perguntas sobre o contexto de preservação, se elas achavam que deveria haver melhorias naquela praia, no intuito de, sim, vamos preservar, o que nós temos aqui como fauna, flora, todo esse conhecimento sobre ecologia, as pessoas tinham respostas um pouco dúbias. Por exemplo, as pessoas que frequentavam a parte preservada da praia, eu, a princípio, a minha hipótese inicial era que elas faziam isso porque elas queriam ter uma experiência com o ambiente natural. Porque, de fato, nessa parte preservada, você tinha ali grande parte das espécies que são comuns à praia e, na parte mais urbanizada, você não tinha. Só que, ao longo do tempo, eu fui percebendo com os dados que isso não era verdade. As pessoas que frequentavam essa parte preservada, elas faziam isso, primeiro, porque elas tinham carro e esse trecho é acessado somente por carro, e, segundo, porque elas, de fato, queriam ter uma experiência mais individual. Elas diziam, sim, que se preocupavam com a preservação da praia, mas o intuito era de ter aquela experiência de lazer sem ter aquela aglomeração de pessoas perto dela. E eu percebi também, pelos resultados, que tanto as pessoas dessa parte urbanizada quanto preservada tinham o mesmo tipo de conhecimento acerca do ambiente. ou seja, era um conhecimento muito vago, muito frágil sobre aquele ecossistema. E a praia tem essa dificuldade, porque, como ela é um ambiente de lazer super democrático, dificilmente as pessoas reconhecem aquele ambiente como um ecossistema verdadeiro. É mais um ponto de encontro, vamos dizer assim. Então, essa fragilidade e essa questão dúbia desse conhecimento me levou a pensar sobre como agir nessa situação. Porque, quando você pergunta, bom, se as pessoas não entendem o ambiente e têm dificuldades nisso, a gente precisa trabalhar a educação ambiental. como fazer isso? Porque, nesse grupo de pessoas, tanto a idade, a classe social, o poder aquisitivo, independentemente disso, o nível de escolaridade, todas elas tinham essa falta de conhecimento e essa confusão. Hoje em dia, com a internet, enfim, com a TV a cabo, que tem um milhão de possibilidades de informação, eu acho muito complicado pensar que falta informação sobre o meio ambiente, sobre ecologia, sobre relações naturais, homem, natureza, tudo bem que a gente não vive num país igual, que, enfim, há muita desigualdade social, mas, de uma maneira geral, principalmente para esse público que eu atingi, eu via que a questão não era a falta de informação. Porque, quando você falava palavras-chave, como preservação e conservação, todas falavam não, sim, mas, na hora de você fazer outras perguntas e perceber o que elas, de fato, entendiam daquilo, havia uma lacuna. Então, palavras como impacto ambiental, sustentabilidade e conservação, estão por aí para todo mundo. Só que, será que isso está, de fato, internalizado? Porque, na verdade, a gente continua vendo muitas agressões ao meio e muita problemática nessa relação nossa com o meio ambiente e com a biodiversidade. Então, no caso da educação ambiental, para mim, no que eu percebi, não era somente uma provisão de informações, ou um protocolo de informações, ou uma atitude mais politicamente correta, ou mais ecologicamente correta, e sim, realmente, a necessidade de uma mudança na forma de pensar e de atuar, uma mudança nessa consciência. E consciência, já que ecologia, quer dizer, o estudo da casa, consciência dessa nossa inter-relação com a nossa casa, que é o nosso planeta. Só que, o que eu comecei a perceber também? Que, na verdade, educação ambiental, ela deve ser aplicada a essa necessidade, mas eu também sentia essa necessidade em mim, porque eu sou bióloga. Então, quando eu estudei, estava na graduação, me formando e tudo, a maioria dos livros, eu acho até que vai ter alguma discussão também sobre essa questão dos livros, a maioria dos livros que estavam disponíveis na universidade abordam o conceito de ecologia como a totalidade das relações entre o animal e seu ambiente orgânico e inorgânico. Ou seja, é uma denotação, uma abordagem mais técnica, mais profissional daquilo que é ecologia. Porque, se você presta atenção nessa frase, nessa definição, ela não deixa muito claro se nós, seres humanos, estamos, de fato, inseridos nesse contexto. Porque, se você abre um livro de ecologia, ele vai estar lá descrevendo propostas, conceituações a respeito, principalmente, da relação dos vertebrados, que foi onde todos esses conceitos que nós estudamos estão ali estabelecidos. Mas nós, é como se nós tivéssemos chegado ao nível de desenvolvimento tal, onde nós já nos colocamos um pouco até à parte do que são esses animais, porque nós também somos animais. Então, a real é que o contexto de pluralidade, o contexto plural da ecologia, social, político, espiritual, toda forma filosófica, toda essa pluralidade que é a ecologia, e que é o estudo da casa, que também é o estudo da vida na biologia, ela está quebrada e está solta em vários compartimentos de outras linhas de estudo, da filosofia, da história, como esse encontro aqui que tem essa possibilidade de a gente estar discutindo isso tudo junto, mas, de uma maneira geral, isso está muito solto e muito disperso. nem todas as graduações ou nem toda a formação do colégio, ensino médio, fundamental, tem essa proposta da filosofia, essa discussão e essa integração de todas essas áreas. E essa questão, o fato de nós não estarmos inseridos nesse contexto de ecologia de uma maneira muito clara e muito pontual, objetiva, aberta, traz algumas confusões. Bom, então, nessa minha busca de como atuar nessa educação ambiental, de não ser algo raso, mas que seja algo que promova, de fato, essa mudança ou abertura de consciência, me chegou a ecologia crítica. A ecologia crítica, na verdade, é uma ciência que o nome já diz por si só. Ela avalia de forma crítica aquilo que é a nossa relação com o meio. Então, o método de estudo da ecologia crítica é a análise do discurso literário. Ou seja, na literatura, a literatura, na verdade, ela traduz aquilo que nós somos, que nós pensamos, que nós vivenciamos. Então, esse método, ele busca analisar de uma maneira muito ampla tudo aquilo que a gente está pensando, tudo aquilo que a gente está vivendo, que a gente está gerando e que está documentado nos livros e, enfim, à disposição a todo mundo e está guiando a nossa forma de ser e de atuar. E eu vi, na ecologia crítica, essa possibilidade de a gente ampliar o conhecimento. Que a partir do momento que nós temos consciência crítica, nós sabemos avaliar, de fato, não apenas aprender uma informação e replicar, mas saber em que contexto que a gente está inserido, essa mudança se torna mais substancial, ela não é uma mudança superficial. E a base desse estudo, o conteúdo primeiro, foi esse livro Ecocrítica do Greg Garrard. Bom, o Greg Garrard, ele identifica, a partir dessa análise, desse discurso, ele identifica algumas posturas de pensamento sobre ecologia. Aqui, a gente vai ver algumas, vou listar algumas, que são a cor do copianista, social, ambientalista, ecofeminista, profunda e ecofilosófica. Qual a minha proposta aqui? Eu vou passar de uma a uma e nós vamos ler, eu vou estar aqui dizendo, vocês vão estar também lendo e aprendendo alguns fragmentos de texto para nós juntos também estarmos aqui analisando esse discurso literário. definindo o que seria a postura cor no copianista, ela compreende o meio ambiente como um agente modificador da riqueza e do bem-estar do ser humano. Bom, a gente vai ver dois fragmentos do mesmo texto, de Fernando Almeida, que é um engenheiro e que tem um texto intitulado O Mundo dos Negócios e o Meio Ambiente no Século XXI, do livro Meio Ambiente no Século XXI. Bom, então vamos lá. Uma importante contribuição das ciências que estudam sistemas naturais à gestão ambiental é a noção de resiliência. Ignorar a resiliência do sistema natural em que opera e no qual interfere é um risco mortal para a empresa. Um dos bancos mais tradicionais do Peru quebrou porque financiou um número excessivo de modernos barcos de pesca. Equipados com a nova tecnologia, os pescadores ganhavam uma capacidade de captura maior do que o sistema natural de recuperar os cardumes. quebraram as indústrias de pesca e com elas o banco. O uso excessivo do recurso natural rompe o equilíbrio do sistema ambiental e social e quebra o sistema econômico. Ou seja, essa postura ela é uma postura contrária ao maltusianismo que era aquela ideia de que o crescimento populacional ele iria ele cresceria em projeção geométrica enquanto a provisão de bens ela cresceria de forma aritmética ou seja, ele tinha uma previsão bem negra de que ao longo do tempo iriam faltar recursos para a população. Já os cornucopianistas eles pensam de forma diferente. Eles entendem que cada vez mais nós vamos nos desenvolver e conseguir meios de aumentar essa produção e aumentar as formas de atuação profissional do humano no planeta. Então, na verdade, quando ele está falando aí do meio principalmente essa última frase ele está relacionando a questão da degradação ambiental diretamente à quebra do sistema econômico. ou seja, se você pensar em políticas públicas de uma maneira geral é um pouco isso que a gente vivencia também hoje porque há um pouco de paradigma daquilo que a nossa necessidade de conservação de preservação mas ao mesmo tempo de desenvolvimento de provisão de alimentos de empregos e tudo mais. Um segundo trecho para esse mesmo texto seria o caminho para o desenvolvimento sustentável será tanto mais curto e seguro quanto os mercados internacionais se tornarem mais abertos e competitivos encorajando a eficiência e a inovação o setor empresarial local e mundial pode e deve contribuir para um mercado onde o comércio não seja distorcido por subsídios tarifas e barreiras não tarifárias no caso dos países em desenvolvimento o impedimento do acesso ao mercado global induz localmente o uso excessivo dos recursos naturais assim como a instabilidade social e política ou seja mais uma vez fala sobre abertura de mercado sobre necessidade de desenvolvimento e ao mesmo tempo o uso na verdade o uso sustentável tem que estar ali mas ele tem que estar ali porque a gente também precisa crescer de outra forma e a nossa forma de capitalismo já tem meandros que já não funcionam tão bem então na verdade tem sim um discurso do meio ambiente mas esse discurso ele está permeado pela questão econômica então essa é a postura cornucopianista bom encadeando a gente tem a postura social que entende a natureza a partir dos modos de relação do ser humano em sociedade aqui tem três fragmentos de textos um de Karl Marx outro do Gilberto Gil e outro de Antônio Lago e José Pado bom então primeiro trecho por maiores que sejam os obstáculos que a terra passa possa opor aos que a trabalham e dela se apropriam não é difícil estabelecer uma relação com ela enquanto natureza inorgânica do indivíduo vivo como sua oficina meio de trabalho objeto de trabalho e meio de subsistência do sujeito ou seja aqui também fala de relações de trabalho de relações humanas mas não de uma forma visando o lucro diretamente como na primeira postura ela está ali falando mais de como que esse sujeito ele tira o sustento dessa terra então tem as relações sociais mais presentes o segundo texto que é do Gilberto Gil primeiro de Karl Marx segundo Gilberto Gil diz o seguinte como se sabe os grandes mestres da teoria social como Marx só tinham olhos para a sociedade a natureza existiu para ser dominada pelos seres humanos nenhum deles avaliou o potencial destrutivo das tecnologias que foram sendo desenvolvidas a partir da revolução industrial o terceiro texto ele já é um pouco mais recente ele aborda já uma outra proposta que seria a teoria do ecodesenvolvimento ela assume uma visão realista e positiva da ação humana considerando que esta nem sempre é ecologicamente negativa o homem pode por exemplo criar paisagens agrícolas equilibradas com o ambiente natural de forma análoga é possível optar politicamente por um tipo de crescimento econômico controlado que se estabeleça com base em estruturas técnicas e produtivas que minimizem a destruição ambiental e maximizem a igualdade social a saúde e o bem-estar a questão estaria dessa forma no como crescer implicando portanto uma mudança qualitativa nas estruturas produtivas sociais e culturais da sociedade esse texto já mostra mais um pouco de como essas relações podem ser reorganizadas podem ser reordenadas e também como que a economia pode se tornar de forma diferente e não tão centralizada esse texto ele prega um pouco mais a descentralização dessa economia e que faz com que o desenvolvimento sustentável o ecodesenvolvimento se torne mais real é bom então vamos tentar acelerar um pouquinho então a postura ambientalista entende a inter-relação entre o ser humano e a natureza de forma antropocêntrica ingênua paternalista e apocalíptica essa postura ambientalista ela começou mais ou menos na década de 60 com textos da Rachel Carson aonde nesse primeiro texto primavera quer dizer é um texto mais antigo do que o segundo mas no primavera silenciosa foi quando ela começou a denunciar os abusos do uso de agrotóxicos nos Estados Unidos que já provocavam uma poluição então ela fala sobre os abusos do DDT bom o primeiro a primavera silenciosa um trecho a cidade ficava em meio uma espécie de tabuleiro de xadrez composto de fazendas prósperas com campos de trigo e encostas de pomares nos quais na primavera nuvens brancas de flores oscilavam por cima das campinas verdejantes depois uma doença estranha das plantas se espalhou pela área toda e tudo começou a mudar algum mal olhado fora tirado aquela comunidade enfermidades misteriosas varreram o bando de galinhas as vacas e os carneiros adoeciam e morriam por toda parte se viu uma sombra de morte ou seja ele é um texto um dos nomes também para se chamar uma fábula para o amanhã ou seja ela tem uma visão pastoril ingênua da natureza e ao mesmo tempo tem essa questão apocalíptica a sombra de morte enfim ele vai aos poucos desvelando essa situação é um texto bem interessante já da mesma autora uma outra situação o livro é Beira Mar ou seja ela fala da vivência dela na região costeira então um trecho já vira centenas de caranguejos fantasmas em outros cenários mas subitamente fui preenchida pela estranha sensação de pela primeira vez conhecer a criatura em seu próprio mundo naquele momento o tempo ficou congelado o mundo ao qual eu pertencia não existia e eu poderia ser uma alienígena vindo do espaço ou seja ela está ali na praia observando a movimentação de um caranguejo fantasma só que esse texto mostra exatamente o distanciamento dela como ser humano daquele ambiente ela se sente uma alienígena como se aquele mundo que ela estivesse vivendo não fosse o mesmo mundo dela bom a outra postura de pensamento ecofeminista ela trata da relação entre o ser humano e a natureza é através da lógica da dominação o ecofeminismo traça um paralelo entre as relações de dualismo seja ele androcêntrico homem-mulher e antropocêntrico humano-natureza ali tem uma imagem de Gaia porque a Gaia terra é o princípio feminino é a representação do feminino então a gente tem alguns textos de Greta Miriam que é um poema e Maximiliano com relação a as faces de Pandora então primeiro trecho o ecofeminismo baseia-se não apenas no reconhecimento das ligações entre a exploração da natureza e a opressão das mulheres ao longo das sociedades patriarcais baseia-se também no reconhecimento de que essas formas de dominação estão ligadas à exploração de classe ao racismo ao colonialismo e ao neocolonianismo ou seja essa postura ela trata das formas de dominação e de opressão e a terra feminina é subjugada em relação ao homem ser humano colocado sempre como homem bom o segundo trecho de autoria feminina esse trecho de poema ele fala um pouco daquilo que a fêmea a mulher ela se identifica nas características da natureza então é da fêmea a tristeza e a cinza na testa este grito plantado no fundo do peito e o rastro desfeito é o poço do espanto e o lodo subindo na cal de seus medos é da fêmea o segredo das chuvas o sêmen e o sal das colheitas é o prato e a fome os postigos o claustro a armadilha o disfarce e os cilos as chaves o muro sem portas o anzol no vazio e as traves a trava ou seja ele fala da questão feminina e fala de como essa mulher ela é oprimida no caso pelo homem o outro trecho essas representações sociais engendradas pelas construções simbólicas que colocam o homem como norma e a mulher como desvio avançam para o campo político e passam a ser vistas e entendidas como uma realidade objetivada em outras palavras a idealização objetivada torna-se subjetiva por meio das instituições formadoras de consciência que fornecem o modo de viver a realidade como se esta fosse constituída por uma unidade de sentido inquestionável esse trecho ele é de um livro que fala sobre violência simbólica e como que a mulher ela é sempre subjugada em situações em palavras em piadas em várias questões que são colocadas na nossa sociedade e esse último que fala da questão da Pandora no mundo de Prometeu Pandora o princípio feminino sexualidade e prazer surge como maldição porque são as mulheres tal praga a beleza da mulher e a felicidade que ela promete são fatais no mundo do trabalho e da civilização no mundo de Prometeu Pandora o princípio feminino sexualidade e prazer surge como maldição por que são as mulheres tal praga a beleza da mulher e a felicidade que ela promete são fatais no mundo do trabalho e da civilização ou seja a Pandora foi aquela que abriu a caixa e todo mal do mundo veio à tona se manifestou então as mulheres elas também tem esse lado onde elas são reconhecidas pela sua sexualidade pela sua beleza mas ao mesmo tempo quanto mais ela tem essas características mais ela se torna um ser de desconfiança e há um pouco também essa visão com a terra com o planeta onde você bom eu não posso fazer tal coisa porque depois a terra vai tomar de volta ou seja tem sempre ali uma questão de que ela te dá numa mão e que ela tira na outra bom daí nós chegamos na ecologia profunda que confere o mesmo grau de importância a todos os seres viventes e a relação entre ser humano e natureza é através do conceito de unidade a gente tem textos do Leonardo Boff que é um teólogo né Frigio Capra que ele tem uma formação em física é dois textos dele o tal da física e a teia da vida descobrimos primeiro do Leonardo Boff descobrimos por detrás do edifício da modernidade científico-técnica o funcionamento de uma determinada filosofia o realismo materialista chama-se de realismo a esta filosofia porque imagina que as realidades existem como objetos independentes do sujeito que as observam não há objeto sem sujeito e sujeito sem objeto há uma unidade sagrada da realidade que como num jogo sempre inclui a todos como participantes e jamais como meros espectadores esse realismo é pouco realista porque reduz o âmbito da realidade ao não incluir nela o fenômeno da subjetividade da consciência da vida e da espiritualidade bom a ecologia profunda ela traz para esse meandro da unidade ela cai na espiritualidade e nessa situação você há um racha porque até ontem foi discutido sobre isso a questão da espiritualidade da ciência do mito se são coisas separadas se são coisas juntas se elas convergem se não convergem então quando a gente fala de ecologia profunda e entra o Leonardo Boff falando de espiritualidade já as pessoas já tem uma resistência maior a esse tipo de postura de pensamento aqui já do Capra tal da física a característica mais importante da visão oriental do mundo poder-se ia mesmo dizer a essência dessa visão é a consciência da unidade e da inter-relação de todas as coisas e eventos a experiência de todos os fenômenos do mundo como manifestações de uma unidade básica a unidade básica do universo não constitui a única característica central da experiência mística ela é igualmente uma das mais importantes revelações da física moderna e aí o Capra ele já traz essa questão da física quântica que hoje é bastante super explorada também discutida como uma explicação para a espiritualidade também ontem teve uma apresentação do esqueci o nome do filósofo do escolástico não sei se vocês viram teve uma apresentação ontem sobre um filósofo e que ele da escola da igreja e aí no desenvolvimento dele ele fala bastante sobre a perfeição dos seres porque o ser no momento que ele faz o seu próprio movimento e ele se revela perfeitamente a perfeição está em todos seja no cavalo no cachorro ou no ser humano só que ao mesmo tempo que ele leva para essa questão da perfeição de cada um ele cai na questão da hierarquização que no caso tem os invertebrados estariam no plano inferior vertebrados o humano até chegar a Deus então assim tem uma coisa voltada para essa espiritualidade de unidade mas ao mesmo tempo tem uma quebra porque tem uma hierarquização dos seres e aí a gente cai numa questão que também ontem foi falada pelo professor Charbel da questão da função de você explicar a ecologia você explicar a vida pela função então quando você alguém te pergunta para que esse bichinho por exemplo eu trabalho com praia os caranguejos fantasmas Maria Farinha estão lá para que serve esse bicho como é que eu vou explicar a presença dele pela função não porque ele serve para tal coisa não porque ele faz a ciclagem da matéria orgânica não porque ele mantém o ambiente e daí se você vai entrar pela questão dessa postura de ecologia profunda e se a unidade está em todos respeitando as diferenças mas todos como partes de um todo e necessários a esse todo você não tem porque explicar o porquê da vida a vida simplesmente é agora o outro texto é até da vida do capra em última análise a percepção da ecologia profunda é percepção espiritual ou religiosa quando a concepção de espírito humano é entendida como modo de consciência no qual o indivíduo tem uma sensação de pertinência de conexidade com o cosmos como um todo torna-se claro que a percepção ecológica é espiritual na sua essência mais profunda não é pois de se surpreender o fato de que a nova visão emergente da realidade baseada na percepção ecológica profunda é consistente com a chamada filosofia perene das tradições espirituais quer falemos a respeito da espiritualidade dos místicos cristãos da dos budistas ou da filosofia e cosmologia subjacentes às tradições nativas norte-americanas ou seja um físico quântico falando dessa maneira sobre espiritualidade e a última postura que eu gostaria de apresentar hoje que é ecofilosófica que entende o ser humano e a natureza como frutos da mesma centelha de vida a vida como conhecemos só é possível porque os seres e o planeta coexistem essa visão ecofilosófica centrada na filosofia de Heidegger ela também pode ser considerada como uma ecologia profunda bom, aí então nós temos um trecho do Maximiliano Torres que está falando sobre a obra de Heidegger e um texto do Heidegger em si bom, a palavra physis pode ser abordada sobre três aspectos básicos num primeiro significa tudo aquilo que brota de si próprio que desabrocha que se põe no manifesto nesse sentido encontra a sua gênese em si mesma sendo portanto arché princípio de tudo aquilo que vem a ser num segundo aspecto amplia o seu significado ficando claro que a dimensão psicológica também faz parte dela já em sua última acepção abrange a totalidade de tudo o que é e tem a faculdade de ser assimilada em tudo o que acontece no nascer do dia no crescimento das plantas no nascimento dos animais e dos homens bom, o Heidegger ele aí ele bebe na fonte dos pré-socráticos né que tinham esse sentido esse sentido de unidade muito forte um dos fragmentos daquele obscuro de Anaximandro era um é tudo tudo é um né então segue essa linha de pensamento e dois outros trechos de Heidegger o traço essencial do habitar o resguardo preserva os mortais e a terra dos danos e das ameaças sendo a ação positiva de cuidar permitindo o crescimento e o frutificar habitar ser trazido a paz de um abrigo diz permanecer pacificado na liberdade de um pertencimento resguardar cada coisa em sua essência para o Heidegger a vida do planeta e de todos os seres ela não se divide nós existimos porque o planeta existe e o planeta existe porque nós existimos então a ação natural do ser humano é resguardar é cuidar da terra o resguardo está relacionado a essência do próprio homem enquanto habita pois os mortais são essa é a própria essência do habitar que por sua vez é a própria determinação do ser homem bom então é toda essa avaliação de textos e que pode ser ampliada também para os filmes se você pegar aí desde o filme O Tubarão até o Avatar passando pelo o dia depois da manhã eles vão abordando o meio as relações elas vão mudando e vão abordando de formas diferentes a gente pode identificar as posturas de pensamento o legal da ecologia crítica que não se dissocia da filosofia em si é que você pode você não precisa eleger uma forma de pensar você só precisa identificar em que contexto que as coisas estão tomando e se você acha necessidade de modificar a sua postura e a sua forma de pensar que faça mas que faça de uma maneira consciente e esse trabalho ele foi aplicado com alunos da pós-graduação da Biologia Marinha da UF e o resultado foi bem legal porque primeiro eu apliquei comigo porque eu também não entendia a ecologia dessa forma então primeiro o trabalho foi feito comigo depois eu levei para os alunos e eles também chegaram às suas próprias conclusões e ficaram satisfeitos de atingir o conceito plural do que é ecologia Bom, por último eu gostaria só de citar fazendo uma homenagem a professora Angélica Maria da Faculdade de Letras da UFRJ que faleceu ano passado mas que por mais de 40 anos elaborou estudos da mulher na literatura com os temas erotismo, memória e ecologia crítica e foi ela que me apresentou esse estudo muito obrigada a atenção de vocês o texto dela é classificado como pseudociência então ainda hoje colocar ela como ambientalista ingênua não é uma coisa ruim para a memória dela é você comprar aquele discurso do grande capital detratando alguém que vai contra a sua indústria por exemplo no caso lá o DDT e que permanece até hoje ainda colocar a Carson como ambientalista ingênua não é comprar esse discurso esse trabalho ele não é para julgar a pessoa em si ele é avaliação da produção literária que foi feita então no caso ela tem todo o mérito de começar essa discussão foi ela que levou para o mundo essa discussão dos abusos dos agrotóxicos só que exatamente a forma de abordar ela é ela é numa fábula e na verdade ali tem elementos que são do antropocentrismo essa visão de fora da natureza e as imagens que ela coloca para atingir isso são imagens pastoris então na verdade se eu der a entender isso peço desculpas mas a minha intenção não é julgar ela mas avaliar a produção literária que ela fez com a primavera silenciosa a gente está comprando a característica não é julgar a propaganda da época das distúrcias da época dos serviços da época que ela está formando aos serviços parece que acho que a palavra é que ela é completamente idiota a gente se for a uma grande que ela tem um idiota a minha intenção não foi essa mas eu aprendi aquilo que você falou e de repente eu posso falar de uma outra maneira mas a questão é que a postura ambientalista é uma postura do homem de fora antropocêntrica e isso vem nos dois textos dela eu vou encerrar mas eu vou fazer uma pergunta você falou no início em educação ambiental você acha que esse tipo de material pode ser utilizado pela educação ambiental ou ele é tão plural que pode dificultar uma ação de educação olha na verdade essa foi a forma que eu encontrei de me educar na questão ambiental porque eu também não entendia porque eu acho que educação ambiental ela é plural sim ela não é um protocolo de medidas que você deve aplicar ou de ações que você deve ter e nesse caso claro essa avaliação de discurso ela é uma coisa um pouco mais pesada vamos dizer assim só que na pós-graduação ela deu super certo então eu acho que dependendo do público pode ver diversos tipos de texto desde a literatura infantil até como eu coloquei a produção cinematográfica tudo aquilo que nós humanos como nós estamos retratando nossa relação com o meio eu concordo que precisa de diferentes níveis mesmo para poder entender porque alguns textos aí por exemplo do BOF eu já acho complicado para uma educação ambiental em nível de educação básica então realmente precisa ver o público né é que na verdade a ecologia crítica ela traz as posturas e a tua ela te guia a essa compreensão mas a escolha de textos de livros foi minha então na verdade qualquer um pode escolher aquilo que melhor lhe convém né agradeço então Gabriela obrigada pela sua apresentação vamos então chamar Cláudio Ricardo Martins do Reis que vai falar sobre aspectos teóricos filosóficos da ciência ecológica conteúdo estrutura e livros didáticos do ensino superior vou te avisar que fica certo de 30 minutos o mesmo as 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 Bom dia a todos. Bom, eu sou Cláudio Reis, então, vou apresentar o trabalho intitulado Aspectos Teórico-Filosóficos da Ciência Ecológica, Conteúdo e Estrutura em Livros Didáticos no Ensino Superior. Então, sou aluno de Ecologia da URGS, de Porto Alegre, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e fui orientado nesse trabalho pelo Aldo Melenor de Araújo, que é professor aqui da Associação Brasileira de História e Filosofia da Biologia. Então, isso foi, na verdade, uma parte do meu trabalho de conclusão, de curso, quando eu fiz o trabalho com o Aldo, que ele é orientador da genética, agora eu estou como mestrando no curso de Ecologia. Então, a ideia é tentar, agora, como eu estava no mestrado, tive que dar uma certa parada nesse estudo, é tentar desenvolver ele, tentar escrever também. Então, a ideia é de escrever a publicação, então a ideia é de trazer essa apresentação para cá também, para ver se recebo alguma sugestão ou crítica, para depois tentar continuar o trabalho. Então, Ecologia é um termo com distintos significados, como foi bem mostrado aqui agora. Então, pode ser tratado como movimento social político, que é o que é trazido, por exemplo, pelo ambientalismo. Normalmente, movimentos ambientais tratam ecologia, quando se utilizam da palavra ecologia, estão tratando no sentido de reivindicações a respeito do meio ambiente, questões mais de direitos também, e ecologia social, um outro tema também que foi abordado aqui. Ecologia política, também tem áreas tratadas, até revistas tratadas com o tema da ecologia política. Então, também pode ser tratado como técnica ou prática, que, por exemplo, o desenho de unidades de conservação, técnicas de maneiros orgânicos, os jornamentos ecológicos, também são tratados como uma técnica ou prática, seria uma técnica ou prática que também é tratado como ecologia, se utiliza o termo ecologia para esse tipo de prática também, e como ciência, daí tem as várias, que é o que a gente vê mais na universidade, as áreas da ecologia de comunidades, ecologia funcional, ecologia de populações, as diferentes áreas da ecologia como ciência. Então, como eu tratei nos livros didáticos de ecologia, eles tratam-na como ciência, então, a ecologia vai ter esse significado no presente trabalho, por isso que eu botei no título ciência ecológica, para tentar delimitar, não dizer que a ecologia é apenas a ciência, seria o estudo como ciência básica, mas vou tratar com esse significado porque os livros didáticos do ensino superior tratam assim. Então, se a ecologia pode ser tratada como ciência, o que caracterizaria a atividade científica para que a ecologia esteja incluída em uma atividade que seria uma ciência? Então, o que faria da ecologia uma atividade científica? Poderiam ser algumas perguntas, teriam algumas perguntas introdutórias, mais filosóficas para tentar abordar. Depois, no final, vou tentar trazer algumas concepções minhas a respeito disso. Então, há pressupostos ontológicos, epistemológicos ou metodológicos da ciência, de maneira que a ecologia poderia se encaixar nesses pressupostos para ser considerada uma atividade científica. É a ecologia uma disciplina no interior das ciências biológicas? Ou ela é uma ciência interdisciplinar, que envolve áreas além da biologia? E seria o reducionismo ou o holismo a abordagem mais apropriada da pesquisa ecológica? Então, também, como um outro tema para ser abordado, de maneira mais geral, a respeito da ecologia. Então, como objetivo, este trabalho tem como objetivo principal discutir os temas básicos da ecologia apresentados em livros e textos de utilização no ensino superior. Então, como temas básicos, fica um pouco vago, eu tentei botar aqui, então, que esses temas básicos envolvem desde a concepção dos autores sobre o que caracteriza a atividade científica, passando pelo escopo da ecologia, sua importância, até o destaque dado às diferentes áreas da ecologia, incluindo também a ecologia aplicada. Então, foi realizada uma análise qualitativa e quantitativa de quatro livros didáticos de ecologia, que são amplamente utilizados no ensino superior. Então, aqui uma tabela com os livros. Economia da natureza, de Hickleffs, todos, então, na sua edição, traduzido para o português. Ecologia, de Caim, Bauman e Hacker, Ecologia de indivíduos e ecossistemas, de Bergman, Townsend e Harper, e Fundamentos de Ecologia, de Odum. Então, os três primeiros são bem utilizados, hoje em dia, no ensino superior em ecologia. E o livro de Odum está menos usado, mas também eu resolvi incluir ele, porque foi um livro bastante utilizado, já virou uma tradição na ecologia. Então, a respeito da análise quantitativa, eu foquei no capítulo introdutório da obra, com o objetivo de examinar semelhanças e diferenças, então, quanto a temas determinados a priori, eu determinei alguns temas que eu acharia interessante de se considerar, e tentar analisar em cada um dos livros e comparar. Então, que são temas importantes para contextualizar o estudo da ecologia. Então, eu achei interessante tratar no capítulo introdutório, porque é onde deixa mais explícitos os aspectos filosóficos da ecologia, normalmente é na introdução mesmo. Então, eu resolvi dedicar uma parte importante do trabalho apenas ao capítulo introdutório, considerando-se um capítulo que seria de melhor análise, para fazer o tipo de análise que eu proponho. Então, nessa análise qualitativa, eu defini esses cinco temas, utilizando a introdução dos livros, seria a concepção de ciência que os autores trazem, a definição e o escopo da ecologia, a organização da ecologia em níveis distintos, relação entre ecologia e evolução e importância da ecologia. Aqui, basicamente, tudo a respeito de ciência ou ecologia. Aí, o nível quatro ali, a relação entre ecologia e evolução, eu achei interessante botar, porque cada vez mais está se utilizando, interagindo, ecologia e evolução, tanto o pessoal que estuda evolução, considerando aspectos da ecologia sendo importantes para a mudança evolutiva, e tanto a ecologia utilizando relações de parentesco e ideias da evolução para seus estudos também. Então, eu achei interessante avaliar como que isso está sendo tratado nos livros didáticos, que são do ensino superior, no caso. Então, essa análise qualitativa envolveu citação de trechos das obras, apresentação de figuras dessas obras, e uma tabela resumo dos resultados também. A análise quantitativa, então, também foram determinados esses quatro temas, nesse caso, a priori, para ser analisado, e seria, então, a respeito da estrutura geral dos livros, do conteúdo dos livros como um todo, nos diferentes capítulos. Então, os quatro temas seriam o número de páginas dedicado ao capítulo introdutório, os percentuais dedicados à ecologia de organismos, de populações, de comunidades e de ecossistemas, o percentual dedicado a interações positivas e negativas entre organismos, e o percentual dedicado à ecologia aplicada, o que eu tentei abordar para ver, então, a importância e as diferenças entre as obras a respeito desses temas. Então, para iniciar os resultados, na introdução da obra, a respeito da concepção de ciência dos autores. Então, por exemplo, em Hickleffs, foi destacada a natureza inacabada e cambiente da ciência, o que foi tratado também, de certa maneira, a ideia de mudança da ciência também, pelo livro de Caim, Caim Bauman Hacker, que é uma outra obra, eu trouxe apenas a citação de Hickleffs aqui, não vou trazer todas as citações, senão ia ser muito longo, mas então, Hickleffs disse que a ciência seria um processo, que ela muda constantemente, à medida que os cientistas descobrem novas formas de pensar. Então, tenta deixar claro que a ciência não é um conhecimento acabado, que ela muda e que também envolve formas de pensar, uma coisa mais do que, talvez, um empiricismo radical, então envolve também questões filosóficas importantes que delimitam o estudo da ecologia. Então, ainda na concepção de ciência, o livro de Caim Bauman Hacker também trouxe essa ideia de mudança na ciência, trazida por Hickleffs, que foi o livro que eu citei agora, ele traz a ideia do método científico. Então, ele diz que o método científico pode ser sintetizado assim. Um, como se fossem passos, então, um, dois, três e quatro. Aí, um, observe a natureza e formule uma questão sobre essas observações. Dois, daí usar o conhecimento prévio, estabelecer hipóteses. Três, avaliar essas hipóteses com a execução de experimentos e fazendo modelos quantitativos. Quatro, seria o uso de resultados desses experimentos, observação ou modelos, para modificar hipóteses, propor novas questões ou concluir alguma coisa a respeito do mundo natural. Então, é que essas quatro etapas, então, ele deixa claro que seriam etapas a ser seguidas, é iterativo e autocorretivo. Então, é uma visão específica do método científico, uma visão que é indutivista, de que a gente inicia pela observação da natureza. E também é bastante restritiva no sentido de que mostra que teria que ser, essas hipóteses seriam avaliadas por experimentos e teriam que reunir as observações e fazer modelos quantitativos. Uma coisa que é bastante interessante, mas que fica bastante restritiva para a ecologia, como se, para a ecologia seguir um método científico, ela deveria seguir esses quatro passos. Então, muito do que seria ecologia poderia não ser considerado como ciência se a gente utilizasse esse tipo de método como definição. Então, em termos de definição e escopo da ecologia, aqui eu resolvi trazer as quatro obras para comparar. Então, a respeito das definições, né? Hickleffs traz que a ecologia é a ciência através da qual estudamos como os organismos interagem entre si e com o mundo natural. Caim Bauman Hacker diz que a ecologia é o estudo científico das interações entre os organismos e o seu ambiente, que é um... Esses dois são bem próximos, né? Se a gente considerar que o mundo natural é o mesmo que o ambiente, seriam definições similares, né? Então, para o próximo livro, Beggen, Thalsen e Harper, a ecologia é o estudo científico da distribuição e abundância dos organismos e das interações que determinam a distribuição e abundância. Então, também ainda está focado um pouco na ideia de organismo, mas já fala em termos de distribuição e abundância, né? Uma questão mais a respeito de ecologia de populações, né? Em termos de demografia das espécies, né? E já é um pouco distinto dos outros dois. E o livro de Odum diz que a ecologia é o estudo da estrutura e do funcionamento da natureza, considerando que a humanidade é uma parte dela. Então, é o que mais se destaca como diferente, não tratando no nível de organismo, né? E que estaria associado mais a um nível de ecossistemas, como eu vou mostrar depois, também em outras partes, mas então ele fala em estrutura e funcionamento da natureza. Também parece ser bastante amplo, no sentido de considerar talvez qualquer atividade científica, né? Seria o estudo da estrutura e funcionamento da natureza. Então, talvez tenha algum problema também. E é o único que explicita a relação da humanidade, né? Sendo uma parte dela. Os outros não excluem, mas não deixam claro também. Então, a respeito da organização em níveis distintos da ecologia, né? O livro de Caim traz uma visão que é bem diferente, assim, não é comum tratar. Então, por exemplo, na imagem ali mostra desde uma molécula de ADN até passando por um neurônio, acho que é ali, no sistema neuronal, aí o organismo, passando então desde um nível molecular até um nível de biosfera, que seria o máximo, assim, dos níveis que a ecologia trata. Então, ele diz ali num trecho, né? Alguns ecólogos estão interessados em como determinados genes ou proteínas possibilitam os organismos a responder aos desafios do ambiente. Outros ecólogos estudam como hormônios implicam interações sociais ou como tecidos especializados ou sistemas de órgãos permitem aos animais resistir a ambientes extremos. Então, uma ideia que traz que a ecologia trataria também de níveis abaixo, níveis de organização abaixo do nível do organismo, né? Parece interessante também de... Então, claro, ele fala do nível de organismo e dos outros também, eu trouxe aqui o aspecto mais diferencial dele, né? Então, parece que, para ele, a ecologia estaria mais relacionada às perguntas, né? Por exemplo, se poderia tratar de proteínas, desde que a pergunta fosse ecológica, né? Uma pergunta associada em relação ao organismo, um sistema maior em relação ao ambiente. Para o livro de Begon, então, a ecologia tem três níveis de interesse, tenta definir bem, né? Então, organismo individual, população, que é formado por indivíduos da mesma espécie, e comunidade, que consiste em um número maior ou menor de populações. Então, seriam esses três níveis da ecologia, né? Para o livro de Begon. Para Rickles, um sistema ecológico pode ser um organismo, uma população, um conjunto de populações vivendo juntas, chamado frequentemente de comunidade, um ecossistema ou toda a biosfera. Então, ele inclui também o nível de ecossistema e biosfera, mas os dois entram com a ideia de organismo, como sendo o nível menor da ecologia. Então, em termos da abordagem evolutiva, o livro de Odum não trata da evolução em seu capítulo introdutório, e, na verdade, trata bem pouco ao longo de todo o livro, comparado com as outras abordagens que são bem mais evolutivas. O livro de Rickles e de Begon, tal, Sander Harper, são os que mais têm aspectos evolutivos tratando, tanto na introdução como ao longo da obra. E esses dois autores trazem aquela distinção de Ernest Mayer de entre causas próximas e últimas, né? Na sua introdução. E tentam fazer essa diferença e mostrar os aspectos interessantes, importantes das duas, essas duas abordagens. Então, eu trouxe aqui o livro do Caim, que na introdução, foi onde eu analisei, é o que ele traz mais, é o que aborda mais a evolução. Então, ele diz, por exemplo, na introdução, que a evolução pode ser definida de duas maneiras, como mudança nas características genéticas de uma população ao longo do tempo, ou como descendência com modificação, o processo pelo qual os organismos gradualmente acumulam diferenças a partir de seus ancestrais. Então, ele traz, tenta definir a evolução e traz de duas maneiras, tanto como modificações nas características genéticas, como de uma maneira mais ampla, que é o descendência com modificação, que é, inclusive, que o Darwin utilizava, a teoria da descendência com modificação, de maneira mais geral. Então, dá para pensar que o nível 2 engloba, a definição 2 engloba a definição 1, se a gente pensar que a mudança de características genéticas é um tipo, que a gente pode pensar em evolução, sendo a descendência genética o aspecto a ser tratado. Então, talvez o nível 2 engloba o nível 1, poderia falar direto o nível 2, mas eu acho que ele quis enfatizar o aspecto genético, que é normalmente o mais utilizado. Em termos de seleção natural, ele diz, então, que o processo evolutivo, definindo seleção natural, é o processo evolutivo no qual os indivíduos que possuem determinadas características sobrevivem ou se reproduzem em uma taxa maior do que outros indivíduos devido a essa característica. Então, normalmente, quando a gente pensa em seleção natural, um aspecto bem sintético, a gente chama, diz que seleção natural é uma diferença em aptidão que é herdável. Então, aqui ele falou na diferença de aptidão, mas não falou na hereditariedade. Então, talvez, a meu entender, faltou tentar enfatizar aqui a importância da hereditariedade para que haja seleção natural, que é variação na aptidão com hereditariedade. Variação herdável em aptidão, normalmente, é tratado. Então, a adaptação, ele diz que é uma característica, seria característica de um organismo que aumenta a sua capacidade de sobreviver e reproduzir em seu ambiente. Que é uma abordagem diferente da de Hickleffs, que tenta tratar as adaptações como um processo. Então, Caim traz a ideia de adaptação como uma característica e Hickleffs como um processo, dando um aspecto mais histórico da adaptação. Então, ainda na abordagem evolutiva, Caim traz uma imagem na introdução, que seria uma metáfora, então, da seleção natural em ação. Então, seriam bactérias ali na imagem e um antibiótico, seria aquela peneira ali. E, então, bactérias que têm um conjunto genético diferencial vão passar pelo antibiótico e algumas vão começar a aumentar a frequência delas devido ao seu conjunto genético. E isso seria a seleção natural em ação, aumentando a frequência gênica de certos genes devido àquelas bactérias que já traziam aqueles genes. Então, é uma ideia da seleção natural como um filtro. E ele deixa claro ali num desses balõezinhos amarelos que seria a respeito de conjuntos genéticos. Então, ele não inclui outros mecanismos de herança, como tratado por Jablon e Quilano, como herança comportamental, herança simbólica, herança ecológica. Também não traz a ideia de construção de nicho, que é a ideia de que o organismo tem um poder de alterar o seu ambiente e esse ambiente também de alterar o organismo. Então, seria uma via dupla em que isso seria interessante para a evolução dos organismos. Então, porque traz a ideia da seleção natural meramente como um filtro que seleciona aquelas variedades que estão mais adaptadas pela sua constituição genética. Então, não vê a importância do indivíduo como alteração do ambiente. Que também tem as críticas de Leontem, no seu livro A Tripla Hélice, que ele fala bastante dessa questão, que depois foi tratado como um conceito de construção de nicho. Onde Leontem, por exemplo, fala que organismos não estão adaptados a seus ambientes. Eles os constroem a partir de informações e peças do mundo externo. A ideia do poder que os organismos têm de modificar esse ambiente e isso pode fazer com que a evolução, inclusive, altere, devido a que o organismo tenha mudado o ambiente. Não simplesmente como um filtro, o ambiente como algo externo filtrando o organismo. Então, a respeito da importância da ecologia, eu examinei o que eles tinham de argumento para justificar a importância da ecologia. Por que ensinar ou por que seria interessante o conhecimento da ecologia. Então, todas as obras mencionaram a necessidade de conhecimento científico para reverter ou para antecipar os problemas ambientais. Então, o aspecto prático da importância da ecologia. E apenas uma obra, que foi a do Hickleff, ressaltou a ecologia como importante em si mesma. A ideia do conhecimento pelo conhecimento. Ou a importância da ciência básica, sem que necessariamente tenha uma aplicação em técnico, em questões políticas também. Mas pela ciência como uma atividade cultural. Importante a respeito de alguma cultura, de uma sociedade. Então, a análise quantitativa é aquela análise que eu fiz a respeito da estrutura dos livros didáticos, que envolve todo o conteúdo, envolve todos os... Não é só da introdução, os capítulos dos livros. Então, o primeiro que eu fiz foi tentar ver a relação da introdução com os outros capítulos. Visto que a introdução é onde eu tratava mais as questões gerais. Eu quis saber se a introdução era, comparando com a média de número de páginas dos outros capítulos, como que ela se relacionava. Então, por exemplo, no eixo Y do gráfico ali é o número de páginas. E no eixo X, que é o que vai continuar agora nos próximos gráficos, são os três livros. É o livro de Caim, de Hickleff, no 1. O livro de Caim, no 2. O livro de Begon, no 3. E o livro de Odum, no 4. Então, em cinza seria o número de páginas do capítulo introdutório, e em preto, o número médio de páginas dos outros capítulos. Então, dá para ver que sempre a introdução foi tratada com um número de páginas menor do que os outros capítulos. Principalmente no livro 3 e 4, ali tiveram menos que 10 páginas da introdução. Então, a gente tem que pensar que são livros básicos, livros didáticos para cursos básicos de ecologia. Onde, normalmente, quem entra teve só o conhecimento do colégio em ecologia. Então, é interessante tratar esses temas gerais na introdução para dar até um maior incentivo também para o estudo e tentar delimitar melhor, contextualizar melhor. Então, com um pouco número de páginas, às vezes, fica difícil. Principalmente no livro 3 e 4, ali que são bem poucas páginas. Então, por exemplo, a história da ecologia e a teoria não foi mencionada em nenhuma das obras. Eu acho que uma das obras citou o Ernst Hickle como o indivíduo que cunhou o termo ecologia. Mas nenhum falou nada a respeito de contexto histórico e nem citou teorias. O único livro que falou em modelos foi o livro do Odum, que, inclusive, separou a ideia de modelos verbais, de modelos matemáticos ou quantitativos. E chegou a utilizar esse termo. Outros livros não trataram de modelos, pelo menos na introdução. Então, algo que poderia, talvez se dedicasse uma importância maior à introdução, poderia ser melhor abordado. Então, as quatro áreas da ecologia, eu defini como ecologia de organismos, de populações, de comunidades e ecossistemas, que normalmente é como é tratado. E seria o melhor jeito de analisar o livro por já ser mais ou menos subdividido nessas linhas. Então, talvez fazer outro tipo de classificação seria um pouco mais subjetivo. Então, eu resolvi tratar assim. No eixo X, ali são os quatro livros. E no eixo Y, o percentual do livro dedicado a cada uma das áreas da ecologia. Então, em preto, seria a ecologia de organismos. Cada um é um livro, e aquelas quatro colunas são as quatro áreas. Então, organismos, populações, comunidades e ecossistemas. Sendo ecossistemas a coluna mais clara. Então, dá para ver que, principalmente no livro de... O quatro, o três é o de Begon. O livro de Begon e o livro de Odum trataram de maneira bem distinta as áreas. Deram importâncias diferentes às áreas. E, por exemplo, no livro de Begon, a ecologia de comunidades foi bastante mais tratada do que as outras áreas. No livro de Odum, a ecologia de ecossistemas foi bem mais tratada. Com mais de 40% das obras sendo dedicadas a cada um desses temas. Então, houve uma diferença grande em termos de o quanto foi dedicado a cada uma das áreas. O que pode afetar, dependendo do livro que o aluno utilizar, as ideias que estão por trás e são mais importantes para a ecologia. Houve uma variação grande entre as obras. Então, eu fiz um índice de equabilidade, também para ter uma ideia dessa diferença. entre as obras. Então, esse índice varia de zero a um. E um seria uma equabilidade total, onde todas as áreas seriam tratadas com o mesmo percentual. E zero, onde as áreas seriam totalmente distintas. Então, o livro de Begon e de Odum teve uma equabilidade bastante baixa, ao redor de 0,7 e 0,6, comparado com as outras obras, que foram um pouco mais similares quanto essas áreas da ecologia. Então, em termos das interações positivas e negativas entre organismos, o que eu estou chamando de interações positivas é quando os dois organismos, em interação, têm benefícios. E interações negativas é quando, pelo menos, um deles tem prejuízos com a interação. Então, todos os livros dedicam mais espaço a interações negativas. Então, ali, no eixo Y, seria o número de páginas dedicadas a interações positivas ou negativas. Então, positivas na coluna cinza e negativas na coluna preta. E, em todas as obras, foi mais do que o dobro de páginas tratadas em termos de ecologia de interações negativas. Indiquei uma interferência prejudicial para alguns dos organismos. Então, eu vou ler duas hipóteses de tentar imaginar por que que poderia ser tratado dessa maneira, porque essas interações são bem mais tratadas nos livros. Então, as interações negativas, hipótese de um, as interações negativas são mais importantes para a sobrevivência dos organismos, para a dinâmica de populações e para a estruturação de comunidades. Ou seja, haveria uma importância real mesmo, maior, das interações negativas. E, por isso, essa importância maior dada nas obras. Ou a ciência ecológica desenvolveu melhor o estudo dessas interações, porém, isso não reflete a sua maior importância na natureza. Seria uma outra hipótese. Então, a hipótese de um, de que as interações negativas realmente são mais importantes na natureza, justificaria o nosso conhecimento atual dessa relação, então, de que seria mais tratado por ser mais importante. E a gente teria uma boa compreensão do que realmente ocorre na natureza, utilizando essa abordagem, dando essa diferença de importância, porque ocorre mais na natureza, realmente. E a ideia de que isso não refletiria o que acontece na natureza poderia estar envolvendo, então, a concepção de mundo dos autores, tanto a respeito de uma concepção histórica ou mesmo a ideia de concepção devido à sociedade em que se encontra, algo que poderia estar influenciando, então, nessa concepção a respeito da natureza, ou também pela tradição e o histórico de pesquisa. Então, de que certos pesquisadores já vinham trazendo esse tipo de abordagem e outros seguiram. Poderia ser, por isso, também, uma ideia de tradição, de programa de pesquisa. Outra possibilidade, talvez, poderia ser de que as interações negativas são mais fáceis de serem avaliadas, também, talvez. Então, o último resultado é esse a respeito da ecologia aplicada. Então, foi encontrado um padrão, aproximadamente 12% do conteúdo dos livros foi dedicado à ecologia aplicada. Ali eu vou ter um asterisco do lado de ecologia aplicada, porque não é apenas a ideia de ciência aplicada. Envolve, às vezes, questões, inclusive, de desenvolvimento econômico, questões relacionadas a que não seria exatamente ciência ou incluindo ecologia aplicada, porque foi difícil diferenciar. Então, tudo que não seria ecologia básica entrou nessa ideia de ecologia aplicada. Então, pouco mais de 10% das obras trataram dessa área. Então, o conteúdo aplicado é necessário em livros didáticos de ensino superior, considerando que, normalmente, a maior parte dos alunos não seguem em carreira acadêmica, vão fazer trabalhos fora. Seria importante ter um contato com a ecologia aplicada, ver como isso poderia ser utilizado, se forem seguir na área de ecologia. E, normalmente, então, os livros que são tratados no curso de ecologia são apenas esses livros básicos. Então, ter um pouco de ecologia aplicada é importante. No entanto, trata-se de livros utilizados para cursos básicos de ecologia. Também é o único local onde os alunos vão poder ter a ideia da ecologia como ciência básica. Então, seria interessante. É um dilema, então, a ser considerado. O quanto seria, a meu ver, teria que ter, mas o percentual que deveria estar em cada livro é um dilema, pensando nessas duas questões. Então, houve um padrão próximo também a respeito de quantidade dedicada à ecologia aplicada. Então, voltando àquelas perguntas iniciais, se a ecologia poderia ser tratada como ciência, haveria pressupostos ontológicos, epistemológicos ou metodológicos da ciência, a ideia de que a ecologia poderia se encaixar. Então, eu trouxe aqui algumas ideias. Por exemplo, a ideia de pressupostos ontológicos. O realismo ontológico, eu vejo como um pressuposto da ciência, de que existe um mundo externo, independente do sujeito cognoscente. Embora não precise negar que o sujeito cognoscente também exista, mas que existe independente dele. O princípio da legalidade, também que existem leis na natureza, também são princípios que a ciência pressupõe para poder fazer seus estudos. Então, seriam pressupostos da ciência, pressupostos ontológicos, pressupostos epistemológicos e metodológicos, são mais controversos atualmente. Por exemplo, o realismo epistemológico, eu vejo também como um pressuposto da ciência, de que seria a ideia de que a ciência consegue conhecer o mundo natural, embora de maneira parcial, de maneira aproximada, e falível também, mas que pode ser melhorada, mas não deixa de conhecer parte desse mundo. E, normalmente, esse conhecimento é um conhecimento indireto, a diferença do realismo ingênuo, como normalmente é tratado, porque as sensações seriam a realidade, não seria esse tipo de realismo que eu estou trazendo. E a ideia de método científico como pressuposto metodológico da ciência, eu vou ter entre aspas aqui, porque método científico foi algo bem discutido já na filosofia da ciência, e é algo que eu tentei trazer, porque eu acho que existem aspectos bem amplos do método científico que são utilizados de maneira geral, como, por exemplo, tentar descobrir padrões da natureza, tentar propor hipóteses explicativas a respeito desses padrões, observar a natureza, formular teorias, então isso estaria dentro desse método científico. Então, a ecologia, outra pergunta, é uma disciplina no interior das ciências biológicas? Para a grande maioria dos pesquisadores, sim, ou seja, tratam a ecologia como uma área da biologia, no entanto, há quem propõe uma concepção expandida da ecologia, por exemplo, pela Plante, um artigo de 2004, é exatamente isso que ele trata, de uma proposta expandida da ecologia, em relação a uma proposta restrita, ortodoxa, como ele trata, que é o que vem sendo tratado da ecologia. Então, a última pergunta, que seria o reducionismo ou o holismo a abordagem mais apropriada da ecologia? Aí eu trouxe uma ideia que tenta partir como uma alternativa, tanto a ideia do reducionismo, que seria analisar, então, as partes de um todo, e o holismo de analisar esse todo, sem considerar as partes, que é a ideia do sistemismo. Então, eu trouxe uma citação do filósofo argentino, Mario Bunghi, onde ele diz que o sistemismo, então, seria a cosmovisão segundo a qual o mundo é um sistema de sistemas, mais do que um bloco sólido ou um agregado de particulares. A ideia de bloco sólido seria o que normalmente é abordado pelo holismo, e o agregado de particulares seria a ideia do reducionismo. Então, seria uma alternativa entre essas, o sistemismo. Então, a abordagem sistêmica utiliza um modelo de um sistema material, como está ali, que seria, então, um modelo que considera importante avaliar os componentes do sistema, o ambiente relevante àquele sistema, a estrutura e os mecanismos subjacentes a esse sistema. Então, seria uma abordagem sistêmica para se utilizar na ciência em contraposição ao holismo ou reducionismo. Então, eu queria agradecer ao professor Aldo Merenas de Araújo, que foi meu orientador nesse trabalho, ao pessoal do Laboratório de Genética Ecológica, que foi onde eu fiz o trabalho. Os avaliadores do trabalho escrito, o trabalho de conclusão, que é parte, isso aqui é parte. Então, foi o doutorando da ecologia, Vinícius Bastazzini, e o professor Waldo Menegá, da URGS também. E aos organizadores do encontro de História, Filosofia e Teologia, pelo aceite da apresentação oral. Muito obrigado. Obrigado. Gostei bastante do seu trabalho, da análise que você faz, Cláudio, e queria falar algumas coisas para você refletir, pensar, a gente discutir. A primeira coisa é, você falou que esses livros são utilizados no ensino superior. Eu gostaria de saber como você chegou neles. Houve um levantamento mais sistematizado ou não. Posso elencar? Depois você vai ver o que pode responder. Em relação aos resultados, você fala da questão qualitativa e que há uma pouca inserção da história, da teoria, de modelos, como que, no contexto educacional, a gente poderia enfrentar essas lacunas, por exemplo. No quesito dos resultados quantitativos, você fala que você se baseou na questão de quantidade de páginas dedicadas a determinados assuntos, ou as organizações, população, comunidade, organismo. Você acha que a questão de número de páginas reflete a qualidade do conteúdo dentro do material? Também acho delicada a questão de falar de interações positivas e negativas, no contexto de interações, porque a gente tem vários estudos negando algumas teorias de que era uma relação do tipo negativa. E já tem estudos que falam, não, eles vão se beneficiar a longo prazo com a relação que, num primeiro momento, parecia negativa. Por exemplo, a gente tem aqui a questão de formigas que predam algumas espécies de vegetais, mas, no fim, há um benefício, no final da interação, há um benefício. Então, eu acho bem delicada essa questão de uma categorização de negativo positivo, embora a gente encontre isso em todos os livros, em todos os níveis de ensino na ecologia. E, você analisando quatro materiais e ainda encontrando lacunas, eu acho que está relacionada à questão da inserção também da história, da teoria, de modelos, como que um professor do ensino superior, ou mesmo esse que está sendo formado para ser um professor do ensino na educação básica, fundamental ou médio, poderia compreender a questão do uso de um livro didático sabendo dessas deficiências? Como que a gente sabe que, no Brasil, a gente usa muito material didático, um livro de fora a fora. Como que a gente lida, então, com isso sabendo dessas deficiências? Obrigada. E eu queria que você lembrasse a primeira pergunta. Desculpe. É como você chegou nos livros, como que você chegou nesses quatro, porque alguns são bem conhecidos, mas outros não. Então, assim, no Brasil como um todo, como que você fez o levantamento ou foi mesmo o que vocês usam lá? É, foi mais o que... Eu não fiz um levantamento sistemático, eu pensei nisso até. Daí, eu achei que era muito... estava muito claro que a gente utilizava, acabei não fazendo um levantamento sistemático. Mas, depois, eu pensei nisso também, depois, e fui olhar, por exemplo, no sistema, nas seleções para pós-graduação, utilizam esses livros. O Odum, acho que não, mas eu acho que está sendo utilizado cada vez menos. Mas, eu decidi incluir, pela tradição já de pesquisa que vem sendo utilizada, de ensino com o livro de Odum. Mas, eu não fiz uma avaliação sistemática de que o livro de Begon e o livro de Hickleff são bastante utilizados. O de Caim é novo agora, acho que é de 2010. Então, está sendo pouco utilizado, mas eu já vi vários professores falando de que gostaram bastante do livro e já vi que estão incluindo nas disciplinas. Mas, é um livro que é a tradução do português de 2011. Eu não sei se não é de 2011 ou 2012. Então, ainda não está sendo bem utilizado, mas eu imagino que vai ser um livro que vai pegar bastante na pós-graduação. Quanto à parte de ensino, eu não me ative muito porque o meu trabalho foi de bacharelado, inclusive. Eu usei os livros didáticos, mas foi de bacharelado. Eu não sei te responder exatamente, mas é um dilema que, mesmo fazendo o trabalho de bacharelado, eu pensava bastante. Como isso pode ser pensado para o ensino mas aí é isso também. Eu vendo lacunas nos livros que os próprios professores utilizam. Talvez seja um ensino superior. Pois é, pois é. Eu acho que uma discussão mais... Por exemplo, vários cursos de pós-graduação não têm uma abordagem filosófica, por exemplo. Então, isso dificulta também já receber como aceite de que, assim, não questionar o livro didático. Então, talvez, propósitos filosóficos que comecem a questionar como isso é utilizado, talvez, seria também um bom meio, assim, pensando institucionalmente. Ah, é, pois é. Eu acho que não reflete muito bem. Mas eu não sabia... Talvez seria um método que... Eu acho que deve ter alguma correlação entre a qualidade e o número de páginas, mas não... Pelo menos não sei se é bem a qualidade, mas a importância que ele dedica. Talvez um livro com outro autor tenha mais qualidade, talvez com um número um pouco menor de páginas, mas, talvez, em termos de importância que é dado para a ecologia, como, por exemplo, no livro de Begon ali, a maior parte, mais de 40%, foi dedicada à ecologia de comunidades, né? Eu acho que os autores são relacionados mais à ecologia de populações e de comunidades. O Dodum, bem mais de 40%, também, de ecologia de ecossistemas, que é o que ele trabalha. Então, eu acho que, por eles darem mais importância mesmo ao que trabalham, mais ou menos assim, e acabam influenciando também no próprio livro. A concepção deles, é. Ou mais a lista, é. Ah, tá, pois é. Bom, o que eu pensei nisso é porque é bem tratado também, né? Apesar de haver essas questões, é o que é tratado como interações positivas e negativas, mas, é, eu acho que talvez tenha algumas questões de interações que sejam dúvidas, assim, no sentido de agora parecer negativo, depois positivo, mas eu não sei se talvez a maioria ainda possa ser tratada, não sei se é um aspecto, é um aspecto a ser considerado, mas não sei se deixar de usar também seria o melhor, não sei agora, como uma tua proposta, talvez, né? Eu tentei ver isso mais pela questão de que, pensando também na ideia de concepção de mundo dos autores, aquela ideia de que já veio, já do século XIX, da natureza com unhas e dentes, né? e garras e aquela ideia de que há sempre uma competição, não no sentido metafórico, que nem o Darwin trata, de maneira geral, mas no sentido de que é sempre uma luta e sempre pensando em interações negativas, né? Então, eu pensei nisso e vi que é abordado assim, não sei se essa é a hipótese que explica, mas é uma possível, né? Então, eu pensei mais por isso, vendo que, bom, o que tem de mutualismo, o que tem de simbiose, o que tem de interações que são positivas, é muito pouco perto de competição, predação, né? Questões mais relacionadas a isso. Isso. De competição, é. Competição, é, é. Sempre a competição parece que está como um molde do, é. Obrigado pelas perguntas, eu agradeço. Claudio, queria te agradecer pela sua apresentação, foi muito boa. Na verdade, você trouxe uma informação que eu tinha esquecido de falar, do Odum, né? Que, na verdade, de todos os livros também que eu busquei na universidade, era o único que falava da relação humano-natureza. E, ao mesmo tempo, você também já falou aí um pouco sobre a questão de que ele é um livro um pouco estigmatizado, né? Os professores não gostam muito de utilizar ele, né? É, eu gosto bastante. E, ao mesmo tempo, você ressaltou ali de uma forma bem legal que ele, na verdade, ele trata do ecossistema, né? E ele trata dessa visão, não digo nem holística, mas sistêmica, enquanto que a grande parte dos professores eles estão buscando essa revisão mais reducionista ou mais voltada para aquilo que eles próprios estão estudando, né? Foi muito, né? Não é uma questão de... Estigmatização? É, também acho que não chega... É, a abordagem mudou. A abordagem dele é uma abordagem extrazinha. Sim. A abordagem é um outro que eu preciso da medicina. Isso não institui nenhum de qualidade e a preferência dos professores que estão utilizando mais um que outros, talvez, pelo menos, que a ciência tenha de falarmos mais para o organismo, a ciência biológica atualmente. Mas não tem um sentido pejorativo para essa visão de não usar atualmente o uso. Então, na verdade, a minha pergunta era o seguinte, se você incluiu no seu trabalho esse grau de aceitação dos alunos, se eles preferem, de fato, estudar por determinado livro ou outro, ou se essa questão de visões diferenciadas dos livros, ela é, de fato, muito clara. Eu não fiz pesquisa temática, não fiz com os alunos, com os livros mesmo, mas, basicamente, eu não tive nenhuma disciplina que utilizou o Odum, eu acho que a gente utilizou em ecologia de ecossistemas alguma parte de Odum, mas não foi o livro principal, por também ser já livro, por já ter novidades, também, a respeito que o livro de Odum é mais antigo, e o livro não trata. Ali, a edição é 2004, mas é uma tradução já de mais tempo. Então, eu não sei, daí não consigo comparar com o Odum por não ter colegas também que utilizaram esse livro, mas eu achei que talvez influencie bastante nos alunos essa diferença de importância que é dada. Por exemplo, se alguém vai ler o livro do Odum, o cara acha que a ecologia é uma coisa. Se o cara ler o livro do Begon vai achar que a ecologia é outra coisa, porque a importância dada, as áreas são muito diferentes, né? Então, essa variação aí grande, opa, desculpa, a variação grande eu achei que seria interessante tratar também, porque como não há uma única abordagem ou um consenso muito grande também a respeito das definições de ecologia, várias questões, eu achei que são bem, ainda estão bem frouxas ainda, sabe? Não tem uma perspectiva mais de consenso entre as áreas. É, na verdade, eu digo dessa forma porque, até complementando o que você estava falando, porque na minha formação, o Odum, ele tinha esse, ah, esse é um livro e tal, que fala de uma maneira X e Y, mas ele não é mais utilizado, ou ele é, tem outros livros que estão mais avançados, que veem as coisas de uma forma diferente, foi essa a minha posição, entendeu? E aí era essa a minha pergunta. A professora falou de, ah, a questão de, da própria mudança da ciência mesmo, é que, como ela falou, o Odum se baseava bastante em teoria de sistemas, que era algo que estava muito forte, né? E agora está menos, dá para ver que está bem menos. Então, também, a respeito do tipo de abordagem eles dão, associando ao que está em voga na época, né? Também tem, por isso também, acho que foi muito utilizado o Odum, porque naquela época estava bem, utilizando bastante essa abordagem dele. Acho que isso. Agradeço. Obrigada. O próximo trabalho, então, é a Eduarda Maria Schneider, Fernanda Aparecida. Obrigada, bem, Meliorate, Maria Júlia Coraza. E a Eduarda, que vai apresentar a formação continuada como espaço potencializador para uma percepção crítica da ciência, um estudo de caso referente a um curso de formação sobre história do movimento Eugênio. Continuando minha apresentação, meu nome é Eduarda Maria Schneider. Eu vou estar apresentando o trabalho realizado, que foi produzido aí em parceria com a professora Fernanda Aparecida Meglorate, da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, e com a professora Maria Júlia Coraza, que é professora da UEM, da Universidade Estadual de Maringá. A professora Fernanda foi minha orientadora durante o mestrado em Educação, que eu realizei na Unioeste também. Fiz minha graduação lá, e após. E aí o mestrado em Educação na linha de ensino de ciências com a professora Fernanda Meglorate. trabalhei com História da Ciência. E agora estou no doutorado na UEM, em Educação para Ciência, e continuo trabalhando com História da Ciência. Então, esse vai ser o propósito, foi o propósito aí do nosso trabalho. É uma parte do meu trabalho de dissertação de mestrado, que eu vou apresentar. Bom, falando um aspecto geral, eu realizei o mestrado entre 2011 e 2012. Trabalhei, então, na linha de História da Ciência com o contexto histórico do movimento eugênico. Todos conhecem? Alguém não conhece? Vou falar um pouquinho, não? Vou falar um pouquinho, então, aqui durante a apresentação. Como título do trabalho, nós deixamos a formação continuada, como espaço potencializador para uma percepção crítica da ciência. Um estudo de caso referente a um curso de formação sobre História do Movimento Eugênico. Então, como o título aí sugere, foi um trabalho realizado na formação continuada. Todos aqui, né, trabalhamos com a educação, né, com o ensino de ciências. E, se nós pararmos para observar, para estudar, para investigar um pouco sobre o ensino de ciências, nós percebemos aí que os principais documentos que regem a nossa legislação aí, a nossa ordem maior, né, do ensino de ciências, como, por exemplo, a lei de diretrizes e bases da educação, parâmetros curriculares. E no Paraná, especificamente, que nós temos as diretrizes curriculares do Estado do Paraná, eles vão abordar que, hoje, o foco principal aí da educação é a formação para a cidadania e para o trabalho. Então, observando aí, né, esse objetivo maior da educação, que é a formação para a cidadania, que é a alfabetização científica do cidadão, ou seja, formar, capacitar, né, habilitar aí o cidadão a formar competências, né, que vão possibilitar aí ele exercer a sua cidadania plena, né, de direitos e deveres, de compreender os fatores aí, né, as interações aí dos fenômenos naturais e sociais no mundo, eles vão pensarmos aí, né, em formar o cidadão crítico, consciente, né, de sua participação social, nós precisamos, então, pensarmos sobre como está a educação atual, né, como que nós estamos formando esses cidadãos, se eles estão mesmo, né, se nós, incluindo, né, cada um, cada indivíduo, se nós estamos aí preparados para compreender as questões da ciência, da tecnologia, da sociedade e essas interações aí que existem, né, que estão presentes no nosso dia a dia, tão presentes, né, como é a ciência e a tecnologia no nosso dia. Então, ao pensar nesse objetivo maior, né, da educação, nós precisamos, enquanto formadores aí, né, dos professores, né, enquanto formadores aí de indivíduos aí, né, que vão tomar suas decisões a respeito da ciência e da tecnologia, nós precisamos discutir e refletir sobre as relações ideológicas entre ciência e sociedade. Então, como o Levantinho afirma, tanto a ciência vai interferir, vai influenciar na sociedade, como a sociedade também influencia na ciência, né, no que os cientistas fazem, pensam e dizem, né. Então, nós precisamos aí elucidarmos as, algumas relações, né, as relações aí conflituosas, ideológicas entre ciência e sociedade. Pensando, né, lógico, na questão do contexto aí científico, né, que se dá aí, né, a produção da ciência, né, como uma produção humana realizada aí em um contexto sociológico, político, econômico e cultural, né, interferindo aí nas múltiplas dimensões da sociedade. Nesse contexto da educação como um todo, da necessidade aí da formação para a cidadania, da alfabetização científica, de formar um sujeito aí crítico, participativo das decisões sociais, nós temos aí tanto a legislação, né, quanto diversos pesquisadores renomados do ensino de ciências que vão, que nos afirmam, né, e nos apontam aí a importância da história da ciência. Então, seria ilusório aqui pontuar tantos pesquisadores, assim, como a Caldeira, né, Fernando Bastos, Nélio Biso, Fernanda Meglorati, milhões aí de pesquisadores da nossa área, né, citando, impossível citá-los todos, né, que vão colocar aí a importância da história da ciência para a compreensão humanizada da ciência, para que nós compreendemos a ciência como um processo, uma produção humana, né, aproximando aí as ciências aos seus aspectos ideológicos, éticos, culturais e políticos, né, e, consequentemente, possibilitar aí um ensino de ciências mais crítico e significativo. significativo. Significativo para todas as pessoas, pois um dos objetivos também da educação da ciência é aproximar aí o conhecimento científico do cotidiano de cada cidadão, né, então essa aproximação aí que nós precisamos fazer de relacionar, né, o que nós aprendemos em sala, na academia, né, em sala de aula, em eventos, em congressos, relacionar com o nosso dia a dia, com o nosso cotidiano, né, tornando aí o conhecimento científico significativo para a nossa vida diária. Nesse sentido, de visualizar aí a história da ciência como uma potencializadora para essas reflexões em torno da ciência, ideologia, da formação aí da necessidade da alfabetização científica, nós elaboramos, nós, eu e a professora Fernanda Meglorati, elaboramos durante o meu processo de mestrado um curso de formação continuada, que foi um dos elementos da minha pesquisa. Então, eu trabalhei com professores em formação continuada, além de outros, de outra parte ali da pesquisa, que eu posso falar depois. Mas, um dos focos, então, da pesquisa foi realizar, né, um curso de formação continuada com professores da rede estadual, da cidade de Toledo, Paraná, que é uma cidade que fica próxima à cidade de Cascavel, que é onde se localiza a União Oeste, né, um dos campos, o campus principal da União Oeste. E a pesquisa foi realizada na cidade de Toledo, nós também aplicamos o curso na cidade de Cascavel, mas a pesquisa que eu fiz análise dos dados, né, e eu utilizei aí na dissertação foi na cidade de Toledo, porque foi uma solicitação do núcleo de educação dessa cidade, tá. Então, foi aí um curso realizado em dois dias, contabilizando 16 horas de atividades, né, para esses professores que fizeram o curso de formação continuada aí, contabilizando, né, essas horas aí. O tema do curso foi o contexto histórico do movimento eugênico, que eu já vou falar um pouquinho, né. Por que foi utilizado, então, a eugenia, esse movimento eugênico escolhido aí para ser trabalhado? Ele foi escolhido devido à sua característica aí, à sua importância histórica e à sua característica em possibilitar aí as relações entre a ciência e a ideologia. Então, foi um movimento aí de um caráter ideológico aí, uma ideologia da classe dominante, que resultou aí em um movimento mundial. Esse curso, ele foi videogravado, transcrito na íntegra e teve aí sua avaliação amparada na análise de discurso. Então, nós utilizamos da análise do discurso da Eni Orland, né, 2007, onde ela coloca ali a importância do discurso, né. Então, todo discurso, né, ele se materializa aí na linguagem e a linguagem é uma das formas aí de ação dos sujeitos sobre o mundo. Então, utilizamos aí a análise do discurso devido à sua caracterização aí, né, de analisar o contexto de produção em que esses discursos são, né, reproduzidos, a formação discursiva e a formação ideológica dos sujeitos aí presentes na pesquisa. Falando um pouco, então, do tema do curso realizado, que foi a eugenia. A eugenia, ela foi cunhada por Francis Galton, na Inglaterra, no século XIX. Francis Galton, para quem não conhece, ele era primo do Charles Darwin, então ele viveu aí no mesmo contexto, né, na Inglaterra. E o Galton, observando aí o contexto mundial, né, e também as condições sociais da Inglaterra, né, que a Inglaterra estava passando por aquele período histórico, bem como também as investigações aí já sobre as considerações, né, sobre a transmissão das características hereditárias, que na época, né, não se tinha conhecimento ainda sobre a estrutura molecular, né, da molécula de DNA, do DNA, conceito de gene, nada disso, mas já se tinham muitas especulações sobre como as características eram transmitidas, né, aí durante as gerações. Inclusive, a prática aí, né, de observar, de selecionar já algumas características em detrimento de outras, eram já utilizadas aí há bastante tempo, né, e principalmente na agricultura, tá. Então, o Galton, observando essas condições aí, né, como que estava aquele momento histórico na Inglaterra, grande ampliação das indústrias, né, período aí da Rainha Vitória, né, conhecida como Era Vitoriana, em que há grande aumento aí, né, a grande multiplicidade de indústrias, fez grande parte da população migrar, né, do campo para a cidade, do interior para a cidade, isso gerou aí condições insalubres, né, muitas má condições de trabalho, de moradia, doenças, né, e diversas condições aí depredantes, né, de desumanas mesmo, de condições sociais e de trabalho, né. E aí também, o Galton, ele foi bastante, a teoria do Galton foi bastante influenciada pelo economista Thomas Malthus, cuja, a ideia dele lá do século 1700, né, que a população, ela cresceria aí em progressão geométrica e a produção de alimentos em progressão aritmética. Então, em poucos anos, faltariam aí alimentos, né, e condições, né, mundiais para tal tamanho, né, aumento populacional aí. E também das especulações sobre as características hereditárias. Então, não se conheciam ainda, né, não se tinha, na época aí de 1800, né, a teoria cromossômica, a elucidação da molécula do DNA, o conceito de higiene, e tudo eram especulações, né, na época ainda prevalecia-se a teoria das gêmulas, né, que já se imaginava que era responsável uma partícula, né, que o corpo, então, os organismos produziam diversas gêmulas, e essas gêmulas, então, né, seriam transmitidas de geração a geração. Porque se observava, né, que de uma forma ou de outra eram transmitidas, né, características, né, fenotípicas. Então, o Galto, na época, ele utilizou aí dessas características, dessa fundamentação, e buscou ainda fundamentar, né, a sua ideia, a sua teoria, em prol de propor uma ciência mesmo, né, a ciência que estudaria, então, são os princípios que poderiam melhorar ou aperfeiçoar as qualidades inatas da espécie humana. Então, na época, foi mesmo reconhecida como uma ciência biológica experimental em prol do aperfeiçoamento humano. O Galton cunhou o termo e desenvolveu a sua teoria a partir também da publicação do Darwin de 1859, né, na sua, então, utilizando-se aí também da teoria da seleção natural. E a, o termo eugenia e a sua teorização, ele publicou em 1883, no livro dele, Inquéritos sobre as Faculdades Humanas e suas, e seu desenvolvimento. Então, foi aí, nessa época, né, a partir de 1860, 1880, que ele começou a desenvolver suas ideias. E também, na época, era um discurso amplamente divulgado, né, na Inglaterra, na Europa como um todo, né, nos Estados Unidos também, a questão dessa especulação mesmo, né, de como as características seriam transmitidas, e aí muito, se tinha também o discurso da elite, né, o discurso da classe dominante, de que, para justificarem aí a sua, o seu poder, a sua dominação, eles precisariam de um discurso ideológico afirmativo, de que as suas características seriam melhores, de que eles seriam mais aptos a governar, a liderar, né, a população humana. Então, aí, e tomar as decisões aí pela população de uma forma geral, né. E vocês acham que no Brasil, será que chegaram essas ideias aí de considerar pessoas mais aptas, menos a... Porque daí, Galto, né, e seus divulgadores aí da sua teoria afirmavam que a população, ela se caracterizaria ali, então, pelos aptos, as pessoas aí de classe dominante, que possuiriam aí as melhores características, que seriam os mais aptos aí a tomar as decisões, a governar, a tomar as decisões aí, né, da população. Os inaptos, né, que seriam os trabalhadores, que seriam as pessoas que poderiam, né, ser domesticadas, que poderiam ser aí de alguma forma lidadas, né. E os totalmente inaptos aí, né, que não teriam condições aí para viver, né, que não estariam em condições de deixar indescendentes, de reproduzirem. E no Brasil, sim, essas ideias aí chegaram no Brasil, né, e a Eugenia, o movimento eugênico, ele foi muito difundido no Brasil no início do século XX. Não sei se vocês chegaram a ter conhecimento, já sobre essas ideias, mas, inclusive, no Brasil, foi elaborado aí um periódico só para a divulgação das ideias eugênicas aí, impresso no Rio de Janeiro, entre os anos de 1929, 1933, né, com a iniciativa aí do médico e eugenista Renato Kell. O movimento eugênico, ele teve muito relacionado também à ideia do branqueamento, né, no Brasil, à divulgação aí da ideia de que a miscigenação no Brasil, ela levaria ali à degeneração da população, que seria uma péssima, nacionalidade, geraria uma péssima nacionalidade, né, para o Brasil. Então, foi bastante difundido, né. Nesse boletim, então, eles aproveitavam para divulgar as ideias eugênicas, como que seriam essa, quais seriam os aspectos sociais da eugenia na Inglaterra, nos outros países, questões sexuais, de orientação sexual, né, e várias ideias aí sobre a eugenia. No entanto, como vocês podem ver, até no Brasil, essas ideias foram divulgadas após a Segunda Guerra. Com o movimento da Segunda Guerra e o Holocausto, as atrocidades provocadas pelos ideais nazistas, que, quando vieram à tona, a eugenia e essas ideias da idealização de um perfil, de um biotipo ideal, foi totalmente condenada, tanto científica quanto eticamente. Lógico, após as atrocidades do Holocausto e da publicação dos direitos universais humanos, não tinha mais fundamentação. Mas aí nós nos enganamos e somos ingênuos ao pensar que a eugenia e a idealização do melhoramento humano, de características melhores que outras, desapareceram. Não desapareceram. E esse ideal do aperfeiçoamento humano, que era um dos objetivos, uma das metas da eugenia, continuou a ser vinculado pela ciência de outras formas, de uma maneira meio um pouco, nós podemos dizer, camuflada. Como, por exemplo, a corrida, a grande preocupação em elucidar como as características são transmitidas, qual a molécula responsável e a possibilidade de interferir diretamente no DNA. Se hoje nós pensarmos nas notícias que a mídia divulga constantemente com relação à interferência do material genético, a determinadas escolhas de características, nós estamos pensando em ideias eugênicas. Então, vou falar um pouquinho do curso. como eu falei, ele se desenvolveu em dois dias com 16 horas com os professores da rede de uma cidade do Paraná. Então, o curso iniciou-se com um questionário inicial para coleta de dados sobre o conhecimento científico, história e filosofia da ciência, eugenia, formação de professores e tal. Após esse questionário, foi realizado um debate sobre técnicas de manipulação genética, melhoramento genético e predisposição a doenças genéticas. Após esse debate, foi feita uma discussão da reportagem Como Fazer Super Bebês. Essa reportagem, ela traz a divulgação, foi uma publicação da revista super interessante, trazia divulgação de muitas já possibilidades, como eles chamam, para escolha de determinadas características e silenciamento gênico para não expressão de determinada doença genética ou para possibilitar um melhoramento da espécie humana à extinção de doenças genéticas. e após a leitura e a apresentação de 20 artigos originais, fontes primárias, publicadas no Boletim de Eugenia de 1929, 30 e 31. O Boletim, acho que eu não falei anteriormente, ele foi publicado até 1933, mas nós conseguimos os exemplares apenas desses três anos na casa, no museu, na casa de Oswaldo Cruz do Rio de Janeiro. Então, a outra parte dessa pesquisa foi também fazer uma análise do discurso desses boletins publicados nesses três anos. Vou acelerar um pouquinho. No outro dia do curso, foram retomados então os debates sobre realizados no primeiro dia e aí foram distribuídos vários trechos originais sem identificação de alguns autores que subsidiaram o trabalho do Galton, como por exemplo Darwin, e Lamarck. Então, nós pegamos alguns trechos originais para trabalhar a fundamentação do Darwin, do Lamarck e do Galton e demos para os professores analisarem e pensarem se eles já conheciam essas ideias e a quem se reportava. E nós tivemos uma grande surpresa que há bastante conflito sobre as ideias, tanto que muitos, como os professores pensavam, por exemplo, lei do uso e desuso, herança dos caracteres adquiridos, totalmente, diretamente ligada a Lamarck. E aí, quando eles acabaram entrando em conflito, quando pegaram lá uma parte, um trecho da obra de Darwin e vê o Darwin se referindo a Lamarck, eles tinham esse conflito. Lamarck, Darwin e Darwin aquela questão conflituosa mesmo desse conflito de não se interagirem. Aí, a apresentação do conteúdo teórico da eugenia, então, para elucidar a questão teórica, a fundamentação histórica sobre o movimento, como foi realizado, a questão da prática social realizada em prol da fundamentação eugênica, quais foram as implicações do contexto social e econômico que influenciou. E aí, foram trabalhados dois filmes apresentados como possibilidades para os professores trabalharem em sala de aula. O propósito do curso, já que era discutir as questões da importância da história da ciência em sala e a prática pedagógica e para a prática pedagógica, nós pensamos, vamos investigar se os professores trabalham história da ciência, veem aí como uma abordagem importante para a sala de aula, para a sua prática pedagógica e se eles trabalhariam, então, com esse movimento que gerou aí uma ideologia totalmente preconceituosa, racista, discriminatória da época e que, se não tomarmos as devidas providências, os devidos cuidados, com uma formação crítica, realmente uma alfabetização científica sobre para onde estamos caminhando hoje, poderemos novamente estarmos difundindo ideias preconceituosas, racistas. Então, os dois filmes trabalhados foi o Gataka, Experiência Genética, alguém conhece? Não, não dá tempo para interagir, não é bom? Ah, já, vamos. Então, o Gataka, ele traz aí, é um filme muito interessante, falar só um pouquinho, ele trata aí do nascimento de dois irmãos, um, então, concebido com métodos naturais e outro com métodos artificiais. Então, ele trata de uma questão futurista aí, de que as pessoas não podem mais ter filhos por métodos naturais, e sim, agora, totalmente pela orientação genética, pelo aconselhamento genético aí, de ter as futuras gerações. E o outro filme, Homo Sapiens 1900, que também trata da questão histórica da eugenia, também nós temos um pouco a relação com o Stefan Gold, que trata aí dessa idealização de um aperfeiçoamento humano, desse caminho aí para promover um biotipo ideal. e aí foi feito o debate sobre os filmes e como os professores trabalhariam esse movimento em sala de aula em relação à engenharia genética, às biotecnologias que nós temos na atualidade. A análise dos dados, então, possibilitou aí, nós fizemos a análise do discurso, do desenvolvimento do curso, além da análise do questionário, que aí, após as atividades, foi passado outro questionário sobre as mesmas questões. Então, sintetizando, para a pesquisa, para a apresentação do trabalho aqui, foi possível visualizar, então, a importância do conhecimento sobre a história da ciência e sua utilização na sala de aula. E aí foi interessante, porque a análise do discurso nos permitiu ir além do discurso. E aí os professores, assim como nós também, nós temos muito essa questão de falarmos, de distribuirmos aí o discurso de que, sim, a história da ciência é importante. Ah, porque é importante? Ah, porque os renomados pesquisadores da área vão estar afirmando que a história da ciência é uma importante abordagem para o ensino. E também porque a legislação está lá escrita que é importante, né, as nossas diretrizes do Estado do Paraná têm lá umas cinco páginas falando da história da ciência, de sua importância, de como utilizá-la, né. Então, lógico, é um discurso disseminado pelos professores. Agora, conhecem, trabalham, aí já vem outra questão, né. A condição de produção implica que os professores afirmam que é importante, mas se já utilizam, né, se conhecem um pouco da história da ciência, e aí nós tivemos falas, assim, brilhantes, né, que infelizmente o tempo não cabe aqui no encontro, mas, assim, questão de falar, ah, mas a história da ciência não tem um livro, né, a gente não tem um manual aí sobre a história da ciência, sobre a história da biologia, como tem na matemática, ou como tem, então, histórias assim, né. Reconhecer que o discurso eugênico não desapareceu no cenário mundial, e que pode aí estar vinculado, né, às novas tecnologias genéticas, à questão da possibilidade de interferência, né, direta no material genético, de escolha de características, e tal. E aí, a dimensão histórica e socialmente aí contextualizada da ciência. Então, ao pensarmos aí na importância, né, da gente ter essa visão crítica da ciência e ideologia, né, do contexto aí social, político, econômico, cultural, onde a ciência é produzida, nós precisamos possibilitar aí essa visão na alfabetização científica em todos os níveis da educação, seja na educação infantil, na educação básica, na educação superior. Aqui algumas referências que eu utilizei, e muito obrigada. Não passou, dourado. Apesar de ser dez e meia, as guardas estão sendo meia hora. Então, a gente teve uns dez minutos para as sessões, para ela, mas tá, a gente vai dar serviço, para você se localizar. Não precisa botar aqui? Vai. Duda, eu vi que no seu trabalho você trata a eugenia como um movimento ideologicamente discriminatório, enfim, e você define muito bem tanto o contexto social quanto o político que esse movimento foi engendrado. Daí, hoje, quando a gente olha para o contexto contemporâneo, como é que você vê, por exemplo, a questão da terapia gênica, você associa ainda a terapia gênica com essa concepção pejorativa ainda como sinônimo de uma idealização de estereótipo e tal? Porque como você tratou essa concepção da eugenia num curso de formação continuada e a gente sabe que ideologicamente a gente vai influenciar os professores, será que tratar só esse contexto histórico que você abordou muito bem não interfere nessa questão de como a terapia gênica é vista hoje e eu acho que não tem só o lado pejorativo, entendeu? Eu acho que a gente não... Não sei, assim, como você viu isso, se você tratou, pensou em tratar, entendeu? Ou se você... Foi abordado nas discussões, assim, lógico, nós não podemos tirar o método do avanço da ciência e da tecnologia em prol da... É como nós pensamos hoje, né? Ah, mas você vai, por exemplo, se você tiver casos de doenças genéticas na sua família ou se você souber o caso clássico desse ano, né? A tirada da mama da Angelina Jolie, né? Para não expressar o gênio, né? BRK1, BRK2 lá. Então, por exemplo, essa possibilidade que a tecnologia nos possibilita hoje, lógico, nós não vamos tirar o mérito de que essa tecnologia é importante, possibilita. no entanto, nós precisamos ter uma percepção crítica, né? De como eu vou utilizar, se eu vou utilizar, se eu não vou, né? O que vai gerar, né? O que pode gerar, né? Eu ter aí um filho, né? Por meios artificiais, né? Por escolha de determinada característica, né? Ou mesmo do sexo, porque, por exemplo, na fertilização artificial, a gente já tem a possibilidade de escolha, né? Então, aí, se você vai utilizar ou não, o que acontece, né? Tem um caso na China, por exemplo. Na China, durante muito tempo, as mulheres eram menosprezadas e quem tinha, né? Filhas e mulheres, né? Acabavam tendo que ter só uma ou então, né? Por quê? Porque, como não tinha aposentadoria, os filhos que deveriam cuidar, né? Os filhos homens que seriam os responsáveis pelos pais na velhice. E aí, as filhas meninas, então, eram totalmente ou eram abandonadas ou eram sacrificadas e tal. Então, essa escolha aí, seja de gênero, seja, né? De característica fenotípica aí, é... Nós temos que ter um certo cuidado, né? A respeito. Oi. Eu também sou lá da UEM. Sou coordenado também pela Maria Júlia. Sou do PIBID. E queria fazer um comentário a respeito do que você falou das diretrizes do Paraná. Comparativamente com as outras as outras tendências educacionais no Brasil, as diretrizes do Paraná, elas me parecem muito pós-modernas. E, para mim, isso é um ponto negativo. Você conhecendo a Maria Júlia, conhecendo o pessoal que trabalha com ela, eles trabalham sempre em torno dessa perspectiva. Mas, eu sou mais da visão do professor Ricardo, que falou ontem, né? Que a verdade da ciência está lá, nós que ficamos girando em torno dela, tentando encontrar uma abstração que represente ela melhor. E eu tenho uma dificuldade com isso. a respeito dos dados que você utilizou, uma sugestão de aumentar o tempo de análise. Porque é uma análise histórica. Você falou da Inglaterra no século XVIII, aliás, no século XIX, e até no começo do século XX aqui no Brasil. Mas, se a gente for pensar a eugenia, mesmo sem ter os conceitos de caracteres adquiridos, sem a visão científica, a gente pode encontrar ela até naquele caso clássico de Esparta, onde se descartava... Na minha dissertação eu trato. Trato desde a época que eu tive que fazer um recorte aqui para o evento. Me parece que é uma constante na história humana a eugenia. Até agora, no final dos anos 90, nós tivemos uma limpeza étnica na África. Eu não me lembro agora o nome do ditador, mas dá para se encontrar esses dados. Uma limpeza... Ele não tentou, ele fez a limpeza étnica. me foge agora o lugar exatamente. Mas a minha pergunta é assim, a respeito de padrões de beleza. Será que a cristalização dos padrões de beleza a nível global, na nossa geração, nas últimas décadas, isso não pode ser considerado um movimento eugênico também? Como que é o seu nome? Bruno. Bruno, sim. Por exemplo, na dissertação, nós abordamos toda essa questão histórica já dos padrões de beleza, por exemplo, na Grécia Antiga, da questão dos exércitos, de formar bons exércitos para a cidade de Esparta, tanto que os chamados degenerados ou com alguma deficiência já, eles eram sacrificados nessa época, porque precisava-se de homens e mulheres fortes o suficientes para compor os exércitos. Então, sim, a gente abordou essa questão histórica maior e mais ampla, mas focalizamos, lógico, na parte do século, uma parte maior do século XIX e XX, que é o contexto mais próximo de análise. E aí, essa questão de uma idealização de um padrão de beleza também foi abordada até pelos professores e por diversos autores que colocam que o padrão de beleza, essa idealização de nós excluirmos as síndromes, principalmente as síndromes genéticas, de termos essa possibilidade da tecnologia de diagnosticar precocemente e de evitá-la, de evitar as síndromes, é uma questão envolvendo. Então, lógico, tem os seus benefícios e méritos, mas também tem a questão de para onde estamos caminhando, o que essas novas, o que a engenharia genética já é possível, já nos capacita para fazermos e em que medida, quais serão a bioética envolvida, as questões éticas e culturais e sociais e o que é esse melhor? Qual será esse contexto do melhor humano, da melhor característica, do ideal de beleza? O que é beleza para um, o que é beleza para outro? Até porque a parte de engenharia genética e melhoramento da população, os padrões de beleza são estabelecidos pelo... Eu estabeleço o meu próprio padrão, quero dizer, vou ser um pouco reducionista, mas o modelo da Suécia é o que eles consideram bonito, mas eles estabelecem isso para o mundo todo. Isso não necessariamente... É uma imposição de uma determinada cultura. Mas, quero dizer assim, isso não necessariamente nos entrega uma melhoria adaptativa, não tem uma finalidade, isso que eu quero dizer. Oi. Eu vou roubar a ideia da Ana Caldeira e fica mais prático falar daqui. Pronto. Bom, então vou... Quero começar, então, agradecendo muito a presença de todos. Quero agradecer também a BFIB pelo convite para estar aqui nessa mesa. Quero cumprimentar meus colegas de mesa, quero dizer da minha alegria de ter planejado essa atividade. Está difícil de ouvir? Alô. Agora sim? Então, eu comecei agradecendo muito a BFIB pelo convite. Agradecer muito a todos vocês por estarem aqui nesse auditório. A gente teve... Vocês viram alguma mudança no programa? Porque consta como auditório, então a gente sabe que as pessoas estão procurando a sala. lá é... Enfim. Mas nós vamos começar por causa do horário mesmo, para não atrasar muito a mesa. Mas eu quero, enfim, agradecer muito a Fernanda Brando pela coordenação dessa mesa e cumprimentei meus colegas de mesa falando da minha alegria em ter planejado. Enfim, nós conversamos em momentos anteriores sobre o que iríamos falar, o que nós iríamos abordar. E a ideia, então, é que eu comece falando... Eu fiz uma retomada de uma conversa que eu tive com professores da Unesp há anos atrás. E, enfim, localizei nas figuras de Darwin e Wallace duas imagens, duas metáforas interessantes para a formação, para discutir currículo de formação de biólogo. Quero compartilhar com vocês, então, algumas dessas desses pensamentos. Então, a primeira coisa é retomar aquilo que, para nós, é a grande referência normativa. Então, é um parecer do Conselho Nacional de Educação, é esse parecer em 1301, foi aprovado na Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação em 2001 e que diz, então, que o biólogo tem um papel preponderante nas questões que envolvem o conhecimento da natureza e que os cursos de formação têm que ser, têm que ter uma perspectiva evolutiva. Então, o parecer destaca muito o papel da evolução biológica nos currículos de formação inicial do biólogo. e fala também que especial atenção deve ser dedicada ao estudo das relações estabelecidas pelos seres humanos, está certo? Então, discute um pouco, amplia a ideia da natureza, enfim, reconhecendo, então, a sua especificidade e diz, então, abordagens os conhecimentos biológicos não se dissociam dos sociais, políticos, econômicos e culturais. É um parecer que está disponível na internet, se vocês votarem parecer, o número do parecer no Google, vocês vão achar. enfim, é um parecer muito interessante porque ele trouxe uma lógica nova para a formação do biólogo, inclusive, mais adiante, discute a importância da inclusão da história de filosofia da ciência na formação inicial, etc. Bom, o que é importante destacar em termos de ruptura, em termos de, enfim, por que essa lógica de formação trouxe inovações? Por que? A questão evolutiva está ligada a um novo paradigma científico. Então, a biologia, aquilo que a gente poderia chamar de biologia até o século XIX, enfim, mesmo que o termo tenha sido criado nesse mesmo século, mas, digamos assim, aqueles que estudavam os fenômenos naturais, do mundo biológico, enfim, tinham como, digamos, ações centrais nomear, classificar e descrever. Isso era o que fazia o botânico, isso era o que fazia o zoologo, quer dizer, não se pensava em ir além dessas três ações. Enquanto que o paradigma, o novo paradigma científico que a evolução acaba trazendo, e aí não é exatamente em Darwin, nós podemos falar da perspectiva evolutiva já desde o final do século XVIII com Buffon, enfim, com outros pensadores que começaram a introduzir a ideia, mas, de qualquer maneira, essa nova ideia acaba demandando outras ações que não nomear, classificar e descrever. E, nesse sentido, mesmo que outras figuras sejam importantes também, nós não possamos dispensar outros pensadores, Darwin e Wallace são figuras centrais. Eu quero explicar por quê, como é que eu estou usando essa metáfora. Então, para Darwin, o tempo geológico é muito extenso. Darwin fez, inclusive, na primeira edição da Origem das Espécies, ele acabou introduzindo explicitamente uma previsão geocronológica da idade absoluta de um extrato geológico lá da região onde ele morava. Enfim, mas que era uma região muito estudada e foi por isso que ele escolheu essa região, que era uma formação do Cretáceo, uma formação do Cretáceo e ele estimou a idade daquela formação em 360 milhões de anos. Então, mais de três vezes acima daquilo que se reconhece hoje em dia. Então, não há dúvida que o tempo geológico para Darwin é muito extenso, é uma coisa muito importante. Para Darwin, os processos que se aplicam aos seres vivos em geral se estendem ao ser humano de uma maneira muito próxima, não idêntica, mas muito parecida. Enfim, Darwin vê na sociedade humana e explica à sociedade humana, se vocês pegarem, inclusive, desde a questão de maltos, enfim, dos ritmos de crescimento de populações e de que, quais são as tendências matemáticas e as consequências disso, vocês vão ver que, enfim, tendo uma visão mais ampla de Darwin, você consegue perceber que a sociedade humana acaba sendo explicada, enfim, de uma maneira muito semelhante àquela maneira como se explicam as sociedades animais, enfim, de outros seres vivos. e Darwin insiste muito de uma maneira, mesmo que alguns digam que é um pouco ambígua, mas, enfim, acho que o que prevaleceu pelo menos como ideia, principalmente em epítetos como Deus ou Darwin, certas dicotomias desse tipo, Darwin, muito claramente, dispensa uma mente criadora, quer dizer, embora ele tenha também se referido ao criador, até mesmo na edição, eu fiz um trabalho recente onde eu tive a pachorra de contar o número de menções ao criador que Darwin incluiu na origem das espécies na última edição na qual ele mexeu, que ele mexeu muito, ampliou muito, quer dizer, não se pode falar de um Darwin imaturo, de um Darwin sem tempo, de um Darwin, mas que é a edição de 1872, a sexta edição, e é impressionante ver, ele tem mais de 10 citações sobre o criador, fala do criador, em contexto, no contexto aonde, de fato, ele quer se referir a isso, mas, apesar disso, digamos, isso é pouco conhecido, isso, eu nunca vi um pastor evangélico falando das referências ao criador na origem das espécies, quer dizer, o que a gente ouve é justamente o contrário, não é? Enfim, e essa imagem é uma imagem que contrasta bastante com a imagem de Wallace, onde Wallace fala, então, de um tempo geológico, embora de início, digamos assim, o jovem Wallace tivesse concordado com Darwin na necessidade de um tempo geológico muito extenso, em anos, enfim, o Wallace maduro, o Wallace que, vamos dizer assim, prevaleceu, foi o Wallace que acabou mudando de ideia sobre a extensão do tempo geológico e admitindo, enfim, admitindo certas críticas, a procedência de certas críticas, principalmente do Lord Kelvin, que insistia muito fortemente na impossibilidade de um tempo geológico tão extenso quanto aquele requerido por Darwin. A obra de Wallace também traz muitos elementos, ele discute de uma maneira muito clara, e não só na obra dele, mas também na atuação política de Wallace, como que os processos naturais não podem ser estendidos diretamente para explicar a evolução humana. Muitos dos argumentos, enfim, soam um pouco estranhos hoje em dia, mas de qualquer maneira, ele acabou revelando uma certa misoginia ao falar sobre por que a mulher tinha o cérebro do tamanho do homem, mas, enfim, apesar disso, nós podemos dizer que ele acaba dissociando a questão, ele acha que a seleção natural não atua no ser humano da maneira como atua em outros animais vegetais. Ele também faz uma distinção bastante importante entre as causas que explicam as sociedades animais e as sociedades humanas. Ele passou um tempo no arquipélago Malayo, onde ele dizia que não havia pobreza, não havia criminalidade, não havia os problemas que Londres tinha naquela época. Londres, naquela época, era alguma coisa como São Paulo, a cidade de São Paulo, hoje em dia, onde você pode ser assaltado em qualquer esquina a qualquer momento do dia ou da noite. Quer dizer, enfim, e ele dizia que é a mesma espécie, é o mesmo tipo de indivíduo que está se relacionando. Então, claramente, ele dizia que não há como atribuir isso a algum fenômeno, a alguma lei biológica, a alguma lei natural. E, ao mesmo tempo, vocês devem conhecer também, é muito conhecida, a dimensão que Wallace atribuía ao sobrenatural. Ele chegou, inclusive, a levar Darwin para as sessões espíritas, para que ele se convencesse do espiritualismo. Enfim, ele teve um tipo de... E, com a idade, isso foi se tornando cada vez mais importante nas maneiras de ver o mundo de Wallace. Isso tem um corte, digamos, a partir de 1866. O origem da espécie é de 1859. Então, a partir de 1866, isso fica muito claro na trajetória de Wallace. Então, portanto, nós estamos... Ele morreu em 1913. Então, nós poderíamos ver que daí não foi pouco tempo que ele teve para refletir sobre isso. Está certo? Quase 50 anos. Enfim, de maneira que eu estou tentando estabelecer duas referências metafóricas de certa maneira contrastantes. Está certo? Estou dizendo que se nós temos hoje que, até como uma diretiva normativa, adotar uma perspectiva evolutiva nos cursos de formação, duas referências centrais para a evolução hoje em dia no mundo inteiro, enfim, nós temos duas referências que não apontam exatamente para o mesmo lugar. Está certo? Então, nós temos algum tipo de... Enfim, temos um espectro de possibilidades que são apresentadas por essas duas figuras centrais no pensamento evolutivo. Então, nós vamos ter que, enfim, opinar, quer dizer, o curso de biologia e a atuação do biólogo vai necessariamente abordar questões que dizem respeito à natureza, porque, enfim, a biologia, como, enfim, se se ocupa dos seres vivos, vai se ocupar muito claramente das situações nas quais os seres vivos, enfim, ocorrem naturalmente. Enfim, e a discussão sobre o que é a natureza, o que é uma coisa natural, mas o biólogo é uma das primeiras vozes a serem ouvidas nesse processo. E hoje, enfim, isso tem a ver com a dimensão social, quer dizer, nós temos que combinar entre nós o que nós vamos chamar de natureza, o que nós vamos chamar de natural e o que nós vamos chamar de não natural ou artificial. E é muito interessante, basta passear no supermercado hoje para poder colher elementos muito interessantes sobre o que são produtos naturais, o que são produtos orgânicos, o que são produtos biodinâmicos, então, eu tenho já certificação do Ministério da Agricultura sobre produtos biodinâmicos. Enfim, não vou entrar em detalhes, mas é uma coisa muito interessante, mas do ponto de vista econômico, extremamente importante hoje em dia. Bom, a perspectiva evolutiva, ela tem que ser vista como, eu estou em 12 minutos, então, eu vou correr, viu, gente? Então, ela tem que ser vista como um processo histórico, evidentemente, eu não estou querendo dizer que eu tiro duas fotografias do passado e, com isso, eu pretendo estabelecer uma metáfora que seja útil para pensar um currículo. Então, nós temos que pensar que a ideia de tempo geológico é uma ideia que é necessária para pensar a evolução e que essa ideia não é uma ideia simples. Muitas vezes, os currículos pressupõem que você, e eu vou, enfim, a gente pode depois discutir isso, mas o tempo dedicado à geologia, à paleontologia, está cedendo lugar muito rapidamente nos currículos para estudos de fenômenos microscópicos, moleculares, enfim, e que isso, do ponto de vista de que a gente tenta fazer um paralelo histórico, isso é um contrassenso, porque nós levamos muito tempo, a humanidade levou muito tempo para entender o que era o tempo geológico. Enfim, a biologia nasce, de certa maneira, a partir da própria geologia. Bem, então, nós temos, eu quero chamar atenção aqui para o fato de que a perspectiva evolutiva acabou ganhando muito um aspecto reducionista, e esse aspecto reducionista aponta para aspectos moleculares, e isso, enfim, de certa maneira, se contrapõe a uma dimensão macroevolutiva que parece ter uma importância cada vez menor nos currículos da biologia. Então, a teoria do currículo nós podemos dizer, eu então visitei agora um autor inglês que coloca uma discussão muito interessante, ele fez uma palestra na faculdade no finalzinho do ano passado, e nós acabamos publicando essa palestra, vou mostrar a referência para vocês, ele discutiu o currículo de uma maneira muito interessante, e ele fala, então, de duas tendências dentro da teoria do currículo que não podem se dissociar, e que, segundo ele, ele conhece muito bem o currículo inglês e também, parcialmente, o currículo dos Estados norte-americanos, ele diz que essas tendências têm se afastado, e uma tem prevalecido sobre a outra. Que, em primeiro lugar, o currículo tem um papel evidentemente normativo, está certo? Ele fala do que nós devemos fazer, traz normas, mas, ao mesmo tempo, a teoria do currículo fala que, em si, o currículo, ele determina, ele influi na sociedade, ele influi na maneira como esses profissionais que se formam, essas pessoas que se formam, seja na educação básica, seja na superior, vão atuar na sociedade. Então, ele tem um papel crítico também. Então, e o papel normativo está diretamente relacionado com a dimensão técnica, com aquilo que, com as habilidades que se exigem, com as habilidades e competências que se exigem desse profissional. Então, e evidentemente que se você exige muita técnica, você vai ter, você acaba conferindo um papel muito grande, um destaque muito grande para o papel normativo. E o papel crítico acaba perdendo espaço. Enfim. Então, o papel crítico, por sua vez, está relacionado com a análise da realidade social. Quer dizer, se você não tiver o currículo sendo exercido num espaço que tem, que é objeto de reflexão dentro da sua explicitação, dentro daquilo que se faz dentro da instituição formadora, enfim, você não tem o espaço para fazer essa crítica. Então, e como nós vimos, as perspectivas de Darwin e Wallace são distintas na análise da realidade social e também nas demandas da técnica. E aí, nós vemos, voltando agora para o documento das diretrizes curriculares nacionais para a formação dos biólogos, então, ele fala que o biólogo deve conhecer a diversidade, a biodiversidade, relações filogenéticas e evolutivas e reconhecer formas de discriminação racial, social, de gênero, etc., que se fundem, inclusive, em alegados pressupostos biológicos. existem fundamentos, existem fundamentos, se utilizam fundamentos pretensamente biológicos para justificar certas práticas sociais e que faz parte da, enfim, do nosso currículo, daquilo que nós temos como obrigação curricular discutir essas questões nos cursos de formação inicial. Bem, então, por fim, eu acho, o que eu trago para a reflexão aqui é que a gente possa refletir sobre esses papéis críticos e normativos nos currículos do curso de ciências biológicas, percebendo, enfim, discutindo essas duas dimensões, enfim, o que tem na prática ocorrido, porque ao ler o documento a gente tem uma sensação, mas e na prática, aquilo que os cursos de formação efetivamente fazem, o que nós podemos perceber, então, como resultado disso. E é interessante, eu defendo, então, que essas duas imagens de Darwin e Wallace sejam imagens metafóricas interessantes nessa discussão, porque, além de tudo, foram dois pensadores tão diferentes, tão diversos, mas que se mantiveram amigos por toda a vida. Então, é muito interessante, até em 1809, o Wallace já velhinho, quando houve a celebração do centenário do nascimento do Darwin, o centenário da publicação do origem da dispensa, ele estava lá, junto com a família, os parentes, os descendentes do Darwin, e tal, ele foi uma pessoa que, e quando pôde escrever, então, foi pedido que ele escrevesse um grande livro para sintetizar todo o pensamento evolutivo, Darwin já tinha falecido, ele escolhe para o título do seu livro Darwinismo. Enfim, acho que isso é bastante emblemático do tipo de relação que se estabeleceu entre esses dois pensadores. Então, Fernanda, é isso que eu queria, mostro para vocês, então, a referência bibliográfica, aí meus contatos, se vocês quiserem conversar mais adiante, tá ok? Obrigado. Agradecendo a participação, o convite por estar aqui, Lília e Fernanda foram muito generosas em me colocar como organizadora do evento, mas todo mundo sabe que eu só participei do mundo das ideias porque o trabalho, quem faz é quem é da casa mesmo. Então, obrigada. Como o Nélio disse, essa mesa a gente pensou anteriormente, né? E é um prazer também ter discutido com o senhor Nélio, com o senhor Dalto, que a gente falaria aqui pensando a formação do biólogo. Então, enquanto o Nélio fez uma perspectiva geral de formação de currículo, eu vou apresentar mais dúvidas e reflexões do que conclusões da perspectiva já de um curso de formação inicial. Enquanto ele faz o aspecto geral, eu vou fazer um aspecto interno da formação em ciências biológicas. O que me dá pensar um pouco nessa epistemologia dessa formação é a minha trajetória em programa de pós-graduação como pesquisadora e em docente de didática das ciências e de história e filosofia da ciência nos cursos de ciências biológicas lá de Bauru. Então, essa trajetória, a partir dela é que eu vou falar. O que eu venho percebendo, principalmente nos trabalhos desenvolvidos nas testes, é que o ensino de biologia tem deixado algumas questões, algumas lacunas abertas na formação desses alunos e a gente vai discutindo isso ao longo da apresentação. Então, as perguntas iniciais que eu sempre me fazia é, os alunos compreendem a biologia como uma ciência que estuda a complexidade dos seres vivos e a emergência dos fenômenos? Sabem construir relações entre as suas sub-áreas? O ensino de biologia está faltado em redes conceituais que se apoiam em conceitos estruturantes da epistemologia biológica? Então, essas perguntas eram as perguntas iniciais e o que a gente começou a pensar? Como seria uma formação adequada para o biólogo? Ao terminar o curso, o que ele deveria ter construído epistemologicamente sobre o pensar da ciência biológica? Então, a gente pensa que ele deveria poder identificar problemas de pesquisa, definir estudo que os capacita a entender fenômenos de maior complexidade e levar a um crescimento sistematizado desse saber que ele aprendeu entre o vivenciado e o aprendido ali na sua formação inicial. Pensamos que ele deveria compreender a construção da biologia como ciência, dominar conceitos historicamente construídos, compreender a natureza do conhecimento biológico por meio da sua epistemologia, articular o conhecimento biológico com outras áreas do saber e transpor adequadamente essa compreensão relacional e complexa para a ação dele ou como pesquisador ou como professor. E eu fiquei pensando como a filosofia da biologia poderia nos auxiliar a pensar quais seriam esses conceitos estruturantes para uma formação epistemológica consistente. Então, eu vou me recorri a esses autores e eles definem aqueles conceitos que a gente já sacramentou. Os argumentos utilizados por Darwin na origem das espécies, gêneros e seu papel nos organismos, as unidades de seleção, o papel do desenvolvimento biológico, o debate nature or nurture, função e as questões de biologia, suas relações com ética e os componentes culturais. Eu vou falando rápido porque me deram só 20 minutos. O que que esses mesmos autores apontam? Eles apontam que o conhecimento biológico é extremamente complexo e vasto, que a própria definição de vida ao organismo que é objeto de estudo central da biologia não são conceitos bem definidos. John Moore aponta que evolução genética e biologia do desenvolvimento deveriam formar o coração conceitual da biologia e esses domínios representam o estudo sobre a característica fundamental da vida, a habilidade de replicar-se continuadamente. Em 2007, o Brian Garvey argumenta que deveríamos deixar de lado de fazer perguntas puramente conceituais sobre o que é o conhecimento biológico e tentar empiricamente entender, por exemplo, como os seres humanos passam a ter as crenças que apresentam. Entende que seria uma forma de iludir a questão da epistemologia tradicional ao invés de usar a ciência para ajudar a compreendê-la. Então, ele argumenta ainda que a pergunta o que é o conhecimento pode permanecer como uma questão conceitual, mas a questão o que podemos saber é pelo menos em parte empírica. Então, eu peguei essa ideia e levei para a minha observação da formação inicial em biologia. O que nós podemos saber? Nós podemos saber que os cursos de ciências biológicas pouco possibilitam compreender a pluralidade metodológica que permitiu e permite o avanço científico em ciências biológicas. A maioria das disciplinas não se preocupa em propor atividades que exijam para além da memorização. disciplinas que favoreçam a reflexão intra e interdisciplinar existem em número reduzido e a caracterização sistêmica da biologia e a interdependência entre os níveis biológicos não é abordada na maioria dos cursos. Eu vou pegar um modelo de formação inicial desses autores que ajuda a gente a pensar um pouco. que fontes de informação a gente utiliza na formação desses biólogos? O mundo vivo o mundo natural os determinantes de sociedade e cultura aquilo que ele tem de aprendizagem informal e a própria formação dentro da universidade. Nessas atividades esses quatro elementos deveriam facilitar três fases de formação epistemológica. A primeira de adquirir o conhecimento a segunda de organizar e refletir a terceira de usar o conhecimento para que ele tivesse uma compreensão conceitual da biologia e pudesse fazer o retorno formando um ciclo de aprendizagem. O que a gente nota? O ensino atual ele tem um grande número de densidade de tarefas de memorização. E quando a gente discute isso com os colegas eles dizem que isso é um requisito para a compreensão da biologia e o indicador de que seus cursos apresentam alto rigor acadêmico. No confronto com essas disciplinas que exigem alto grau de memorização muitas vezes não aliada com a observação muitas vezes não aliada com a experimentação acaba por gerar uma compreensão fragmentada do conhecimento biológico o que não possibilita entender e problematizar aqueles fenômenos biológicos que ocorrem em associação de inúmeros fatores quer sejam eles naturais ou produzidos no ambiente. o próprio professor que dá essas aulas também tem um conhecimento que tem vários tipos de representação mental procedimental lógica resultante da sua experiência ou seja a própria representação do conhecimento que o professor tem pode produzir distorções conceituais nos graduandos. então esse está repetido o que a gente já vem falando há muito tempo aqui é que a gente acaba formando um curso de ciências biológicas muito baseado numa compreensão dogmática poucos espaços são destinados a esclarecimento sobre o conhecimento dos ensinados resultam de síntese análise argumentos ou questões ainda em aberto no debate científico os estudantes se inserem precocemente em laboratórios de pesquisa em que não raro executam apenas uma parte do programa de pesquisa sem a necessária compreensão da sua totalidade e das suas relações com outras áreas de conhecimento biológico. chamei de cartesianismo empírico aqui coloca o aluno na posição de um pesquisador especializado que não é capaz de transitar entre os âmbitos micro e macro da sua própria pesquisa então se eu retomar aquele modelo que eu apresentei em um ensino com uma alta densidade de conceitos em que se propicia especialização precoce e dificulta uma compreensão sobre a natureza da biologia como ciência eu posso dizer que essa formação pode levar a frustrações profissionais pois se aquela especialização conseguida não resultar em trabalho haverá uma grande dificuldade em se adaptar para outras áreas mesmo dentro do próprio campo de pesquisa então o que falta faz dentro da formação as outras fases de organização e reflexão do uso do conhecimento biológico da geração do conhecimento conceitual da biologia como propiciar essas fases de organização e reflexão vou ser um pouquinho mais rápida como avançar para além da possibilidade da memorização e permitir espaço de reflexão e problematização talvez incentivar a formação de grupos de estudo sobre biologia teórica filosofia e história da biologia sugerir que os TCCs contemplam em parte uma discussão epistemológica sobre os conceitos em questão e aí uma preocupação que eu venho como observadora nos meus 35 anos de biologia se a gente não proficia uma formação inicial ampla sobre o conhecimento biológico e sobre as suas relações com as outras áreas esses campos de conhecimento biológico podem ser a gente acaba perdendo para outras formações profissionais como perdemos ao longo desses anos como estudo do meio estudo sobre impactos ambientais esse debate entre nature ou nurture biotecnologias ou outros parece que a nossa formação é tão densa tão específica tão cheia de conceitos que a gente não deixa e ao mesmo tempo tão especializada que a gente não deixa tempo para os nossos alunos refletirem em outras possibilidades durante a formação do biólogo e aí outras profissões não estou desmerecendo outras áreas do conhecimento acabam por ocupar esses espaços que os próprios biólogos não ocupam a gente tem um grupo de investigação lá em Bauru em que a gente tenta fazer um percurso epistemológico dentro de um grupo de pesquisa onde são discutidos textos não só textos de conceitos específicos mas de autores da história da filosofia da biologia e os alunos podem debater propor investigações enfim participam do grupo a gente tem percebido que ao longo desses oito anos de grupo de pesquisa eles têm uma melhor compreensão da natureza da ciência biológica diferente desse dogmatismo apresentado eles conseguem reorganizar melhor os conceitos e essa formação seria uma formação que eu entendo mais adequada para o pesquisador em ciência biológica nós já fizemos uma investigação geral mais abrangente utilizando seis cursos de ciências biológicas que eu já apresentei essa metodologia no evento ano passado eu não a Fernanda e eu vou direto para a coleta de dados então nós pegamos seis universidades públicas estaduais de São Paulo e Paraná e fizemos perguntas de conhecimentos específicos e de conhecimentos que necessitavam de uma certa articulação entre as áreas para esses alunos eu tirei os nomes das universidades aqui porque a gente não está tentando comparar a universidade mas sim verificar o que está acontecendo com essa formação então nesse eixo horizontal estariam os conhecimentos biológicos mais específicos e na vertical aqueles mais relacionais então a gente percebe a alta quantidade de conhecimentos científicos presente nos alunos e uma pouca compreensão relacional esse curso que aparece num triangulinho aqui no meio é um curso que os alunos apresentam uma alta uma boa compreensão relacional mas ao mesmo tempo eles não tem a quantidade de conhecimentos científicos que os alunos das outras graduações tem então a gente fica nesse dilema quantidade de conteúdo ou fazer discussões eu estou agora investigando esses cursos mais especificadamente esse daqui eu já descobri que tem uma forte influência de agrônomos de engenheiros florestais dando aula para biologia o que facilita essas relações que nos cursos de biologia tradicional não tem mas a maioria dos nossos cursos se instalam e corroboram a ideia de uma forte formação conceitual então o nosso desafio seria propiciar aos nossos alunos adquirir uma compreensão bem relacional dos conceitos e aí a gente vem com os desafios que a gente enfrenta na universidade já estou acabando da didática específica como disciplina e da didática dos docentes que atuam propiciar essa articulação execuível entre didática e epistemologia por meio de exemplos conceituais da própria biologia transitar entre os diferentes contextos de produção e reformulação de conceitos biológicos de forma a identificar a relação de pesquisa teórica e empírica repensar a didática geral ensinada nos cursos de ciências biológicas e partir para uma didática mais específica para que esse professor dê conta de fazer esses trabalhos de planejamento de transposição didática repensar os currículos inserir história e filosofia como disciplina fundamental e principalmente um desafio para nós produzir material didático e de divulgação científica sobre história e filosofia da biologia que a gente só tem conseguido isso por meio daquilo que a BIFIB mesmo produz normalmente a gente tem dificuldade em conseguir esses materiais pensar em abordagens e estratégias didáticas sistêmicas do conhecimento biológico só ideias Obrigada gente Bom dia Queria antes de todo agradecer o convite eu sou um outsider eu tenho profunda apreciação pela área de história e filosofia da biologia mas não tenho muita fundamentação teórica tenho alguma experiência empírica e eu vou tentar combinar um pouco o que eu tenho de fundamentação teórica com minha experiência docente para destacar um ponto em particular que é mais ou menos o tema geral do encontro a importância da história e da filosofia da biologia neste caso em particular para a formação acadêmica dos formandos eu vou ilustrar como o problema das classificações biológicas costuma ser uma matéria muito chata e de fato com muita frequência oé tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio quanto para os próprios biólogos no ensino superior existe uma dificuldade impressionante compreensível de transformar esse estudo em algo interessante não é então um problema do ensino superior não é um problema brasileiro e não é um problema específico da zoologia uma certa universalidade muito bem peguei dois pequenos exemplos no ensino fundamental a gente costuma ver coisas como isso só de encontrar já me deu calafrios um conhecimento fragmentado descontextualizado superficial equivocado tanto quanto a natureza dos moluscos quanto ao significado de uma ficha como essa isso no nível do ensino básico no ensino universitário a gente vê coisas como essa o que não resolve propriamente o problema desculpa depois eu passo o powerpoint muito bem quais são as questões que a gente percebe que tornam a compreensão particularmente complicada não existe uma discussão da base ontológica da natureza das classificações não existe uma discussão do contexto histórico de produção das classificações de modo geral e de classificações específicas não existe a formação dos conceitos que permitiria compreender aquilo que está sendo utilizado como objeto não tem discussão do que seja um sistema do que seja uma classe do que sejam critérios do que seja questão da nomeação do que seja um indivíduo e assim por diante o sistema de nomes dados aos agrupamentos taxonômicos também não é esclarecido e o próprio mecanismo de construção de classificação passa-se ao largo trabalha-se com classificações prontas logo é impossível compreender no ensino fundamental no médio mesmo no ensino da formação de biólogos o que seja uma classificação biológica às vezes quando o jeito tem uma pessoa tem muita determinação e avança para a área da sistemática vegetal animal ela aí vai entender o que é mas é quase que um exercício inútil ensinar algo que é incompreensível por que que é tão difícil primeiro porque como qualquer conhecimento técnico ele é complexo e nesse tema particular e talvez em sua complexidade não difira muito de outras áreas do conhecimento esse tema particular classificações biológicas é resultado da interação entre sistemas hierárquicos distintos isso raramente é entendido segundo os alunos têm representações sobre o que seja natureza biológica sobre o que sejam classificações sobre o que sejam agrupamentos espécies e essas representações interferem diretamente na capacidade de entender aquilo que está sendo mostrado qual seja as classificações biológicas então de modo geral as pessoas olham o mundo e acham que enxergam isso espécies delimitadas as pessoas têm a ilusão impressionante de que elas sabem que seja espécie e elas sabem que sejam grupos de espécie isso é um grande dano à compreensão de classificações biológicas vamos ver o que talvez a gente possa explicar as dificuldades qual é o conceito de espécie que normalmente as pessoas têm de modo geral vem do Platão e cada espécie é um conjunto de indivíduos mais ou menos parecidos que pertencem a uma unidade e é isso que elas veem a girafa é a girafa e o rinoceronte é o rinoceronte e o elefante é o elefante porque a gente vê espécies inzológicas evidentemente são todas espécies exóticas então a girafa e o elefante são espécies diferentes e acabou o assunto isso uma ontologia platonista um idealismo platônico não está na formação mas na prática as espécies são isoladas umas às outras e forações sobre o mesmo tema então o conceito idealista das espécies ele é fortemente imbuído na visão usual das pessoas está na cultura e com essas implicações de entidades estanques e fixas aonde que a gente vê espécie de verdade aí a gente vê espécies de verdade cadê as espécies aquela bonitinha delimitada ou talvez aqui aí a gente vê as espécies cadê as espécies cadê a delimitação entre as espécies e as pessoas não se dão conta que elas olham aquilo e imaginam o diagrama bonitinho mas seria bom se fosse só assim é mais complicado do que isso a delimitação entre espécies é mais mais complicado do que parece só que também seria bom se fosse assim é mais complicado do que isso porque eu costumo discutir com meus alunos de primeiro ano na disciplina de sistemática eu digo a eles meu avô morreu nós podemos ver espécies e eles tem que tomar uma decisão porque se eles dizem que nós podemos ver espécie meu avô não é humano porque meu avô morreu ou se eles dizem não vemos espécie meu avô é humano então as espécies não podem ser vistas porque meu avô morreu se ele é humano eu não vejo espécie então as pessoas tem a ilusão de que elas veem espécie elas não veem espécies espécies são entidades transtemporais e todos os indivíduos que pertenceram à espécie pertencem à espécie então espécie é uma entidade biológica transtemporal e isso é um conceito relativamente difícil de passar e os alunos de biologia tem a impressão que eles veem espécies eles estão vendo as girafas e as drosófilas num frasquinho mas eles não estão vendo espécies depois eu mostro para eles que as populações também são entidades transtemporais e portanto eles não veem populações e que os próprios indivíduos são entidades transtemporais e que portanto eles não veem indivíduos eles veem uma porção da existência de um indivíduo depois eu encaminho eles ao centro de psicologia aplicada meu problema é desconstruir os conceitos equivocados reconstruir noção de identidade não é meu problema muito bem aqui a gente está começando a chegar mais perto de um conceito evolutivo de uma base ontológica para entender a espécie não as do Platão não as do Aristóteles não as do Linneum muito bem só que é um pouco mais complicado do que isso porque tem a questão da espécie que a representação prévia dos alunos impede que eles consigam compreender e a gente tem que desmontar a representação prévia mas não é só espécie o conceito de classe também então a gente vai ter que no Aristóteles é inevitável o Aristóteles construiu um sistema baseado na ideia de gênero lógico e espécie lógica num agrupamento aquilo que agrupa é o gênero lógico aquilo que é agrupado é a espécie lógica então o sistema de classificação biológica do Aristóteles é baseado em gênero lógico e espécie lógica e depois ele cria um sistema com cinco níveis o mais alto de todos é o gênero supremo que é um gênero mas ele mesmo não é espécie o menor de todos é a espécie ínfima que é uma espécie mas ele mesmo não é gênero tem os gêneros cujas espécies não são gêneros as espécies cujo gênero não é espécie e tem o do meio do caminho são as espécies cujos gêneros são espécies e os gêneros cujas espécies são gêneros só tem cinco níveis no sistema do Aristóteles é um sistema lógico tá bem é isso que as pessoas tem na cabeça quando elas pensam em termos de classificação ontologicamente o Aristóteles reunia com base em essência o Aristóteles estudou muita biologia para perceber que fêmur era amplamente distribuído entre os vertebrados terrestres como é que o Aristóteles que era um cara extraordinário explicava tanto fêmur assim então ele propõe uma explicação ontológica essências compartilhadas tá bem os grupos de espécie por Aristóteles no entanto são agrupamentos lógicos são classes lógicas não são classes biológicas então as espécies são entidades naturais os grupos super específicos não são quando a gente tortura qualquer aluno de biologia se espécie existe esse gênero ou outros tácticos super específicos existem ele vai dizer as espécies existem o resto é agrupamento de conveniência quando hoje em dia a gente talvez tenha chegado justamente na extremidade oposta as espécies são questionáveis como entidade universal mas os grupos específicos super específicos podem ser monofiléticos e portanto tem existência histórica justamente o inverso confusão muito bem quando a gente com o Wallace e com o Darwin chega numa ontologia evolutiva e eu sempre insisto não só evolutiva no sentido de mudar as espécies ao longo do tempo que é um conceito extraordinário de integrar as espécies no passado em espécies ancestrais então costumo dizer um paradigma filogenético evolutivo na minha opinião a união entre espécies teve um impacto mais relevante do que a ideia de seleção porque tem criacionismo não fixista já tinha no século 18 então quando as espécies se integram em uma filogenia o sistema biológico vai ganhar uma ontologia evolutiva o sistema subjacente à classificação a reunião das espécies em grupos vai ter uma explicação biológica ontológica evolutiva que são os grupos monofiléticos resultado não só os grupos em si como suas características então a complicação é que nós temos a evolução que já ocorreu que nós não vemos o passado o que a gente acha que foi evolução mas isso é uma reconstrução meio fora de foco meio cheio de probabilidades e dúvidas e questões nós temos os nomes dados para os grupos que não é a mesma coisa que os grupos em si que não é a mesma coisa que a realidade e nós temos o pior de todos as categorias taxonômicas lineanas só que as pessoas fazem uma mixórdia de confusão entre as quatro coisas elas olham uma e elas acham que estão vendo a outra elas olham a classificação e misturam com categoria elas olham a classificação e acham que estão vendo a realidade elas não veem a evolução elas não são tão idosas assim nem eu quando era mais novo quando eu estava na faculdade não tinha evoluído a carioteca ainda a gente chamava de membrana nuclear mas eu não conseguia acompanhar toda a evolução biológica então a gente reconstrói a partir de evidências logo a reconstrução e a realidade são duas coisas diferentes mas as pessoas acham que é a mesma coisa e depois a gente converte os grupos montados em táxons que tem nomes mas os nomes não são os táxons os nomes são dados aos táxons não são a mesma coisa e aí mistura a categoria que não tem um significado biológico e tal então as pessoas misturam esses quatro sistemas e não conseguem discernir e a classificação num tempo evolutivo de base idealista essencialista não faz o menor sentido muito bem tem várias implicações se a gente ensina e aí serve para qualquer outra área da biologia se a gente ensina sem ensinar matéria sem dar a base histórica e na minha opinião é impossível entender classificações biológicas se a gente não entender Platão Aristóteles se a gente não entender que o Linneu era um cara sensacional mas ele era um essencialista aristotélico ele criou um sistema de nomes adequado para um sistema muito maior do que Aristóteles mas ele era um essencialista se a gente não ensinar a gente vai cobrar decoreba para prova mas alunos não vão entender e vão esquecer logo que fazem muito bem não tem significado particular não tem significado eles vão memorizar para quê é decoreba decoreba não é conhecimento é base para alguma coisa gostei da frase que até anotei aqui alguns docentes dizem que a memorização é um requisito para a compreensão acho que é o contrário a compreensão é um requisito para uma boa e fácil memorização então se a gente não conseguiu dar significação para aquilo que a gente está ensinando é um esforço danado para memorizar fazer prova e esquecer não aí também um outro comentário sobre currículo que a professora Ana Maria comentou como é que é a capacidade dos alunos conectar conhecimento de áreas diferentes e não tem encantamento para mim é uma das coisas mais fatais que acontece quando o aluno no máximo tolera a disciplina e aí ele não sabe como aquele conhecimento é gerado portanto ele não é um gerador de nada ele é um deglutidor de matéria e eu acho que é um longo caminho mudar a cultura não tem dúvida que a gente ainda tem um caminho longo mas esse caminho muda quando eu fiz faculdade nenhum docente de nenhuma matéria falou nada sobre grupo monoflético cladismo sistemático filogenética cladograma parcimônia nada e hoje em dia essa é uma cultura instalada praticamente universalmente nos cursos de biologia até do ponto de vista biológico a gente tem essas proteínas de membrana que em mamíferos e vertebrados tem um funcionamento extraordinário de ser capaz de reconhecer substância passar para dentro da célula passar para fora da célula não dá para entender essas proteínas de membrana altamente sofisticadas se a gente não entender a quaforina que são proteínas que fazem a mesma coisa de uma maneira muito simples em bactérias as coisas se constroem e evoluem a gente não entende mais complexo a gente não entende mais simples e aí eu vou me remeter a tese de Livro da Ciência do professor Maurício Ramos que fala de uma morfologia universal e na equição alguns membros da banca fizeram comentários muito interessantes que isso era uma ele chamou de uma epistemologia evolutiva chamaram de ontologia e eu acho que o conhecimento é parecido se a gente fragmenta a gente pede como o conhecimento é construído como as ideias foram construídas ao longo da evolução as ideias também têm uma evolução elas também têm uma ontologia e a gente não consegue entender o mais complexo se a gente não entende o passado e eu acho que nós estamos amadurecendo só o fato disso estar sendo colocado a necessidade de história e filosofia da biologia para dar um outro patamar que não seja de memorização nos cursos de formação é um sinal de progresso e eu estou particularmente contente de ver essa discussão mais ampla isso é só um estudo de caso não gosto muito de estudo de caso mas eu acho que ele exemplifica como é difícil entender qualquer matéria atual sem essa perspectiva histórica e filosófica obrigado bom nós agradecemos as falas de todos aqui e passamos agora para as perguntas aos colegas bom é a quantidade de coisas que eu poderia falar muito grande eu vou precisar fazer uma seleção mas eu vou aproveitar o tom profundamente crítico e vou embarcar nele a gente é muito tradicional ainda eu sou professor de biologia fui professor de biologia eu acho que a gente ainda está viciado no conteúdo eu acho que se a gente quer acabar com os problemas que nós estamos denunciando a gente tem que parar de dar matéria não dá matéria como é que a gente acaba o conteúdo aquela coisa absurda da fichinha de classificação dos moluscas não dá não dá nem a classe molusca não dá as ordens não dá nada começa com a história porque se veja se eu preciso de uma base ontológica para entender a classificação eu preciso dar a base ontológica mas a base ontológica você falou ninguém entende classificação se não entender platão e aristóteles então tem que dar platão e aristóteles no curso de biologia e não o barnes não o barnes mas a gente precisa parar de fazer isso de fato aí não dá nem a prova aí não dá nada porque é a reflexão apenas eu acho que se nós estamos levando a sério as denúncias que estamos fazendo precisa ter a coragem de fazer isso a gente sabe das dificuldades etc mas está amadurecendo eu acho que aqui Ribeirão Preto e a USP lá de São Paulo as coisas de biologia sofrem de problemas análogos e eu acho que vocês talvez estejam na frente parece que o problema é maior o conteudismo lá graça mais do que aqui mas a ideia é eu vou sair daqui que o conteudismo é uma coisa detestável certo e com relação a Darwin Darwin e Wallace como metáforas interessantes é verdade mas se a gente está falando também da história a gente precisa ir para trás mas ir para trás para valer no século XVIII no século XVII e aí também o Darwin o Wallace o Wallace o significado do Wallace não está dado porque ele está próximo do Darwin o Wallace pode ter um significado em si mesmo a gente pode falar de evolução Wallaceana sem fazer nenhuma referência ao Darwin eu acho possível fazer isso e aí recupera as coisas sobrenaturalistas recupera a tensão cultural que ele traz eu nunca fiz isso na minha vida eu acho que seria muito difícil mas às vezes eu fico pensando que tem um certo darwinismo centrismo que se a gente quiser entrar fundo na história a gente precisa botar o Darwin em contexto também e coloca ele em uma continuidade e vai para frente também o que acontece com o darwinismo hoje então é isso são desconfortos críticos mas com o sentido que eu acho que essas coisas podem ser superadas e para melhor esses são os meus comentários básicos pode ir então bem eu então eu queria começar sobre duas coisas que a Ana Maria falou que é a inclusão da história e filosofia da ciência e o engajamento dos estudantes numa prática de iniciação científica dos laboratórios que pode ter feito deletérios em longo tempo atrás 2004 eu orientei um aluno de mestrado que fez um estudo que eu acho que teve alguns problemas com questionário eu gostaria de repetir mas o resultado que ele obteve foi muito interessante e eu acho que repetindo ele fica acho que o resultado é robusto que é o seguinte tinham três previsões no estudo que a primeira hipótese três hipóteses desculpa a primeira hipótese era que estudantes que faziam iniciação científica tinham concepções de natureza da ciência mais sofisticadas do que estudantes que não faziam a segunda hipótese era estudantes que fazem um curso específico de história e filosofia da biologia que é o curso que eu ensino teriam ao final do curso uma concepção mais sofisticada sobre natureza da ciência do que antes e que entre o começo do curso de biologia e o final de curso de biologia não haveria diferença significativa no grau de sofisticação da concepção sobre natureza da ciência dos estudantes o que aconteceu com as hipóteses a primeira foi falsificada não havia diferença estatisticamente significativa entre a qualidade da concepção de natureza da ciência dos alunos que faziam iniciação científica ou não a segunda foi verificada logo após o curso os alunos tinham melhorado a concepção e a terceira foi verificada o curso não fazia diferença nenhuma porque lá o final da graduação e aí inclusive a gente tomou cuidado de ser uma variável contínua variável do tempo de horas cursadas para não ter que dividir categoricamente ou seja isso conta uma história interessante sobre o primeiro ponto inclusão de história e filosofia da ciência se for para incluir como polvilho do bolo assim para o curso achar legal nós somos super assim legais como é o meu curso meu curso não temos lá duas disciplinas de história e filosofia da ciência não faz diferença nenhuma porque são cinco horas de aula que os alunos têm obrigatoriamente e depois o resto todo cancela porque não tem mais história e filosofia da ciência os professores ensinam fazendo o que o Dalton falou ele colapsa o modelo com a realidade o tempo todo qual é a frase mais comum no texto didático de biologia são as frases do tipo existencial x é y o DNA é dupla hélice isso é aquilo isso é aquilo e o aluno vai aprendendo que é assim a ciência fala da realidade direta e não problematicamente então se for para realmente a inclusão de história e filosofia da ciência e sociologia ainda acrescento ter um impacto sobre a formação de cientistas das áreas específicas seja biologia química física etc tem que ser um eixo de orientação curricular e que todos os professores em todas as disciplinas tem que levantar esse tipo de questão o que significa trabalhar na formação dos professores de ensino superior o que é mais um problema porque a arrogância dos professores de ensino superior acho que é o único professor que não precisa de formação continuada todo o resto precisa mas o professor de ensino superior ele está pronto porque ele tem o título de doutor temos experiências com a UFIS que tentou fazer um processo de formação continuada dos professores da UFIS que foi terrível quem tentou dar aula para os caras quase foi trucidado porque é uma arrogância a toda prova e em relação a iniciação científica é uma das coisas que está dito lá nas normas do PIBIC é que ele deve melhorar a concepção que os alunos têm do que é fazer ciência está fracassando e vai fracassar continuamente pelo que você disse o aluno começa como lavador de vidraria depois ele é executor de um passo de um projeto que ele não entende e quem sabe se ele tiver sorte no final do mestrado ele entende o projeto dele quer dizer estamos falhando seriamente e por que estamos falhando minha última frase porque nossos alunos de iniciação científica estão substituindo os técnicos laboratoriais que não existem nos cursos na nossa carreira gente nós temos mais duas perguntas Marcelo e Ricardo passaremos as perguntas depois eu queria fazer uma observação com relação a essa ideia de quais são os conteúdos que a gente ensina para os alunos durante a formação deles de nível superior uma coisa que eu às vezes olho como coordenador de um curso de biologia aqui é que poucas vezes as disciplinas elas olham para os problemas que a área deles tem como foco de trabalho desses pesquisadores então não emergem para esses alunos as dúvidas as questões e os problemas das áreas os problemas científicos não estão nas disciplinas porém os conteúdos que responderiam esses problemas científicos estão então eu acho que aí é onde a gente encontra o apelo à memorização que a Ana coloca que é muito frequente nos cursos eu acho que é em função disso então parece que se pressupõe que os alunos já saibam quais são os problemas dos quais emergem aqueles conteúdos e isso me parece que é um eu vejo como um problema grave nosso não há uma preocupação em se colocar eles quais problemas e aí sim também se emerge a necessidade de você entender questões que tem a ver com a epistemologia a teoria da biologia que isso também não aparece nos nossos cursos a outra questão que o Charger chamou a atenção que para nós também é muito problemática é essa ideia de fazer com que os alunos substituam demandas que tem dentro da nossa universidade tanto os alunos de graduação que ocupam os lugares dos técnicos quanto os de pós-graduação que ocupam os lugares dos docentes então essa é uma cadeia em que vai levando a má formação de quem forma então eu tenho lá na ponta desse processo o aluno da pós-graduação dando aula para o aluno da graduação sendo que se o professor dele já não teve uma formação pedagógica o que dirá o outro que está vindo ali como pós-graduando então eu vou replicando essas coisas e vou piorando cada vez mais Alô Bom em primeiro lugar eu usando a fala do professor Nélio eu gostaria de dizer que eu concordo com Darwin em que as sociedades humanas são principalmente majoritariamente uma expressão da natureza humana no sentido biológico eu discordo da posição do Wallace e de outras similares quanto ao que o professor Dalton falou de o aluno perceber o encantamento do que está sendo ensinado eu acho que todo docente que merece esse nome vai sempre tentar trazer o encantamento sobre o que fala mas infelizmente o encantamento também está nos olhos de quem se encanta existe uma coisa que é a natureza individual das pessoas você só pode até um certo ponto na minha opinião a biologia não tem um impacto que ela deveria e mereceria ter porque até hoje em termos de mainstream educacional ela não teve a chance e ou a coragem de entrar na natureza humana na sociedade humana nos problemas humanos fundamentais a nossa espécie é absolutamente egocêntrica e narcisista nós sabemos horrores sobre vertebrados basicamente porque nós somos vertebrados nós não sabemos quase nada sobre quino rinca porque é muito distante ecologicamente e tal então eu tenho certeza pessoalmente que o caminho para o coração e a mente dos alunos de biologia e isso se aplica tão mais intensamente quanto mais básico é o nível é o que que a evolução biológica tem a dizer sobre quem nós somos por que nós somos por que certas coisas são comuns em todas as sociedades e que não devem ser passíveis passimoniosamente falando de terem surgido independentemente tantas vezes no tempo e no espaço só que eu acho que as tentativas que a biologia fez encontraram uma resistência fortíssima de grupos acadêmicos da área de ensino que explicam a natureza humana de outros vieses que não biológicos acho compreensível mas eu acho que nós biólogos devemos e os educadores da área de biologia insistir e ter a coragem de entrar na discussão do que a biologia tem a dizer sobre a nossa natureza como espécie tanto em nível de indivíduo quanto em nível social é isso que eu queria dizer vamos fechar isso a gente fecha menos de meio bom então falar poucas palavras está certo então enfim eu acho que não mas é que o professor tinha um horário muito apertado mas enfim de qualquer maneira eu quero dizer apenas o seguinte eu trouxe o meu objetivo não foi defender uma visão do que seja a obra de Darwin ou a obra de Wallace não foi isso mas apontar para algumas algumas características dessa obra e entender isso como metáforas que podem nos ajudar na construção curricular já que o curso de ciências biológicas até pela dimensão normativa do currículo precisa ter uma perspectiva evolutiva se nós temos que adotar no curso uma perspectiva evolutiva enfim nós temos duas referências eu não disse que sejam as únicas mas nós temos duas referências que são suficientemente contrastantes para nos mostrar por exemplo que nós podemos ter visões muito diferentes mesmo dentro da enfim de um de um círculo muito restrito daquilo que são as referências para a biologia moderna então enfim eu acho que Darwin e Wallace continuam sendo dois personagens complexos enfim plurais até você olha ao longo de várias obras que você está escrevendo você vai ver que enfim eles expressaram ideias que também se modificaram com o tempo enfim você não pode dizer não quando ele morreu então prevalece aquela ideia a obra não pertence mais ao autor quer dizer quando você escreve alguma coisa aquilo acaba sendo enfim mas eu acho que são duas referências interessantes dentro dessa perspectiva de pensar o currículo na dimensão normativa e na dimensão crítica também então acho que nós não podemos nos furtar a entender como que essas duas dimensões elas não podem quer dizer elas o que pode acontecer o que o Michael Young fala aliás seria possível colocar aquela referência bibliográfica quem quiser no último número dos cadernos de pesquisa da Fundação Carlos Chagas vocês vão encontrar o artigo do Michael Young enfim foi é uma tradução que nós fizemos muito rapidamente bom então eu acho que enfim o que ele diz é que a dimensão normativa tem absolutamente eclipsado a dimensão crítica do currículo e justamente por demandas da técnica então você hoje precisa saber como funciona um sequenciador de DNA para poder começar a estudar alguma coisa sobre evolução quer dizer então a demanda da técnica está colocando acaba imprimindo uma demanda enfim que eclipsa totalmente o papel crítico da teoria do currículo é isso obrigado eu acho que concordo com as quatro pessoas que falaram quando eu chego os alunos chegam para mim no terceiro ano eu tenho maior dificuldade em recuperar o encantamento de ser biólogo aquilo parece que nos dois primeiros anos ficou bastante cristalizado no modelo conteudista e a gente que discute o biólogo na sua inserção na sociedade no seu papel como professor no seu papel como pesquisador nós temos dificuldade de recuperar isso concordo com o que o Charbel fala que é necessário que a gente faça sim uma inserção de história e filosofia da biologia nos cursos mas como espaços de discussão como grupos de pesquisa e não como uma pincelada de alguma disciplina que dá e eu vejo diferença nisso nos anos todos que eu mantive o grupo de pesquisa com alunos voluntários e nas disciplinas que eu dou normalmente de história e filosofia aqueles alunos que frequentam o grupo que discute que vão lá tem uma diferença fundamental entre aqueles que só fazem a disciplina temos uma resistência fortíssima dos colegas os colegas entendem isso como perfumaria mas a gente tem que fazer o que estamos fazendo aqui vamos falar vamos discutir vamos tentar buscar espaços dentro do curso de biologia se não é possível desmontar esse modelo disciplinar buscar espaços dentro do curso em que o aluno tivesse algum momento de reflexão minimamente sobre a ciência que ele estuda o que é ser biólogo e que possibilidades de atuação de biólogo o que ele pode fazer como biólogo muitos alunos não sabem que existe uma área de biologia teórica e que ele pode atuar nessa área de biologia teórica ele só entende aqueles aquelas pesquisas dos laboratórios onde eles foram já no primeiro ano chamados para ajudar a limpar as gaiolas então eu acho que é uma luta é uma luta que nós temos aqui eu acho que é possível uma conciliação sobre conteúdo e compreensão eu agora não dou mais aula de zoologia mas já dei aula de zoologia há muitos anos e tinha o conhecimento dos organismos o conhecimento dos invertebrados mas eu tinha um combinatório com os alunos eles leem o Barnes em casa e minha aula não é repetir o Barnes então na minha aula tinha prova sobre o conteúdo eles tinham que saber a zoologia mas a aula era sobre significado do que está no Barnes ou no Brusca ou o que for acho que é possível uma conciliação mas vai precisar uma coisa que eu e o Marcelo estamos brigando bastante que é diminuir a quantidade de carga horária presencial para permitir que os alunos sentem e estudem tem uma obsessão de entupir com aula e uma falta de investimento numa mudança de postura o Jóber levantou um negócio interessante não é que deveria haver formação de filosofia da biologia todos fazem isso porque quando um um pesquisador absolutamente experimentalista dá aula ele está dando formação ideológica ele está dando a visão dele de biologia o que a gente precisa é uma outra maneira que se contraponha e de fato a gente vê os alunos deprimirem ao longo do do curso porque esse mecanicismo experimentalista ele é dominante e deprime porque não tem pergunta não tem pergunta por trás das aulas de saber lá quantas matérias e portanto o aluno está só anotando e fazendo prova ele não está pensando então eu acho que de fato existe formação em filosofia da ciência amplamente distribuída talvez a pior delas eu e o Ricardo tivemos uma discussão muito grave nós somos coordenadores de programas de pós-graduação e havia uma discussão dentro da USP sobre qualidade na formação de pós-graduação e quem presidia uma mesa disse para todo mundo ouvir aluno meu que faz disciplina em história e filosofia da ciência eu ponho a ponta a pé para fora do laboratório nem ficou vermelho de dizer um negócio desse em público e na verdade ele falou isso em resposta a nossa defesa que a formação de pesquisadores deveria incluir a formação em epistemologia o aluno tem que saber o que é ciência para fazer ciência e a minha questão com o encantamento é o Ricardo levanta um ponto que é correto é é só como um esforço para evitar que o professor seja responsável pelo desencantamento porque alguns professores capricham realmente as aulas são um espetáculo então é só se o professor levantar não é uma questão poeril é uma questão filosófica porque se o professor levantar as perguntas que resultam na matéria que está sendo dada já vai ter não um encantamento poeril mas um encantamento filosófico acho que esse é o ponto obrigado ok acho que a gente pode fechar foi uma discussão produtiva e em outros momentos a gente pode se encontrar obrigado novamente todos vamos para a mesa boa tarde pessoal então nós vamos abrir a sessão da tarde com a palestra a conferência da professora Ana Carolina Krebs Regner que como já foi mencionado ontem é uma das fundadoras da Befib então para nós é uma grande honra contar com a presença da professora Ana Carolina não só por ser uma das idealizadoras e fundadoras da associação mas principalmente por seu belíssimo trabalho de muitos anos dedicado à filosofia da biologia então é com muita satisfação que eu vou passar a palavra para a professora Ana Carolina ela vai falar sobre a origem das espécies e Charles Darwin boa tarde a todos eu em primeiro lugar gostaria de dizer que eu é que me sinto muito feliz muito honrada em estar aqui com a acolhida que eu tenho recebido da comissão organizadora que foi uma época assim que eu saí de Porto Alegre num momento que com vários compromissos se entremesclando enfim eu confundi os aeroportos perdi o avião acabei 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 deixando perdendo os meus óculos e aí eu quero agradecer por demais a companhia todos os pares de olhos que eu estou ganhando porque tentei de várias maneiras usar os óculos emprestados e não deu não deu não deu certo e mais tive sempre de todos e nessa questão dos óculos em especial a Ana Paula por toda assistência que eu tenho recebido bom e conforme está no 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 programa que eu também não tive oportunidade de ler por falta dos óculos e eu mas eu sei sobre o que eu vou falar não eu não vou poder ler eu trouxe aqui para vocês uma nova abordagem da teoria darwiniana e isso tem a ver com o meu trabalho mais recente que eu estou fechando sobre Darwin e que deverá ser publicado até o fim do ano não não estou fazendo propaganda do livro até porque ele não nesse primeiro momento ele não vai ser publicado aqui no Brasil então já aviso que não estou querendo aliciá-los a a compra do livro oportunamente quem sabe né mais adiante fica publicado aqui em língua portuguesa para a qual eu tenho direitos de copyright para outras eu não tenho mas para a língua portuguesa eu tenho então eu vou falar sobre uma uma nova abordagem possível é da leitura da origem das espécies de Charles Darwin como vocês sabem desde a década de 70 na década de 70 surgiu uma grande explosão industrial darwiniana então foi aquela grande começaram várias publicações de ênfase histórica desde os notebooks de 1837 do Darwin e isto gerou assim uma eclosão de novas questões a tal ponto que o Michael Ruse disse a indústria darwiniana ainda não acabou e ele continua se prestando a olhares das mais diferentes perspectivas e o meu é um olhar fundamentalmente filosófico então o que que eu proponho trazer um novo enfoque ao argumento do Darwin exposto na origem das espécies e a partir daí explorar algumas outras questões que não não foram até aqui tão tão exploradas consideradas tão interessantes e então vamos começar chamando a atenção de vocês que a origem das espécies ela mereceu seis edições sempre com um bom número de exemplares então a primeira edição em 1859 e a última revisada pelo próprio Darwin depois continuaram tendo outras a de 1872 a reimpressão de e posteriormente a essa uma reimpressão de 1875 então Darwin ainda revisou essas edições bem o interessante que o Darwin já começa a nos ensinar mais importante não é que não seja tão importante mas eu não vou focar aqui que são consultões biológicas específicas eu vou eu vou focar aqui questões mais amplas como por exemplo qual o conceito de ciência que interferência a a teoria da vinhena teve no nosso modo de ver a ciência por exemplo e não apenas na biologia em como estruturar uma teoria científica para Darwin foi fundamental a questão retórica e não porque ele tinha que manipular os caras não deixar bem eles verem com quanto ele estava se comprometendo não isso aí é uma visão vulgar de retórica mas aqui eu estou pensando na retórica como as estratégias argumentativas que se precisa que todo o trabalho precisa lançar mal e que em todo o trabalho se observa isso quando como de manhã ele nos chamou atenção quando nós focamos na science in action a ciência na prática na prática do cientista todos em todas essas manifestações nós vamos encontrar como um elemento muito importante a usar saber usar os recursos da linguagem e Darwin quanto a isso foi um grande mestre o uso foi dali embaixo bem então aqui vocês eu vou pedir que vocês acompanhem quando a gente pergunta o que é mas afinal olha se o olhando se o índice que é um índice bem específico a gente pergunta mas o que que ele quer se ele quer é defender uma tese de como as espécies são produzidas na natureza porque ele precisa de um índice desta natureza trabalhando não só todos os ramos os campos da história natural mas também questões epistemológicas sobre por exemplo o que é a evidência como é que se procede para ter uma evidência para se avaliar o alcance dessa evidência e um outro elemento que aparece sobretudo na prática do Darwin que é o papel das controvérsias na elaboração e defesa de teoria científica Darwin não começa dizendo por controvérsia eu entendo dois pontos não como também não começa o seu estudo de causa ou de explicação dizendo por causa eu entendo dois pontos ele não começa dessa maneira então isso nos explica também porque que com Darwin nós temos que fazer seguidamente uma progressão e uma retrospectiva uma progressão e retrospectiva no enlace do seu grande argumento a ver como e Darwin em quase todos olha no momento eu não me lembro de um onde ele não faça isso em quase todo capítulo em quase todos os capítulos ele diz como veremos do capítulo tal para frente como vimos do capítulo tal para trás ele vai fazendo aquilo que eu acho que não tem mais ninguém que possa ter feito ter tido a experiência é de um ponto de bordado que é um ponto que é aquele ponto que vai assim eu também não me lembro do nome pega a linha né dá uma laçada depois por baixo avança para frente dá uma outra laçada no meio e assim vai aumentando vai crescendo através desses pontos para frente e para trás então dado nessas nessas questões nós vamos ter oportunidade também de ver mas brevemente porque depois isso aí dá gosto acreditem que lê a origem das espécies e lê várias vezes se dando conta de numa leitura disso noutra leitura daquilo e assim por diante e a questão das controvérsias eu posso dar um exemplo para vocês de seis ou sete controvérsias que tiveram um papel fundamental para esclarecer conceitos chaves de Darwin e argumentações chave de Darwin então por exemplo a teoria das controvérsias que eu uso como base é a teoria do professor Marcelo Vascao que é brasileiro e israelês tem duas nacionalidades e hoje em dia mora em Israel mas estou usando também essa a teoria do Marcelo como uma oportunidade de ver até onde a gente pode espichar essa teoria então por exemplo uma coisa que ele sempre dizia que era perigoso que não tinha feito é reconstruir argumentos em que que não que não fossem ancorados em documentos da época dessa dessa controvérsia o seu grande guru a esse respeito foi Leibniz na obra dele a arte das controvérsias que quando a gente lê aquilo parece que cadê aquela linguagem matemática universal e não sei mais o que parece que foi tudo para o Belelhão mas é que ele admite dois tipos de razão uma é da arte das controvérsias onde nós só podemos ter uma razão suficiente e outra então seria de uma razão necessária bom eu vou dar um exemplo vou procurar dar exemplo de questões que estarão envolvidas com essas controvérsias e porque eu sei que pelo nosso tempo não vai dar para nos deter por exemplo para a fundamentação de Darwin que a gente vê assim a análise é ele e Maltos ele foi inspirado por Maltos ele foi não sei o que por Maltos ele e Maltos a meu verbo baixo por quê? porque nas situações mais fundamentais do Darwin primeiro o Maltos coloca como a o sentimento fundamental do homem a self-sistence quer dizer a autoestima o egoísmo depende da brandura ou da que se queira ter e para Darwin a base de tudo para os animais sociais estão os sentimentos sociais que são ele diz o amor e a empatia a simpatia então aí já é uma diferença grande outra diferença se você é bom mas a questão está na expressão luta pela existência também é outra bobagem porque ela aparece uma vez em toda a edição dos princípios sobre população do Maltos que o Darwin leu que foi a edição de 1826 uma segunda edição aparece uma vez e que não é porque então na primeira apareça mais e tivesse lá então implícito não não aparece mais aparece novamente uma vez sobre 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 essa essa expressão aparece a visão do Darwin é uma visão otimista desta luta sairão formas mais aperfeiçoadas mais aptas mais aperfeiçoadas diga-se de passagem aperfeiçoado Darwin eu fiz questão de um trabalho anotar todas as vezes que ele empregava por exemplo perfeição aperfeiçoado aperfeiçoamento e deu um número tão alto e propósito deu um número tão alto que eu acabei esquecendo mas eu vou revisar isso porque sempre é um cliquezinho que dá não foi tanto foi foi tanto foi foi cem vezes duzentas vezes etc então há muitas diferenças entre eles ah mas então é a lei do Maltos porque sem essa lei ele não conseguiria ter a teoria dele bobagem também porque a lei do Maltos que é o aumento geométrico da população e aritmético da da alimentação o próprio Elliot Sober diz que não aumenta nem diminui a importância do princípio de seleção natural e segundo o dado ele diz princípio de seleção natural segundo o qual se uma variação é útil a seu possuidor ela será preservada depois de outra passagem várias outras despreservadas e acumuladas isso isso aí não o refino que possa trazer uma constatação em termos matemáticos que vai dobrar que vai dar 25 mil mais etc não chega a ser não chega a interferir na raiz da questão que ela depende de coisas muito mais simples como por exemplo de uma questão de que eu diria de senso comum que numa briga numa luta vença o que tiver mais aparelhado para essa luta isso para qualquer um na rua que se sai em qualquer nível de escolaridade aí quem é que vai vencer se você disser assim ele provavelmente vai dizer que não tem padrinho mais forte mas ter um padrinho mais forte é então uma uma vantagem na sua próprio no seu próprio preparo para essa luta ah mas é certo lutar com isso é outra questão ser certo não está com isso então só se quiser especificar bem do início olha não vale tal 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 então a questão do do Malthus do Darwin o que que poderia ser não estou dizendo que não teve repercussão nenhuma é claro o próprio Darwin diz na biografia dele que ele gostaria de ser mais atilato em matemática e em metafísica mas então ele gostaria ele gostaria e reconhece um papel importante para a matemática mas além disso se a a linguagem matemática vai ter um valor importante é porque a comunidade científica lhe confere esse valor importante então digamos vai o Darwin tentar persuadir convencer um 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 cientista de fortes pendores e e arraigado aos méritos da matemática é claro que dar uma versão e dizer olha Malthus já tinha falado nisso é uma coisa que vai pesar a favor da adesão de dados da adesão à teoria de dados bom então mas no fazer no reconstruir por exemplo a polêmica David e Malthus nós temos aí uma ela é útil utilíssima para nós penetrarmos no que possa haver de comum e no que possa haver de não convergente ou dissidente nas abordagens do mal e compreender melhor a própria moldura conceitual numa e noutra situação numa e noutra teoria bom além disso outros exemplos de como nós podemos fazer um uso útil crítico da do papel das controvérsias está na questão da por exemplo entre Darwin e Mivart os dois por causa do Mivart o Darwin atrasou três meses o lançamento da sua sexta edição que o Mivart escreveu e colecionou todas as críticas possíveis vocês estão ouvindo? Todas as críticas possíveis para contra o Darwin a começar pelo título do livro dele do Darwin era a origem das espécies o dele era a gênese das espécies então tem um cunho muito mais criacionista a gênese do que simplesmente a origem das espécies e isto obrigou ele fez assim uma análise do livro do do Mivart que foi escrito com esta finalidade eu mexi aí que bom que aqui não mexi eu com a finalidade de destruir a teoria da seleção natural ele disse que o Darwin deu a sua contribuição e que não foi menosprezível mas que muita coisa ficou sem explicação então ele vai e como ele deturpa a reconstrução do argumento Darwinian pequenas diferenças nas premissas mas que levam depois o resultado a uma grande diferença do resultado então esse é um exemplo onde são realmente dois críticos se fuzilando mas é claro mantida a finesse de uma comunidade científica então como há uma comunidade científica na sua maior parte é sensível a argumentos de racionalidade o Darwin procura ficar atento a essas questões então há muito de ironia no texto inicial de um para o outro do que que estão fazendo onde poderão ajudar etc mas por que que eu estou chamando a atenção de vocês para esse ponto porque uma das polêmicas que ocorre muito na ciência mas que traz pouca contribuição cognitiva são as disputas as disputas diferentemente das controvérsias elas elas o objetivo não é persuadir o oponente os oponentes estão um pouco ligando para os para o outro ali presente mas é fazer uso dessa possibilidade para mudar a atitude não do oponente mas da plateia que no caso vai ser a comunidade científica então aquilo ali é como propaganda política sabe eles conseguem enganchar coisas que não tem nada a ver mas eu aproveito para retomar então é é porque não está interessando o que está interessando é quem vai votar neles quem tem chance de votar bom na ciência também tem isso mas na ciência também tem uma tem uma uma polêmica que é se torna até simplória que é a chamada discussão por quê? porque na discussão os dois contrincantes ou mais eles partilham pressupostos partilham as regras do método partilham os critérios da avaliação então eu pergunto para vocês como conclusão o que que eles vão ter que o Joãozinho é que estava errado porque refazendo todos os passos se viu que foi esse o erro e esse foi foi o que o Joãozinho fez não o que o Luiz fez e não leva nada novo não leva nada não leva a um conteúdo novo a não ser claro levou o conteúdo que o Joãozinho estava certo nisso aí o Luizinho estava errado agora para daí partir alguma modificação em toda a ciência ainda tem muito que chover então essa modalidade de polêmica ela existe também mas é aquela que incide com menor efeito na mudança na ciência ao passo que a controvérsia ela funciona como uma terceira via por quê? porque ela está baseada em quem participa dessa controvérsia na controvérsia está disposto a botar tudo na mesa pressupostos critérios está botando tudo para discutir vamos discutir então vamos discutir tudo isso se dispõe a isso e dessa maneira então é aí que pode surgir algo novo na ciência porque entre outras coisas pode levar a uma mudança de opinião pode levar a uma nova ideia então vamos deixar essas nossas lá vamos ver se a gente poderia construir dessa maneira e uma das coisas que eu acho muito interessante a esse respeito em Darwin é que ele nos permite ver o que está acontecendo ali no discurso de lado a lado permite ver permite interpretar inferir o que está acontecendo ali bom como esse o grande um dos grandes amigos dele Joseph Hooker também mas foi uma uma digamos uma controvérsia que se manteve quase que longe do público ficou só entre os dois ficou só entre os dois e eles foram até o fim até a véspera de um grande discurso que o Hooker ia fazer e que o Hooker estava com receio de que ele denigrisse a teoria do Darwin versus a teoria da extensão continental de como houve essas modificações se o Darwin explicava mais através dos dos meios de transporte ou se um outro amigo deles o Fawcett explicaria mais através da teoria da extensão continental que os continentes teriam sido ligados etc e daí a movimentação e tudo mais um outro amigo dele Wallace discutiu muito com o Darwin sobre um termo uma expressão seleção natural então ele discutiu e pensou o seguinte que ele pediu para o Darwin retirar substituir seleção natural por sobrevivência do mais hábito e o Darwin disse para ele sim, sim eu vou fazer isso ele mudou só em quatro passagens das 449 páginas da origem das doenças ele trocou por a sobrevivência do mais hábito então isso aí foi uma discussão de muita relevância por quê? porque o significado de seleção natural o significado de natureza tinham consequências muito importantes para a visão de um e de outro em pontos onde eles divergiam e esta não saiu de uma correspondência particular porque eles eram grandes amigos pode ter sido uma das pessoas eles divergiam muito nas suas cartas mas sempre a amizade entre eles cresceu na mesma medida em que as divergências teóricas cresceram bem então agora eu vou fechar com uma que eu achei muito interessante quando eu me dei conta o conflito que Darwin encarregou toda a vida dele entre ciência e Deus este foi um conflito interno porque as controvérsias na sua tipologia elas permitem conflito interno né controvérsia interna então era ver de que maneira aquilo ficou no pensamento Darwin então não vou poder entrar em detalhes com vocês aqui mas eu posso dizer o seguinte a controvérsia Deus e ciência ela ganhou várias versões no pensamento do Darwin era ordem versus 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 finalidade é uma uma série de que foram várias significações que essa questão do conflito estava levando e que como ele mesmo disse que não levava um resultado final não levou não há um momento que a gente possa dizer aqui esta vejam eu não estou botando em termos de religião eu não estou botando em termos de Deus e ciência acontece que este conflito deu um resultado muito positivo que é a concepção de natureza como um sistema de leis autodeterminado como um sistema ordenado de leis mas que ordem era essa não era a ordem newtoniana da lei daquela lei necessária do antecedente como condicional consequente tendo que cumprir requisitos centrais para poder levar uma lei ou outra não era nesse sentido mas no sentido de uma ordem que a ordem é mantida pela manutenção da estrutura do sistema não pelas circunstâncias permanecerem as mesmas as diferentes configurações empíricas que este sistema poderia obter não não comprometia com uma visão estática dessa natureza e isto então explica também a meu ver por que que Darwin fala tanto em tendência e ele em certas passagens usa tendência e em outras leis para a mesma coisa porque é uma ordem há uma ordem mas não é aquela ordem de uma lei que não muda de uma lei que não não muda e não é só por não considerar a mudança das circunstâncias mas uma lei que não muda porque é lei e as leis tem que ser necessárias absolutas etc isso não tem para dar explicação da minha e vejam como é importante a gente ir lá escarafunchar nessas coisas como mas e qual é a concepção de natureza etc porque o que é a natureza não muda num sentido porque toda a lei da natureza muda sempre então para fazer uma descrição correta nós vamos ter que ter o que vai estar correta aquela que for descrita de acordo com a mudança da vida bom então essa questão de Deus por exemplo Deus e ciência e que ele examina sobre todos os ângulos evidência científica evidência e evidência científica e assim por diante ele isso vai é uma controvérsia que o acompanha acompanha sempre bom voltando aqui vocês viram então que ali tem tem de tudo né aí nessa de tudo e o que que ele quer ele é muito claro no que ele quer ele quer é mostrar como novas espécies surgem na natureza isso ele diz bem nisso então digamos uma maneira de interpretar isso não necessariamente precisa ser essa é óbvio é numa relação examinando detalhadamente as estratégias explicativas usadas por cargo e essas estratégias incluem por exemplo o movimento todo parte a história toda a ser contada é no fim uma história da natureza mas a ideia central a ser transmitida é a ideia de que na natureza as as espécies são produzidas pelo agente mais importante ele admite outros agentes também que é a seleção natural bom isso do posto então nós podemos se a gente aceita esse tipo de lenda a origem não vou pedir nem para vocês responderem agora porque nós vamos passar para outro aspecto mas o que que acontece vai ser muito importante ver qual é a estratégia explicativa que o Darwin está tomando e estratégia explicativa como a retórica do Aristóteles a retórica dos contemporâneos hoje a retórica do Darwin nos nos mostra não é não nos leva a uma necessidade a uma necessidade lógica para concluir sobre a validade ou não das premissas que nós estamos usando e da conclusão que nós estamos estudando eu rapidamente eu vou colocar para vocês o objetivo mostrado como várias versões da mesma ele tem duas teses a primeira ele chama a seleção natural de meio de modificação isso acontece na introdução mas logo ao final do capítulo 1 ele chama de poder predominante e ao longo de todo o livro ele diz que nós devemos procurar explicações causais então ele vê a causa aí como meio de modificação e como poder predominante de modificar então já quebra também com a tradicional significação de causa na física as reconstruções virtuais seguem esse caminho esse é o chamado esqueleto das reconstruções hipotéticos do e o que me chamou a atenção e daí eu fui trabalhando cada vez mais nessa direção é que eu lendo ali mas tem uma coisa que está errada tem uma coisa que está errada e é no próprio argumento está errado e o que está errado ou pode ter mais coisa errada não me incomoda que levantem mil coisas erradas mas com duas eu posso defender bem uma uma condição de todo o argumento hipotético do objetivo é que as premissas sejam independentes uma das outras porque isso implica o que que nós podemos determinar a verdade ou falsidade de cada premissa independentemente uma da outra e o outro e a outra condição que vai ser também importante é que nós não podemos aceitar premissas que não tenham conteúdo do objetivo então uma premissa meramente analítica não é ela junta com outras não vai fazer diferença no que vai ser obtido dedutivamente mas então eu não tenho o valor verdade das duas e para que isso seja possível para que esse teste possa ser feito o que eu preciso eu preciso que então cada uma tenha a sua significação independentemente estabelecida da outra agora pense em bem olhe em bem para o argumento ele está aparecendo? está nesse argumento aí pense em o seguinte a primeira é que há um vínculo entre os membros de uma espécie então não há variação variação entre os membros de uma espécie esse é o chamado princípio de variação segundo em cada geração mais indivíduos nascem do que podem sobreviver princípio da luta pela existência algumas variações afetam princípio da variação em aptidão quarto a hereditariedade é a é a norma e aqui só podia ser mesmo porque em todo século XIX XVIII XVII mais velho do que não sei o que não houve uma definição da do princípio de hereditariedade que todo mundo aceitava todos inclusive o Darwin inclusive o Lyon inclusive todos da sua época é que a hereditariedade era nova e a não hereditariedade era a expressão a hereditariedade dos caracteres adquiridos era nova isso aí não é o grande debate do Darwin como Malto não era esse não era esse esse não era o fato de que Malto aceitava o Darwin não aceitava a hereditariedade dos caracteres adquiridos não a grande briga dele com como o o o o Malthus o Nivert e agora eu estou falando do Lamarck não era essa era o fato de que a Lamarck admitia um poder de perfeição na matéria de uma alta de perfeição na matéria assim como o avô o 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 agora então o que que acontece o que que acontece com esse argumento ele fere a condição de premissas independentes de que morte por que bom vejam bem se a variação princípio da variação só é interessante para levar uma conclusão nesse certo tempo se for relacionado com o terceiro da variação em gratidão porque se não for não tiver isso ali não explica em 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 cada geração mais indivíduos nascem do que podem sobreviver este não é o princípio de luta por existência de idade este é um princípio posto pelo Lamar pelo não não pelo mal então nesse caso como é que eu vou ter como é que eu vou ter um princípio de variação em aptidão como verdadeiro se eu não tiver também como verdadeiro o o de que é ao contrário como é que eu vou ter como verdadeiro o princípio da variação se eu não tiver como verdadeiro da variação em aptidão porque está sabendo qualquer variação a outra questão ainda mais séria porque se nós formos examinar aqui colocando o princípio de luta pela existência de idade nós vamos ter o seguinte o princípio de luta pela existência que eu vou botar aqui para me escrever eu transcribi luta pela existência eu vou convidar vocês a ler o que dá a luta pela existência tá verão até aqui a presidente me diz que o apreço tem que o apreço e vejam seguinte quando nós vemos isso aqui como ele coloca certamente não é uma metáfora inconsequente fazer uma escolha metafórica e não é não é uma tanto faz que o não faz não faz não faz não precisava ter o raro não precisava ter o raro ele precisava ter o raro e seriamente chupado não apenas no caso um dos outros fatores importantes que dá o no é que nós encontramos no uso que ele faz de metáfora e dos exemplos que ele dá para esse uso nós encontramos concepções moderníssimas do fim do século XX a respeito de metáforas que as metáforas o que é metáfora uma coisa que é metáfora no caso do cuidado grave isso é metáfora aquilo que acontece num segmento da nossa linguagem o que é metáfora hoje pode ser literal amanhã o que é literal hoje pode ser metafórico amanhã então tanto metafórico como literal eles dizem respeito a sequências de um movimento só que é o real e o real é formado por esse movimento que passa de um ou outro seria possível reescrever dialeticamente a olímpia se pode colocar como um seguimento num momento desse retur é metafórico num outro momento isso é real ou num momento isso vai ser real e outro metafórico então eles são igualmente partes de um processo cognitivo não estou fazendo nenhuma afirmação aqui ontológica de que metafórico e não metafórico não não como diria o nosso relatório ao mesmo tempo e sob o mesmo aspecto não pode embora eu possa dizer que é metafórico e não metafórico ao mesmo tempo mas não sob o mesmo aspecto então é isso é uma contribuição dele também para essa questão e agora para não desobedecer a nossa querida presidente a natureza como sistema em dado o que nós podemos representar nós podemos ver como essa sensibilização do conceito da natureza ela se presta para metafora representação metafórica não apenas ser uma palavra que nós usamos na falta da outra mais secreta da ser real mas a metafora nós usamos e podemos associar ao concreto tudo associando a hipoterapia nós temos essa natureza uma parte orgânica central uma parte orgânica essa parte essas duas faixas essas duas dimensões são abertas porque há uma mútua interferência entre elas e aqui as condições orgânicas nós temos no centro dessa o princípio que reage essas condições orgânicas vai ser o princípio de seleção natural e este princípio de seleção natural ele ganha corpo ele ganha dimensão empírica através dessa luta por ele mas é com essa força elucidativa que o princípio de seleção natural se torna um princípio significativo da eu acho que agora é uma boa hora de falar depois para quem durar aliás não virou só um pouquinho é uma parte importante quando a gente vai analisar e quem quiser tentar novos análises do atormento geral do início é procurar prestar atenção na estrutura quando eu fiz isso eu eu fiz dessa maneira aqui que está exposta não não está exposta como é que eu tenho que fazer eu tenho que ir para cima né ou para baixo não não aqui vejam o seguinte o dado isso eu esqueci desde o início é o que eu acho muito interessante nas revisões dele das edições aliás o que eu acho igualmente interessante em quem foi meu orientador na Universidade da Califórnia em Berkeley que foi pouco feirado cada vez que ele escrevia uma uma nova edição ele relia e fazia às vezes muitas alterações outras vezes bom o que que acontece aqui essa notícia histórica o Darwin colocou desde a terceira edição e a então é uma é uma parte que veio posteriormente depois introdução do capítulo 1 ao capítulo 5 eu acho que Darwin trata da fundamentação teórica porque na primeira ele trata do primeiro capítulo variação sobre modificação então é questão da modificação no segundo na natureza então é questão da natureza no terceiro é a luta pela existência então vocês vejam se fosse naquela estrutura proposta essa é uma estrutura dedutiva nós teríamos que ele teria ter tratado primeiro de todos esses conceitos mas não ele vai tratar por exemplo da luta pela existência no capítulo que ele fala da natureza da natureza e vai ver de que maneira essa natureza se compõe na extensa e tal que nós encontramos no capítulo 4 ele vai tratar da seleção natural e no quinto das leis primeira grande etapa onde ele dá um tratamento onde ele trata da fundamentação teórica agora nós podemos distinguir duas etapas de justificação do princípio de seleção natural uma é onde ele justifica a seleção natural como a conclusão de um argumento que segue dos outros princípios fundamentais dele agora depois do capítulo 6 ao capítulo 11 ele trata do poder explicativo para as diferentes ordens de fenômenos etc então ele trata do que seria o lado empírico do amigo no capítulo 10 ele transforma a evidência aparentemente desfavorável em favorável que é aquele capítulo onde nós não encontramos anos no grau requerido no grau número requerido todas as as evidências favoráveis e ele explica isso por quê porque a teoria do Lyell é verdadeira e em sendo verdadeira os tempos mais propícios para a sedimentação e preservação das evidências não são os tempos mais profícios para a o surgimento das novas de novas formas e no capítulo nos demais ele trata dos casos que são amplamente favoráveis a essa teoria que nem tem graça bater com o criação mesmo e no capítulo 15 no final ele faz uma retomada geral e uma avaliação como se fosse num apenas uma respiração para reunir todos os meus então mostrar todos os meus três e dez praticamente nós temos intervalo até três e meia eu vou dispensar da colocação de perguntas considerando a professora Ana Carolina ficará aqui a inteira disposição para resolver todas as questões que aqueles que queiram continuar conversando com ela queiram colocar então eu libero por um instante os demais para o café e só um lembrete para o pessoal que é membro da ABFIB a gente tem a assembleia às seis horas aqui nesta sala tá bom gente eu vou então mostrar para vocês o resultado de uma pesquisa eu quero agradecer muito a presença de todos quero dizer que nós temos três sessões então três apresentações e nós vamos enfim apenas uma delas o primeiro autor está presente e eu vou apresentar aqui o trabalho que tem como primeira autora a Helen Helena Santos Borta a Helen tá enfim a gente peço até que vocês façam uma uma reflexão enfim um pensamento positivo para ela ela tá fazendo uma quimioterapia muito séria ela não pôde estar aqui mas ela preparou essa apresentação e me pediu para enfim para trazer os resultados os comentários para ela que ela tá guardando com ansiedade enfim ela defendeu esse doutorado que fala enfim examina justamente a opinião dos jovens brasileiros sobre a evolução biológica e a religião de certa maneira eu tô agradecendo muito aqui também quero registrar a presença de professores que vieram dos mais diferentes pontos do Brasil quero que vocês levante o braço levante o braço os professores do projeto muito obrigado os professores do projeto estão enfim eles colheram dados da sequência desse projeto então da edição seguinte desse projeto estamos fazendo uma série histórica agora nessa nova edição com a coleta de dados de 2014 nós fizemos simultaneamente a coleta no Brasil e na Itália com jovens da mesma idade nas mesmas condições etc com o mesmo plano amostral o mesmo questionário então nós vamos ter além de ter além de podermos ter uma ideia de como os nossos jovens a opinião dos nossos jovens sobre a evolução biológica religião e também ciência e tecnologia nós vamos poder saber a realidade regional nacional a pesquisa tem a mostragem com significância nacional nós podemos falar do jovem brasileiro e não só do jovem do bairro onde a universidade está e vamos poder também fazer comparações internacionais isso vai ser interessante se por exemplo verificarmos um aumento do interesse da aceitação da evolução biológica podemos ver se isso também acontece na Itália com jovens italianos ou não tem uma referência externa ao contexto brasileiro Bom, aqui a Ellen preparou umas coisinhas bonitinhas mas enfim a ideia é essa então analisar os resultados da aplicação desse questionário que na verdade esse questionário ele 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 o questionário deste ano ele é derivado desse questionário anterior uma versão simplificada da versão do projeto que tem o nome original do projeto ROSE Relevance of Science Education enfim nós fizemos a versão brasileira ROSE Brasil e fizemos então a aplicação desse exame numa amostra com representatividade nacional nacional e regional nós não podemos falar de estado porque a amostragem dentro de cada estado não pode refletir a realidade daquela unidade mas a unidade regional nós podemos falar e além disso também é identificar as crenças religiosas que podem enfim e associar isso a possível influência com atitudes em relação a evolução biológica e outros parâmetros também bem então o que nós fizemos foi basicamente nós tivemos 2365 questionários respondidos e tivemos a coleta de dados sendo feita entre julho de 2010 e novembro de 2011 e aplicamos algumas ferramentas estatísticas para analisar os dados nesse caso nós tínhamos mais de 250 itens então por isso nós tivemos uma análise estatística muito vigorosa porque nós estávamos tínhamos que processar mais ou menos 650 mil respostas então era de fato um volume uma massa de dados muito grande daí a gente teve que ir desenvolvendo ferramentas estatísticas que pudessem nos falar enfim se as nossas ideias se havia alguma de fato algum sentido nas hipóteses que estávamos testando aqui vocês tem uma ideia então do número de escolas que foram sorteadas a partir do banco de dados que nos foi fornecido pelo Ministério da Educação então muitos professores até no nosso encontro inicial nos perguntaram mas por que que a minha escola foi sorteada por que que eu estava por que que eu estou aqui enfim e a ideia enfim vocês fazem parte desse mesmo desse mesmo plano amostral que foi desenvolvido pelo MEC para aplicação do exame internacional chamado PISA que é um exame enfim que é feito em vários países o Brasil aderiu a esse exame que é organizado pela Organização para a Cooperação Econômica enfim um grupo uma associação que reúne um número grande de países o Brasil é convidado não faz parte mesmo dessa organização mas ele participa como convidado e essa equipe uma equipe australiana inclusive que faz o plano amostral desse exame enfim estudou as escolas brasileiras e fez um plano amostral representativo do país e o MEC nos forneceu esse banco de dados então nós temos os endereços telefones enfim contatos de todas as escolas que fazem parte desse plano amostral aqui mais ou menos não vou me deter muito mas aqui é o número de participantes masculino feminino enfim os resultados enfim a gente pode ver que nós temos dentro da amostra serviram 2.600 e pouco então 52% são católicos 28,7% são evangélicos 7% enfim declaram não possuir nenhuma religião outras religiões tem número muito baixo está aí o dado enfim básico conclusão sobre religião e aqui vocês tem então algumas enfim alguns itens eu não vou entrar em detalhes como é que é o item enfim isso quem tiver interesse a gente pode mostrar isso temos publicação inclusive onde a gente explica isso com mais detalhe mas por exemplo a gente fala compareço com freqüito são afirmações compareço com freqüência igreja ao templo ou a outros serviços religiosos são afirmações então você pode discordar discordar totalmente discordar parcialmente concordar parcialmente concordar totalmente então a partir enfim a gente atribui valores numéricos para essas opções e a partir daí então a gente tira médias vê o enfim calcula faz alguns testes estatísticos a gente pode saber então se nós estamos falando com coisas que de fato retratam fielmente a nossa amostra ou não enfim nós temos um grupo de alunos que enfim um número bastante grande que declara ser religioso que declara ser religioso e praticante enfim compareço com freqüência igreja então raramente algumas vezes muitas vezes sem resposta muitas vezes 38% quase 39% quer dizer nós estamos falando de um grupo que de fato nós temos uma população brasileira que é bastante religiosa inclusive a gente não tinha dado para 15 anos isso é o primeiro levantamento nacional sobre esse tipo de variável enfim isso justamente demonstra isso quer dizer nós temos aí a gente pode até falar entrar em detalhes as meninas são mais religiosas que os meninos tem uma variação regional também interessante os evangélicos frequentam mais acessões os cultos religiosos que os católicos também é uma coisa é o dado que mostra isso depois a gente pode também ver por região etc e aqui enfim também nesse caso a gente é outro item que comprova porque essa metodologia ela faz com que a gente acabe repetindo muito a mesma questão para enunciando de maneira diferente para ver se há contradição naquilo que o respondente fala ou não então por isso também a análise estatística é importante para aqui enfim de novo a gente mostra essas médias são médias altas da religiosidade e esse score então o índice numérico é alto e mostra justamente que nós temos pessoas que são bastante religiosas os jovens são bastante religiosos o região do país também não vou entrar em detalhes sobre isso agora quando a gente pergunta por exemplo minha fé e minha moral afetariam minha escolha de alguma carreira ou seja aqui a gente começa então a cruzar coisas a gente tem o que o sujeito fala sobre a sua religiosidade sobre a frequência com que ele frequenta serviços religiosos e a gente vê então nesse caso nós temos 70% de discordância em relação a essa afirmação quer dizer que a religião possa influir nas suas escolhas profissionais do futuro essa resposta ela é uma resposta que nos nos surpreendeu bastante inclusive porque ela é alta depois se a gente decompuser isso a gente vai ver que mesmo os evangélicos discordam muito dessa afirmação sinto que minha fé contradiz as teorias científicas atuais então de novo a gente tem um número bastante alto 57,6% que discorda totalmente ou discorda parcialmente sendo que quem discorda parcialmente é um grupo maior do que o que discorda parcialmente aqui a outra maneira de representar isso minha religião me impede de acreditar na evolução biológica essa é a questão na verdade a questão chave dessa parte do questionário quer dizer de fato será que aquilo que a gente acredita é que muitos professores muitos professores acabam relatando isso então a gente quer eu quero falar com os meus alunos sobre evolução só que quando eu começo a gente começa a tratar do assunto alguns alunos se levantam vão embora dizem que não podem estudar isso etc isso em algumas regiões do país acaba começa a ser bastante já é bastante importante agora o fato é o seguinte quando o aluno responde esse questionário anonimamente essa é a questão então nós temos um compromisso com as escolas inclusive isso vai no material que acompanha os formulários a escola recebe o formulário recebe o material a gente faz o contato telefônico enfim e a gente assume o compromisso de não divulgar nenhum dado sobre aquela escola especificamente então aquela escola depois nós vamos dar um retorno para a escola mas é um retorno apenas para a escola a gente não vai publicar esse retorno então o fato é o seguinte nós temos o aluno quando está respondendo ele recebe a informação que o questionário não é identificado ele só tem que falar o sexo a idade e que os dados da sua escola não serão divulgados então enfim ele tem uma tranquilidade ao responder esse questionário que muitas vezes numa sala de aula que é um espaço público em certo sentido o aluno não se sentiria tão anônimo diante de uma aula de evolução por exemplo ele poderia chegar em casa ser repreendido poxa mas disseram que você está aprendendo evolução que o professor começou a falar e você não falou nada enfim o questionário pode revelar então uma realidade que pode possivelmente estar escondida naquilo que a gente chama da própria realidade da sala de aula e esse dado eu acho que talvez seja o dado mais surpreendente da pesquisa porque a afirmação minha religião me impede de acreditar na evolução biológica tem uma rejeição de 72,6% e de novo o discordo totalmente agrupa 58 quase 59% das respostas então é de certa maneira uma coisa considerando que nós temos uma composição de alunos evangélicos também bastante alta quer dizer era um resultado em si muito surpreendente enfim essa é outra representação então de como para vocês terem uma ideia para nós termos uma situação neutra nós deveríamos estar com as barras aqui nessa linha aqui então muito abaixo da barra significa rejeição forte muito acima dessa barra de 2,5% nós deveríamos ter uma aceitação muito forte então a religião não impede de acreditar na evolução biológica e aqui enfim aqui a gente pode decompor nós temos se a gente decompõe essa fração para entender as diferentes religiões então a resposta em diferentes religiões a gente vai ver que entre os católicos nós temos 88% de discordância entre os evangélicos a discordância é menor mas mesmo assim é de 70% certo então estamos falando ainda de um grupo de uma maioria muito expressiva que discordam então dessa afirmação então para concluir nós podemos dizer então que a religiosidade expressa dos jovens participantes da pesquisa não os impede de acreditar na evolução biológica essa é a grande enfim é a grande conclusão que nós temos nessa parte do questionário e que de certa maneira surpreendeu bastante a gente e que contradiz a percepção que os professores tem na sua prática diária isso que é importante então nós temos que entender direito ainda por isso que a gente está incluindo agora nessa aplicação nessa versão entrevistas pessoais que vamos conversar com os professores que aplicaram os questionários entender melhor como é que foi a aplicação o que seus alunos disseram da aplicação já soubemos que houve lugar onde o pastor protestante foi na escola quando soube do questionário quis analisar o questionário para saber viu não viu nada de errado permitiu a aplicação e não interferiu nos alunos não quis enfim sugestionar as respostas enfim então isso enfim nós estamos conciliando isso com a literatura vigente entre os autores que nós achamos muito importantes o William Coburn o Bill Coburn então ele fala ele discute muito essa questão da visão de mundo dos estudantes e de como muitas vezes o ensino de ciências acaba criando uma situação de enfrentamento das visões científicas com a visão de mundo dos estudantes então havia uma crença muito generalizada muito difundida eu diria que a visão de mundo dos alunos religiosos é que fosse a principal variável para explicar porque a evolução biológica é pouco compreendida quando ela é ensinada no ensino médio e possivelmente essa percepção está errada possivelmente não há esse problema com a visão de mundo e talvez isso então indique que outras maneiras de entender a evolução biológica outras formas de ensinar a evolução biológica devem ser estudadas ou planejadas bom não vou entrar em mais detalhes eu quero só agradecer e mostrar para vocês que isso aqui está publicado na internet inclusive na Ciência Hoje número 50 fevereiro de 2013 tá ok? muito obrigado gente boa tarde eu sou Luiz sou da Universidade de Brasília na verdade a minha apresentação é a próxima mas a Juliana Ricarda que é foi minha aluna de mestrado teve um problema familiar com o menino dela ficou aguentado no domingo à noite ela me telefona dizendo que não viria então ela preparou essa apresentação eu fiz uma revisão da apresentação e vou tentar apresentá-la da melhor forma possível tá? essa apresentação ela é resultado então ela se chama Percepções de Estudantes de Licenciatura em Ciências Naturais sobre Humanidade Didática acerca da Humanização da Ciência com base nos estudos de Gregor Mendel sobre a Hereditoriedade ela tem um título longo porque ela é uma defesa de metrago tá? então eu vou apresentar a vocês né um capítulo da defesa da Juliana tá? então foi no programa de pós-graduação em Ensino de Ciências da nossa UNB tá o título aí que eu já falei né Juliana Ricarda de Melo e defendida em 2013 bom a Juliana ela orientada por mim desculpa a Juliana ela estava muito preocupada quando ela começou a fazer a pesquisa dela com a questão da imagem que tanto alunos quanto professores de ciências tem do cientista tá? deixa eu vou já colocar aqui que então Chanders em 1983 fez uma uma pesquisa ele começa a fazer essa pesquisa inclusive até hoje vocês encontram na internet é um protocolo chamado draw a scientist né então desenhe um cientista que fica um pouco complicado na tradução para o português porque a gente tem um cientista como uma ideia de masculino né então até quando ela teve que usar o protocolo a gente fez uma adaptação de ela pensou assim bom então que tal se eu perguntar para os alunos desenhem a primeira coisa que vem à mente quando você escuta a palavra cientista falei tá bom tá grande mas tá bom né porque aí captura a ideia de que pode ser talvez um homem ou uma mulher mas em geral os desenhos dos cientistas é exatamente então eles têm um padrão né que se perpetua inclusive um padrão que começa na infância e se perpetua tá ele é o cientista é ele então é geralmente uma pessoa mais velha um homem mais velho branco já sem cabelo talvez uma barba um bigode né com às vezes é um Einstein com cabelo da fila com jaleco e vidraria fazendo muitas vezes alguma coisa bem maluca né e então a Juliana se perguntou tá e se eu desenvolvesse uma unidade didática baseada na história da ciência no caso então na história de Mendel né mostrando que o cientista pode ser alguém como nós ou seja tentando tratando de humanizar o cientista né e foi isso que ela fez tá então deixa eu mostrar ela usou a filosofia para crianças que é uma proposta educacional que existe desde os anos do final dos anos 70 né na tentativa de humanizar as ciências usando a biografia do Mendel tá deixa eu botar isso aqui logo tudo aqui desculpa não não peraí rebelde desculpa gente o que eu fiz quem é o cadê o João o que eu fiz aqui eu falei que eu não era tecnológica né gente eu já tinha avisado tá eu já tinha avisado ok então tá aí algumas imagens né não não pode parar pode parar algumas imagens é Einstein a estudar um alien né imaginem aí o cientista no mundo extra fora da nossa biosfera né e ali um cientista um pouquinho diferente né uma mulher enfim mas que existem muitas implicações essas imagens de ciência elas têm implicações sérias para o ensino e para a aprendizagem de ciências né porque afinal de contas se o cientista ou a cientista no caso o cientista se alguém tão diferente de mim então será que algum dia eu vou ser um cientista será que vale a pena investir na ciência será que a ciência é alguma coisa que pode ser próxima né daquilo que eu faço são as questões que estão na literatura e que orientaram a pesquisa da Juliana tá bom então a Juliana buscou dar foco nas características humanas do trabalho científico né reduzir mitos sobre investigação científica então por exemplo um mito muito fortemente associado à ideia do cientista maluco é a do cientista gênio que trabalha isoladamente certo então as ideias simplesmente elas elas eclodem né elas pipocam na mente do cientista certo e ele cria ciência tá então ela busca então desmistificar o cientista né e aí ela faz uso de material aqui da professora Lilian né Lilian Martins é acerca de como usar corretamente biografias no ensino de ciências tá e uso então o exemplo do 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 no referencial teórico educacional ela usou então a proposta do Matthew Lippmann que eu vou desenvolver na segunda palestra certo ela criou então um diálogo que Lippmann chamava de novela filosófica no caso ela chama de novela ou de diálogo científico ou de novela científica tá e ela usa também um manual para o professor né daqui a pouquinho eu vou dar alguns exemplos de como é que ela faz isso é as novelas filosóficas então no caso de Lippmann buscavam uma educação para pensar como a disciplina como a filosofia é a disciplina do pensar por excelência né o Lippmann tentou colocar na boca dos personagens dele quando ele criou as novelas raciocínios corretos né acerca de questões filosóficas que as crianças e os adolescentes se perguntam tá questões que tem a ver com a metafísica com a ética né com a teoria da justiça né por exemplo por que que o sorvete dela tem duas bolas e eu tenho uma só né coisas que as crianças fazem né e elas se perguntam tá vamos lá então e ela também fez uma revisão mostrando que a metodologia do programa já foi utilizada em outras áreas de ensino né como artes e língua inglesa no ensino de ciências duas foram feitas que foi o trabalho de Sprott na 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 Nova Zelândia com o ensino sobre energia e o trabalho meu trabalho em 2004 com o ensino dos seres vivos né no caso dos dois trabalhos então os dois trabalhos usavam a filosofia para crianças como modelo para ensinar ciências tanto Sprott quanto eu usamos atividades perdão diálogos e atividades né criamos diálogos usamos atividades de laboratório que reforçavam as ideias do diálogo tá ela então desenvolveu esse material né com base nos estudos da hereditariedade de Gregor Mendo e ela buscava então estimular o pensar crítico sobre a concepção de cientistas e a humanização da ciência a partir desse diálogo né e do manual para o professor modelados no programa de filosofia para crianças tá ok também tentando abordar historicamente o desenvolvimento do pensamento de Mendo né e discutindo também aspectos da natureza da ciência como a humanização da ciência e a influência do contexto sociocultural ok é deixa eu passar aqui então o diálogo que ela escreveu chama-se O Monge que Plantar Vervilhas ele é dividido em cinco capítulos e cada capítulo tem um manual para o professor com atividades específicas tá então atividades tanto de como por exemplo planos de discussão né como também algumas atividades de laboratório ou mesmo atividades que poderiam ser realizadas dentro da sala de aula mas que eram atividades relacionadas ao ensino da genética né no caso da pesquisa antes dela ir para a sala de aula testar o material com os licenciandos houve a validação dessa unidade que a gente chama de validação por especialistas então nós lemos todo o material né então eram dois geneticistas uma botânica a filósofa sou eu e uma professora do ensino básico tá então a gente avaliou todo o material da Juliana né antes dela ir para a sala de aula com ele então houve questões como adequação de conceitos né questões também como adequação da linguagem então por exemplo a gente percebeu que a Juliana tinha uma linguagem específica para falar com o aluno no diálogo mas a linguagem era totalmente diferente para falar com o professor né a linguagem do aluno era mais informal a linguagem do professor era mais formal aí a gente parou e disse mas como assim Juliana por que você não fala com o professor também numa linguagem mais informal né você fala com o professor como se você fosse numa proximidade e aí ela é verdade né eu preciso me aproximar mais desse professor já que eu estou tentando me aproximar dos alunos então houve questões dessa natureza e a versão da unidade que vocês vão ver na internet que já está no sistema de teses e dissertações né ela é diferente tá daquilo que foi testado né porque ela incorporou algumas coisas que saíram no teste e também outras coisas que ela julgou seriam importantes mesmo que os estudantes da pesquisa tivessem dito que não né ok então só pra vocês terem uma ideia do texto né alguma questão que é um mito na visão do cientista acerca da visão do cientista de quem é o cientista é a ideia de que os cientistas são solitários né então no diálogo deixa eu esse é o tema da próxima palestra mas eu já vou adiantar no diálogo acontece uma coisa interessante porque ela o diálogo é entre o irmão mais novo que é estudante e precisa aprender genética e aprender sobre a história de Mendel pra fazer uma uma redação e ele tá muito confuso e nervoso e o irmão mais velho que já faz faculdade a gente suspeita que ele é um estudante de ciências não se sabe ao certo mas ele tenta ajudar esse irmão mais novo e eles começam a conversar e aí então o Clébio que é o irmão mais velho diz assim talvez você esteja se precipitando ao dizer que os cientistas são solitários de onde você tirou essa ideia e aí o Rodrigo que é o irmão mais novo diz você pode até ter razão sobre isso mas no caso quem eu preciso pesquisar bem certamente esse cientista era bem sozinho ele era um monge e acho que nem deve ter estudado tanto quanto eu esse pessoal mega inteligente termina de estudar super rápido eu li numa revista ontem que tem um físico bem famoso Stephen Hawking que terminou de estudar e virou doutor com 24 anos sua idade Clébio é um verdadeiro gênio então assim começa lá no primeiro capítulo ela já começa com as concepções correntes e erróneas sobre o trabalho científico e sobre quem é o cientista e aí ao longo do capítulo o irmão mais velho tem um fruto bastante para tentar ir desmistificando essas ideias aí ele fala não estou desmerecendo o trabalho de emenda R. é o Rodrigo mas algo tão simples como esse cálculo de proporções não foi realizado por ninguém antes dele por quê? então eu estou falando sobre afinal de contas por que ninguém chegou no cálculo de proporções no 3 para 1 pois saiba que não é tão simples assim disse Clébio sendo ele mesmo assim deixa eu só fazer uma observação que eu vou falar mais na próxima aula na próxima coleta e é o seguinte a Juliana encontrou uma forma muito curiosa e original de resolver o problema do retorno histórico porque ela fez o irmão mais velho em algum momento da história ele se veste de Mendel então ele pega lá uma fantasia de carnaval e uma tapa preta e um rio e uns óculos e ele aparece para o irmão dizendo que ia ser o mais novo lutor e aí o irmão mais jovem entra na brincadeira então ele faz o papel de Mendel e aí é interessante porque em alguns momentos assim ele fala o jovem Rodrigo fala para o irmão eu preciso aprender sobre genética e o Mendel fala mas eu não sei o que é isso porque a palavra genética não existia então e aí o o irmão enfim aí o irmão mas como você não conhece a sua própria filha então toda narrativa ela tenta capturar um aspecto de certa forma perdido no ensino de ciências que talvez enfim não esteja nem lá que é a imaginação ok pois saiba que não é tão simples assim disse Klebe aí no caso sendo ele mesmo e não Mendel na época de Mendel os biólogos não tinham o costume de envolver a matemática em seus estudos Mendel foi ousado e inovou inovou ao aliar as duas ciências mas se não era habitual misturar as contas com as plantas de onde Mendel tirou essa ideia aí vem um pouquinho da história da ciência assim isso provavelmente foi influência dos estudos dele na faculdade sabia que ele estudou física inclusive teve contato com Christian Doppler você provavelmente já ouviu falar dele nas aulas de física na escola do efeito Doppler um pouquinho de história da ciência no capítulo 4 bom então agora vamos para a parte empírica como é que esses licenciandos quatro licenciandos em ciências naturais perceberam essa unidade no aspecto da humanização da ciência e na concepção de cientista que a Juliana desenvolveu o contexto da pesquisa foi uma disciplina optativa de dois créditos de ensino de biologia numa instituição de ensino superior federal do centro-oeste eu tenho só quatro viu Nélio teve aí dois mil só tive quatro mas enfim é uma pesquisa qualitativa a gente está só começando então o objetivo foi coletar por meio dessa pesquisa as percepções desses futuros professores acerca da unidade didática vamos lá tivemos alguns cuidados éticos como um protocolo de pesquisa avaliado por um comitê de ética e pesquisa enfim ela usou então questionários gravações e transcrição de áudio notas analíticas do diário de bordo foram ela acompanhou esses estudantes durante os quatro capítulos da unidade tá então ela trabalhou com quatro semanas com eles com eles né e aí ela coletou esses dados usando esses instrumentos tá então as aulas tinham essa ordem leitura de um capítulo do diálogo manual atividades em pequenos grupos realização de uma atividade do manual os estudantes escreviam suas considerações sobre o que foi lido discussão coletiva questionário e as entrevistas ocorreram individualmente né bom aí ficou um pouquinho é talvez a letra pequena mas aconteceu o seguinte o tema de cada capítulo ela usou quatro mas aí no final ela estendeu pra cinco porque ficou faltando espaço né pra desenvolver em quatro a imagem do cientista do capítulo um o uso historicamente adequado de terminologias e reprodução de plantas com flores três o experimento de Mendel com ervilhas e o enunciado da primeira lei e por fim as contribuições das experiências de Mendel para a sua pesquisa tá e aí ela entra em detalhes no capítulo quatro sobre a reprodução né o método a contribuição dos prédios mendelianos pro método o trabalho bem o trabalho ele tem muitas fatos porque ele é historicamente correto ele é criativo porque ela teve que usar a boca dos personagens né pra ir colocando as ideias e ao mesmo tempo ele se preocupa com questões da ordem da natureza da ciência tá vamos lá é o que aconteceu foi o seguinte ela coletou todos os materiais né e na análise a gente fez a análise separadamente então os quatro pesquisadores envolvidos no mestrado fizeram análises separadas tá depois nós nos juntamos com as nossas análises e aí discutimos né as análises pra ver se a gente tinha conseguido chegar a categorias comuns e a gente foi reforindo as categorias até fechá-las tá bom então os estudantes indicaram características da filosofia pra crianças no diálogo apesar deles não saberem o que era filosofia pra crianças então eles notaram por exemplo a importância do raciocínio dos personagens né então o raciocínio dos personagens como modelo de raciocínio correto tá a interação entre os personagens né a linguagem e o formato do diálogo foram bem aceitos o tamanho foi considerado longo então quatro capítulos eles já consideraram longo imagina se eles souberem que foi pra cinco né agora isso foi bastante notado pelos alunos tá acreditamos entretanto que ele é importante pro desenvolvimento das ideias e foi mantido né no produto final tá só uma nota aqui que a Juliana não colocou mas que ela apresentou na defesa eram estudantes que estavam fazendo o estágio então eles estavam no finalzinho do curso muito preocupados com o ensino então talvez isso tenha sido a gente não vai a gente não coletou informação sobre isso mas talvez tenha sido uma variável importante como é que eu vou ensinar as duas leis de Mendel usando essa história que é longa demais e que talvez os meus estudantes se desinteressem então essa foi uma questão que pode ter surgido né a gente não sabe tá alguns estudantes apontaram que a história poderia ser usada como um material complementar mas não como um material central eu e a Juliana nunca defendimos e nunca defendemos também que ele deveria ser um material central tá ele pode ser um paradidático né ou pode ser um material complementar ao livro didático enfim a gente nunca anunciou nenhuma posição até mesmo porque isso também a gente precisa a gente não tem ainda uma base consolidada de uso de narrativas no ensino de ciências pra dizer que ele pode ser um material central tá na nossa prática né então mas pesquisa precisa ser feita então por exemplo referências do capítulo 3 e 4 quanto tempo eu tenho ainda nele eu tô meio perdida aqui tá ok já tô terminando já já tô terminando então a história olha só o que eles disseram a história contada de Clébio e Rodrigo e suas ações ganham força nesse capítulo nesses capítulos né pois ficam claras as ações que Mendel teve ao analisar as características da ervilha como foi feito no processo que o levou a chegar a proporção 3 para 1 e isso estimula o conhecimento e aprendizado do aluno pois ele entende como foi feito isso e o trabalho que levou foi o capítulo que eu mais gostei Felipe tá então a questão do como né quer dizer você tem a questão do conhecimento científico tá mas como é que isso aconteceu né porque ela descreve todo o processo de cruzamento inclusive tem um momento que ela o Mendel fala assim eu vou te mostrar a minha tabela o Mendel né entre aspas e aí ele mostra a tabela e aí o Rodrigo fala assim ah mas não sei como é que você chegou a essa conclusão de 3 para 1 ele rapaz faça as contas né então dá um puxão de orelha no aprendiz né e aí vai e faz as contas e ele consegue chegar né a Fernanda diz é um bom capítulo porque aborda a importância de uma endenogenética e o porquê dele se sobressair nessa área ou seja da importância então da abordagem estatística né as figuras também foram destacadas como elemento positivo tinha um efeito motivador explicativo então tem aí uma figura a gente sempre a Juliana a irmã dela fez as figuras né e aí ela dizia para a irmã não coloca a cara de ninguém eu quero que os estudantes imaginem o rosto desses personagens então os estudantes assim ela tem imagens mas é de costas ou teve ali o mendezinho aparecendo né aqui é no quarto do irmão e o irmão assustado largando o livro na cama mas nunca aparece o rosto de ninguém exatamente para fomentar a imaginação né e aqui também é isso vem lá do manual do professor tá são os cruzamentos né enfim houve divergência acerca das séries a que o material se destina então por exemplo esse rapaz Marcos disse que se destinava o terceiro ano do ensino médio como correquisito do conteúdo proposto no currículo o recurso seria mais adequado para ser utilizado em turmas as sétimas séries séries finais do ensino fundamental né o uso do material fica bem mais proveitoso nas quintas nas quintas e sextas séries do ensino fundamental pois o aluno pois dá ao aluno uma visão maior sem falar em que outros momentos ele pode usar ele pode usar né explica a história do Mendo deixando o mais humano que era o que a Juliana estava buscando né e por isso mais perto dos estudantes Felipe de acordo com a proposta dos PCNs do currículo da Secretaria de Educação e com minhas percepções de cultura professora considero que o material é mais adequado para ser aplicado no terceiro ano do ensino menos apesar de afirmarem que a unidade seria uma boa opção a maioria não utilizaria em sala de aula né falei a vocês já não acho que seria aplicado como conteúdo de aula mas como projeto extra classe usaria em minha sala de aula porque tem um alto grau de explicabilidade falou aí o Felipe do conceito de Mendel e a história de quem foi pois não é bom ensinar só a lei mas também humanizar o conscientista igualar o aluno ao cientista só uma palavra fez uma coisa interessante em nenhum momento das aulas a Juliana falava a intenção dessa unidade é humanizar a ciência e o cientista em nenhum momento isso aconteceu então foi muito relevante para a gente captar essa fala desse aluno porque ele fala ele fala de humanização né e também no material isso não aparece de forma explícita obviamente isso aparece de forma implícita mas não aparece de forma explícita então isso para a gente foi muito relevante captar essa percepção humanizar o cientista igualar o aluno ao cientista utilizaria o material como uma ferramenta a mais porque iria enriquecer e contribuir para a aprendizagem do conteúdo usaria como recurso complementar tendo em vista que as demais aulas seriam dedicadas ao cálculo de probabilidade outros resultados a Juliana também coletou esse resultado que foi interessante quando ela pede para os alunos os alunos fazem o desenho do cientista ou da cientista na primeira aula e depois nas entrevistas eles comentam o desenho e ela pergunta para eles você gostaria de modificar alguma coisa em seu desenho depois dessa unidade e a maioria deles diz que não o que foi curioso para a gente porque a gente não aí ela como inexperiente em pesquisa qualitativa ela não continuou perguntando mas eu fiquei na dúvida se eles não mudariam porque eles gostaram do desenho que eles fizeram ou se eles não mudariam porque a concepção de cientista deles não mudou em quatro aulas então essa é uma questão também para a gente para a gente ver aí eles também disseram isso que assim a gente considerou isso que houve falta eles conhecem gostam do recurso mas talvez não usassem por falta de tempo por suas próprias concepções de ensino-aprendizagem por dificuldades em lidar com esse novo material então finalizando os princípios do programa de filosofia para crianças de Lippmann podem ser aplicados na busca de novos recursos didáticos no ensino de ciências com relação com relação as concepções de ciências e cientistas foi possível perceber uma mudança do estereótipo do ponto de vista dos futuros professores a unidade didática foi interessante para o ensino apesar deles não afirmarem que utilizariam sala de aula seria interessante realizar a análise da unidade didática com professores já formados e não professores em formação e devido à natureza qualitativa da pesquisa e pelo reduzido tamanho da amostra os resultados aqui encontrados não podem ser generalizados o manual foi pouco explorado durante as aulas mas as atividades práticas realizadas receberam avaliações positivas e a filosofia foi pouco explorada em sala de aula devido à natureza da disciplina na qual pesquisa teve lugar em ensino de biologia havia questões filosóficas no texto sobre por exemplo da filosofia da biologia por exemplo a distinção entre espécies e variedades que era uma questão da época a questão de como é que os conceitos vão se refinando ou vão se modificando até mesmo por que que ele a palavra genética só surgiu depois com a redescobrida aberta por que que Mendel é considerado por muitos o pai da genética mas a gente sabe que historicamente a questão da herança ela foi realizada na agricultura e pesquisada pelos pré-mendelianos enfim então essas questões de filosofia da biologia não foram exploradas apesar de elas estarem lá então eu agradeço o nome da Juliana eu comecei com a irmã o trabalho dela e a gente vai levar perguntas quer falar mas Silvio fala o microfone Luiz esses quatro licenciandos eram alunos da disciplina optativa só tinha esses quatro alunos na disciplina não eram se não me engano 35 alunos a questão é que a gente tinha a gente precisou ter alunos que concluíram todas as aulas não só essas quatro por motivos metodológicos e aí a gente teve então um grupo de sei lá uns 15 mas aí a cada etapa isso ia reduzindo então por exemplo para as entrevistas a gente só conseguiu cinco mas desses cinco uma foi eliminada porque ela não era da licenciatura ela era aluna de eu acho que ela era da pedagogia então ela participou ativamente mas foi entrevistada mas ela não entrou foi isso a gente foi precisando eliminar quer dar aviso então mais uma podemos passar para a próxima então Luiz deixa eu fazer só um agradecimento público aqui então professora Maria Elis fez parte da 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 defesa de qualificação da Juliana e as contribuições que ela trouxe foram super ultra valiosas né então gostaria de aproveitar que ela está aqui para agradecer publicamente Juliana obrigada o início do trabalho foi apresentado em um evento aqui sem ser no ano passado do ano anterior né então em 2012 ela apresentou a proposta do trabalho bom pessoal então agradeço aí por vocês continuarem né aqui e também as pessoas que entraram agora agora então eu vou falar como é que esse material que a Juliana desenvolveu se baseia na filosofia para crianças eu vou entrar mais em questões teóricas agora né então a proposta perdão o tema da minha palestra é o desenvolvimento de um diálogo científico modelado na filosofia para crianças o ensino da genética clássica e da natureza da ciência por meio da narrativa tá ok então vamos lá eu começo então colocando algumas questões que são questões que todas as pessoas que passaram pela escola né questões enfim problemas que tiveram aprender ciências acredito eu e também questões nossas enquanto professores de ciências tá que é a questão da da do significado né em aprender ciências tá então aprender e ensinar ciências de forma significativa né existem alguns problemas que são persistentes no ensino e na aprendizagem de ciências identificados então pela gente enquanto aluno pela gente enquanto professor né e pela literatura que parecem não ter fim tá como por exemplo o excesso de memorização né a pouca relação daquilo que é aprendido em sala de aula com o mundo da experiência cotidiana né modelos mentais ou concepções alternativas persistentes tá na literatura a palavra concepções alternativas significa aquelas ideias que as as crianças os adolescentes e muitas vezes os adultos tem a respeito de ciências né que por mais que eles sejam expostos a a novas ideias elas elas continuam resistentes né elas não se modificam então é como se o aluno aprendesse para responder a prova né mas ele ainda continua a pensar lá no coraçãozinho dele né digo pensar no coraçãozinho assim uma forma romântica de dizer mas ele continua a operar no dia a dia né e a pensar de forma errada tá e ênfase entre outros né dadas aos cálculos matemáticos em detrimento da compreensão das teorias científicas então os alunos ficam tão envolvidos em cálculos matemáticos relacionados à física à química ou mesmo à biologia né que a teoria que dá suporte a esses cálculos tá a teoria que deveria ser aprendida né que é o que nos ajuda a compreender o universo e o mundo à nossa volta fica em segundo lugar certo então isso tudo acaba promovendo alienação né levam então além de promover alienação isso tudo leva né esses problemas persistentes no ensino de ciências levam os alunos a não usufruir de uma afabetização científica necessária para lidar com as questões sócio-científicas tanto dos países em desenvolvimento como o nosso Brasil né como das nações desenvolvidas tá não desenvolver o raciocínio científico algo que é importante e que pode ser aplicado nas questões do dia a dia como nas questões científicas né e também algo que é muito sério principalmente para a gente que é a desistência dos alunos e ingressar em carreiras científicas na verdade eles nem consideram o ingresso em carreiras científicas né e isso tem um grande impacto para o desenvolvimento da ciência e tecnologia no nosso país certo considerando que hoje hoje né no cenário internacional a ciência e a tecnologia são as grandes forças que movem comercialmente e intelectualmente enfim né de uma forma muito importante as nações em desenvolvimento para que elas se tornem um dia nações desenvolvidas tá não desconsiderando as humanidades né de forma alguma mas a gente sabe que é necessário que a gente tenha um pool de pessoas ingressando em carreiras científicas para o desenvolvimento da nação tá então refletindo sobre esse cenário Teitler é em 2007 escreve um livro onde ele fala de nesse livro ele fala da importância de reimaginar o ensino de ciências né nós precisamos de fato não só analisar o que está errado no ensino de ciências mas também reimaginá-lo buscar formas alternativas para ensinar ciências de maneira significativa bom então nesse sentido eu trouxe aqui hoje no sentido do Teitler de reimaginar o ensino de ciências duas duas propostas de uso de narrativas no ensino eu vou me concentrar mais na segunda que é o objetivo da minha palestra né que então o uso de narrativas históricas tá e também o uso da filosofia para crianças como modelo para o ensino de ciências né vamos lá as narrativas históricas foram desenvolvidas por Mets e colegas e eles criaram um site onde essas narrativas encontram-se disponíveis tá então é o science-stories.org né e lá eles desenvolveram para as seguintes disciplinas astronomia ciências biológicas ciências da terra ciências da terra e física né e geralmente eu vou mostrar aqui agora das ciências biológicas eles eles usam a a biografia de algum cientista né e como é que essa biografia como é que a biografia dele ou dela o ajudou ou ajudou a desenvolver a teoria então tem até uma uma frase que eles usam que eu acho bem interessante que é the story behind the science então é a história por trás da ciência né tá vamos lá deixa eu mostrar a vocês então aqui o iniciozinho do site deles né Center for Science Stories tá então eles falam aqui né que a aprendizagem pode ser motivada né por um contexto aonde você tem uma ideia central unificadora né capaz de capturar a imaginação dos estudantes né então aí mais uma vez a ideia é algo bastante diferente que a gente não vê muito na área do ensino de ciências que é o a imaginação né o incentivo à imaginação tá então por exemplo a ciência né ela ela se tornou uma forma de história desumanizada e descontextualizada né e que a única forma de tentar né buscar o interesse de estudantes jovens na ciência é mostrá-la de maneira diferente de maneira mais realística é de uma de forma humana né e do ponto de vista de uma perspectiva contextual né então é dar aos cientistas é mostrar aos cientistas como seres humanos e dar aos estudantes a oportunidade é para tornar envolvidos né de maneira afetiva com a história da ciência são objetivos valiosos em si mesmos tá ok então agora a parte de de ciências biológicas né aí você tem aí várias histórias inclusive a história do nosso Mendel tá as histórias do as narrativas né do science stories são elaboradas por especialistas baseadas em trabalhos acadêmicos historiadores da ciência né cada narrativa é acompanhada por um conjunto de exercícios que exploram não só o conteúdo desenvolvido mas também temas da natureza da ciência então por exemplo no caso do Mendel que foi o que eu selecionei para mostrar hoje né trabalha com duas ideias criatividade e descoberta científica na palestra passada eu falei sobre os mitos no acerca do trabalho do cientista né um dos mitos é que a ciência não é uma atividade criativa que a ciência se desenvolve de forma lógica lógica dedutiva e ela é absolutamente racional certo então esse é um mito né então todos a gente vê assim vários artigos acerca da natureza da ciência a importância de tentar mostrar a ciência de forma diferente e tentar mostrar a importância da criatividade no desenvolvimento da ciência tá então no caso essa esse trabalho que está lá né voltado para essa ideia de o quanto de criatividade Mendel utilizou para fazer a sua pesquisa tá e eles desenvolvem esse raciocínio né são se não me engano sete páginas em três páginas há o desenvolvimento da história de Mendel é um narrador então não é um diálogo tá e no final então as outras páginas são dedicadas a exercícios né exercícios de conteúdo exercícios acerca da natureza da ciência e é um pequeno material didático tá bom então agora eu vou falar sobre outro tipo de narrativa né que é modelada no material da filosofia para crianças tá e que é exatamente o tópico da minha da minha palestra né depois no final eu vou comparar o material da Science Stories com o material desenvolvido pela pelas pessoas que usam a filosofia para crianças no ensino de ciências tá bom então tá aí a fotografia do professor Matthew Lipman né recentemente falecido uma longa carreira produtiva foi professor e pesquisador até praticamente um ano antes de falecer né e ele era filósofo de formação passa a se interessar por educação nos anos 60 né e no final dessa década ele começa a desenvolver um currículo composto de novelas filosóficas e manuais para os professores em 1970 ele sai da Columbia University em Nova York muda-se para Montclair State University em Nova Jersey e lá cria então o chamado Instituto para o Avanço da Filosofia para Crianças né com uma equipe de colaboradores começa a escrever outras novelas e manuais para os professores esse programa ele desde o início objetivo estimular o desenvolvimento de habilidades cognitivas para que os alunos adquiram o chamado pensar bem então como eu falei anteriormente né na outra sessão a filosofia é a disciplina do pensar por excelência e do correto pensar né então o Lippmann buscou através desse instrumental que a filosofia oferece é trazer para o ensino do nível básico né as habilidades de raciocínio que as crianças e os pré-adolescentes precisavam para se tornarem pessoas que pudessem pensar a enfim o mundo né de maneira correta tá e aí ele se insere também num movimento muito importante que aconteceu nos anos 70 e 80 nos Estados Unidos que é o chamado pensamento crítico né que até hoje enfim continua tá mas ele se insere exatamente nesses anos 70 e 80 né várias pesquisas empíricas foram feitas para comprovar a eficácia do programa com respeito ao fortalecimento do pensamento crítico desde os anos 70 tá esses resultados então eu estou falando muito rapidamente disso porque não é exatamente a proposta né mas eu depois posso dar todas essas referências para vocês tá os resultados com um número variado de instrumentos foram geralmente positivos tem alguma revisão sistemática realizada há 10 anos onde todas essas pesquisas foram reavaliadas né e enfim lá existe todos os materiais às vezes até referências que a gente tem dificuldade de encontrar estão lá nessa referência básica para quem estuda filosofia para crianças né quando o professor Lickman criou o instituto para o avanço de filosofia para crianças ele também conseguiu uma equipe de pessoas interessadas em não só expandir o material mas ele trazia ele criou um curso de mestrado então ele trazia estudantes estudantes do exterior eu mesma sou uma egressa desse curso né e aí ele trazia pessoas do exterior as pessoas aprendiam o programa aprendiam enfim como funcionava voltavam para seus países de origem e se interessavam em traduzir os materiais então nesse nesse movimento o programa foi traduzido para mais de 30 idiomas tá e ele atualmente eu diria mais conhecido fora dos Estados Unidos do que dentro dos Estados Unidos é bastante curioso isso uma recente avaliação isso é importante para a nossa área de ensino de ciências e promessa educacional do programa para o ensino de ciências foi publicada por Sprott né num num volume caro tá que saiu editado pelo Michael Matthews né que é uma pessoa importante da área que é esse aí o Philosophical Inquiry in Critical Thinking Primary in Secondary Science Education tá no International Handbook of Research in History of Philosophy and Science Teaching né então sai aí toda uma revisão que o Sprott fez sobre como a filosofia para crianças pode ser incorporada foi já incorporada no ensino de ciências e também as promessas do programa né para pesquisas futuras tá então assim para vocês verem que a área é muito nova quer dizer na verdade não existe a área existe a interface né mas tudo é muito novo tá o trabalho da Juliana então que eu apresentei agora há pouco é muito novo né tudo é muito recente falar um pouquinho então das novelas filosóficas ele desenvolveu essas novelas então por exemplo em 74 né Descoberta da Lido Steles Issao e Guga tá Pimpa e Luísa né cada uma dessas novelas filosóficas trata de um tema específico da investigação filosófica então por exemplo o primeiro trata da lógica tá o Issao e Guga fala da Descoberta da Natureza né Pimpa é sobre filosofia da linguagem e Luísa é sobre investigação ética tá tá aí o material traduzido né foi traduzido pelo Centro Brasileiro de Filosofia para Crianças é excelentes traduções inclusive traduziram as novelas filosóficas e os manuais para os professores tá então essa é a tradução brasileira né um dos objetivos então das novelas é fazer com que os leitores mirins se identifiquem com os modelos de raciocínio dos personagens da história é de acordo com o Lipman os personagens são designados a mostrar aos leitores como o uso ativo do pensamento reflexivo pode fazer diferença no pensamento e ação e a metodologia em sala de aula é o que ele chamava de comunidade de investigação né usa o diálogo aliado à reflexão e o professor é um orquestrador da discussão então é muito diferente no sentido do ensino da filosofia tradicional porque tradicionalmente no nível superior perdão no nível médio né o professor ensina a filosofia da seguinte forma ele fala Platão disse tal coisa vamos ler o mito da caverna né e no caso das novelas filosóficas não a ideia da representação do mito da caverna pode até estar presente mas ninguém vai dizer na história que isso foi desenvolvido por Platão né então ele usa as ideias da filosofia os argumentos filosóficos mas sem usar o jargão da filosofia tá esse era no modelo original né agora a gente não sabe como é que isso vai acontecer daqui pra frente tá então por exemplo né falando da lógica é nesse livro A Descoberta de Ari dos Teles tem essa essa fala né entre dois personagens Toninho e Ari então o Toninho diz é meu pai sempre diz que quando eu crescer vou ser um engenheiro como ele e quando eu digo que talvez eu queira ser outra coisa ele fica bravo porque você acha que daria um bom engenheiro perguntaria porque sempre tiro boas notas em matemática ele sempre me diz todos os engenheiros são bons em matemática e você é bom em matemática portanto descubra você mesmo tá mas a frase é todos os engenheiros são bons em matemática daí você infere daí você infere que por ser bom em matemática alguém os engenheiros devem ser bons em matemática mas não necessariamente quem é bom em matemática tem que ser engenheiro né então é interessante que o pai fala portanto descubra por você mesmo quer dizer o pai quer mas ele ele ao mesmo tempo ele incentiva que o o filho busque pensar por si mesmo né até mesmo pra ver se ele é tão bom em matemática assim digo eu tá então esse é um raciocínio silogístico muito simples ou um raciocínio com diagrama de Venn né que você pode fazer em sala de aula mas você tem aí um raciocínio que é um raciocínio que a filosofia desenvolveu né a lógica ela é uma disciplina da filosofia tá aplicado num material pra quinta série certo tá ok então vou pra frente aí eu agora volto a falar do material da da Juliana né é quando quando então a a Juliana me procurou pra desenvolver o material dela ela já sabia ela sabia que eu era uma pessoa da filosofia pra crianças né porque eu fiz o meu mestrado e o meu doutorado nessa área e já no final do meu doutorado eu comecei a me interessar por ensino de ciências e tanto que a minha a minha pesquisa de doutorado foi como eu falei né aí tá aí em 2004 uma história voltada pro ensino das ciências da vida pra quinta série tá e eu enfim pilotei pilotei não pilotei depois pesquisei com os alunos essa história e reportei os resultados na minha dissertação na minha tese de doutorado né então é a gente pensou em fazer uma intersecção entre a história da biologia que ela já era muito interessada e o ensino da história da biologia através da metodologia da filosofia pra crianças né então muitas áreas assim juntas é e ela então usou a filosofia pra crianças como eu falei na primeira palestra né e fez algumas inovações com relação a proposta anterior do SPROD e a minha proposta que foram as duas até agora que incorporaram a filosofia pra crianças como modelo usaram como modelo para ensinar ciências né quais foram então essas inovações ela usa ela ensina a história da biologia isso não não havia sido feito ainda então quer dizer ela está inovando porque ela está ensinando a história da biologia e aí também ela usa o jargão o jargão técnico né os conceitos científicos então tem uma série de inovações que ela que ela faz tá na história dela e aí ela encontra soluções como eu falei né para personagens do diálogo voltarem no tempo porque isso não existe né nas novelas filosóficas nem no material que o SPROD e eu desenvolvemos né pra dizer quem foi Mendel tá já falei isso na outra palestra né ela veicula a humanização da ciência então ela tem essa preocupação de não só ensinar conteúdo porque a gente tanto o SPROD quanto eu a gente estava preocupada em ensinar conteúdo e eu estava preocupada em ensinar habilidades de raciocínio eu trabalhei com observação registro da observação inferência e classificação tá que que é uma área de ensino de ciências né raciocínio científico ela não se preocupou com isso ela se preocupou em veicular humanização da ciência por meio de um personagem que busca ser real e dramatizar a história da ciência ao mostrar a construção coletiva do conhecimento científico aí tem por exemplo né aquilo que eu falei no início né a visita inesperada que acontece no capítulo 2 tá como é que ela faz isso né Rodrigo acorde mal reconhecendo a voz que ele chamava aos poucos Rodrigo foi abrindo os olhos quando finalmente conseguiu focar a imagem que recebia em seus olhos levou um pequeno susto ao ver seu irmão vestido com uma longa bata preta e óculos redondos mas que fantasia é essa Clébio nem perto do carnaval nós estamos com o ar de quem não entende o garoto falava Clébio continuou meu jovem rapaz não conheço nenhum Clébio mas gostaria de me apresentar sou Gregor Mendel seu novo professor particular aos poucos entendendo a brincadeira do irmão Rodrigo entrou no clima da encenação e continuou oh é verdade deve ter feito uma longa viagem até aqui não muito longa os trens são bem rápidos mas não vamos nos alongar nessa conversa sobre meu trajeto temos muita coisa para ver é verdade minha professora de biologia passou minhas atividades essa semana acho que você vai gostar do tema genética genética que eu falei a vocês disse o falso monge com o ar de quem achara a palavra engraçada tem certeza que seria esse o tema dos seus estudos nunca ouvi falar em tal ramo da ciência surpreso Rodrigo quase gritou como não você mesmo fez pesquisas nessa área usando ervilhas e tudo mais eu fiz questão de trazer um texto corrido dela para vocês terem uma ideia de como é que ela desenvolveu que eu não pude fazer isso na primeira apresentação rapaz está sofrendo com alguma enfermidade certamente faço um estudo com ervilhas mas jamais seja em meus livros ou em meus tutores ouvir falar de genética além do mais como ficou sabendo da minha pesquisa ah não Clebo você não está fazendo direito é claro que o Mendel sabia o que era genética ele não conhecer o termo é tão sem sentido quanto dizer que um médico não sabe o que é medicina ele é o pai da genética como não vai conhecer a própria filha saindo um pouco da brincadeira Clebo disse com um tom levemente irritado pela interrupção Rodrigo não atrapalha o desenvolvimento do personagem Mendel não tinha a menor ideia do que significava genética porque esse é um termo que foi criado depois dele ao morrer por outro cientista chamado William Bateson grande defensor das ideias mendelianas por sinal aí continua eu até perguntei para a Juliana eu falei assim Juliana será que o Clebo ia lembrar que quem criou o nome genética foi William Bateson aí ela falou olha licença poética deixa aí porque eu acho que é importante então durante inclusive a orientação eu tive assim alguns momentos de dificuldade porque o produto que ela desenvolveu era tão criativo ele é tão criativo que eu tinha que pisar atrás na minha criticidade enquanto orientadora e deixar ela fazer algumas coisas algumas vezes eu tive que consultar as outras pessoas que estavam me ajudando a orientá-la como a co-orientadora por exemplo porque é difícil é um produto criativo é uma atividade criativa de uma pessoa que está desenvolvendo uma dissertação então em algumas coisas assim a gente ficava eu ficava meio com um pouco de dificuldade de orientar mas eu acredito que saiu bastante bom vou passar na frente tá então ela dramatiza a história da ciência ao mostrar a construção coletiva do conhecimento científico aqui só mais um caso um momento Mendel parece que não sou o único a usar palavras estranhas por aqui que é um hibridizador por acaso é como no caso da Ervilha o nome científico em latim para o cientista diz o Mendel não rapaz os hibridizadores eram pesquisadores preocupados com a produção de novas variedades a partir do cruzamento de duas outras entendeu acho que sim mas Mendel seu trabalho não era sobre a herança das características o que isso tinha a ver com o trabalho dos hibridizadores então vocês veem aí que a gente vai aqui a fundo ela vai a fundo nas questões da construção coletiva do pensamento científico continua aqui falando sobre as contribuições de alguns hibridizadores sobre o modelo que já existia e aí depois ele vem com a pesquisa ela incorpora então o ensino do conteúdo disciplinar biológico ao desenvolvimento histórico da disciplina ensina o correto a pensar na disciplina e também algo sobre a história da mesma gente eu vou ter que passar senão fica vai ficar muito grande e por fim o modelo é adequado para o ensino pois assim como as crianças fazem perguntas de natureza filosófica elas também fazem perguntas de natureza científica nosso desafio entretanto é ajudá-las a raciocinar de forma correta tanto na filosofia quanto na ciência isso implica levar as concepções alternativas que elas têm em consideração essas concepções erradas e investir na mudança conceitual o material da unidade didática o monge que plantar vervilhas busca fazer isso através do diálogo entre os personagens auxiliado por atividades de laboratório ele se distingue então do science stories por dramatizar a história da ciência e fazer com que os personagens apensem ao dramatizar não que porque os personagens pensam na dramatização da história como o mendel volta o personagem quer dizer o irmão se veste ele volta de uma certa forma a mente dele está no século 19 mas ele está conversando com uma pessoa do século 21 então há todo um certo cuidado de tentar pensar a genética como ela era no século 19 então há esse pensar histórico que se distingue do science stories que só apresenta como foi a biografia do cientista e os personagens também demonstram disposições para investigação isso é muito importante também quem sabe bem como o correto pensar então quem sabe essa disposição para investigar possa influenciar as crianças e adolescentes que estão em sala de aula a se motivarem e também adquirirem essa disposição uma forma bastante diferente de ensinar ciências nesse sentido essas atitudes sinternalizadas pelos aprendizes talvez possam fazer com que nossa tentativa de reimaginar o ensino de ciências conforme afirma a Taitler lá do início da minha apresentação se torne de fato algo real eu gostaria eu gostaria só de fazer algumas observações com relação a pesquisa em filosofia para crianças que há um tema há uma premissa na teoria que não foi ainda bem investigada a premissa de que o raciocínio dos personagens pode ser internalizado pelas crianças reais em sala de aula isso nunca foi quer dizer na minha tese de doutorado eu consegui algumas coisas a respeito disso eu tive um aluno um aluno só que ele dizia assim é como se os personagens botassem perguntas na minha cabeça mas foi um aluno né só que eu tive então é possível não é impossível é possível mas foi só um a maioria da pesquisa em filosofia para crianças foi sobre o desenvolvimento de habilidades cognitivas então se o aluno conseguia fazer uma inferência se ele conseguia fazer uma classificação certo se ele conseguia fazer um bom silogismo mas não se isso se deu porque ele de fato internalizou os movimentos cognitivos que são apresentados na história pelos personagens né então esse é um passo que precisa ainda ser investigado porque quem sabe se isso acontecer de fato né então as disposições que os personagens como a de Juliana desenvolveu para investigar se manifestam quem sabe as nossas crianças e nossos adolescentes também manifestem essas disposições internalizem e depois venham a manifestar né muito obrigada eu acho que a gente tem que levar essa observação sua muito a sério né e torná-lo explícito tornar explícito que não não tem valor mas o que existe são formas corretas de fazer certos raciocínios então por exemplo quando o Nelly estava falando da que no questionário ele fazia buscava fazer a mesma pergunta de formas diferentes né esse é um procedimento que a gente usa na ciência um procedimento comum né para evitar o viés certo então isso seria um exemplo de correto pensar científico agora é claro que isso a gente está no nível já da pesquisa de ponta né mas por exemplo uma criança que faz classificações a partir de critérios ela tem que ela tem que fazer usar bem os critérios para poder fazer classificações corretas é isso é simples a gente teria talvez uma diferença de grau aí no raciocínio científico tá professora me chamo Sônia Márcia sou professora de Viçosa do Ceará de Biologia eu achei muito interessante o seu trabalho eu até pensei que esse trabalho pudesse ser levado a escolas de ensino básico né para que já pensei até no meu filho de 5 anos que ele pudesse aprender já o iniciar da biologia né no ensino básico no ensino fundamental e de repente ele pudesse chegar no ensino médio já tendo um entendimento melhor já que como a gente viu com o professor Nélio os nossos alunos eles não têm assim eles não chegam no ensino médio com um entendimento tão bom né das ciências e eles têm muitas dúvidas né eu acredito que esse seu trabalho sendo levado aos professores inclusive eu queria até de repente ter acesso a ele né para passar para a escola do meu filho e aí de repente os alunos chegariam com um conhecimento melhor né um entendimento maior sobre a genética sobre as ciências parabéns obrigado muito obrigado eu sou Marcio e eu sou de João Pessoa da Universidade Federal da Paraíba e aí as perguntas que eu vou fazer tem relação com os dois tá porque no primeiro assim resultado da dissertação de sua orientanda deu para perceber que pelos resultados exige com o uso né dessa abordagem houve uma manutenção da concepção de ciência estereotipada deformada né e a dificuldade também foi apontada por licenciandos no uso na utilização e agora no segundo momento existe uma uma defesa com toda uma série de argumentações que você traz então internamente como resolver esses esses impasses né como é que você você tem pensado não é resolver é assim porque aparece as duas as duas situações meio que paradoxais a sua obrigada a sua colocação ela é muito boa porque ela diz respeito não só eu só agradeço pela minha minha parte daqui a pouco eu falo sobre mim mas primeiro eu gostaria de falar sobre o que está na pesquisa o programa de filosofia para crianças ele é louvado pelos resultados experimentais dele mas a prática dele é difícil porque ele exige uma formação do professor muito grande então a gente então por exemplo no caso o centro brasileiro de filosofia para crianças ele ele trabalhava com cada novela filosófica tinha uma formação de 40 horas então além da sua formação como filósofo licenciado em filosofia você tinha que ter uma formação para usar a proposta e essa formação também ela não te garantia que você ia conseguir em sala de aula se sair bem isso é apontado em todas as pesquisas tá então há dificuldade de usar o manual o manual usar as histórias de você né a gente sai da inércia da nossa prática por isso é que eu usei a frase do titler né reimaginar o ensino de ciências então eu tenho angústia aí volta pra mim que foi a tua pergunta eu tenho angústia de incentivar os meus alunos de pós-graduação a desenvolver esses materiais eu tô com um segundo aluno agora que terminou ele trabalhou com não foi genética ele trabalhou com biologia da célula e microscopia que é outra coisa que a gente assim a gente tem dificuldade de encontrar na na escola um microscópio né mas eu falei pra ele vai imagina você tá no seu mestrado né você é uma pessoa engajada imagina vai fundo você gosta de microscopia ele adora histologia então vambora e aí ele fez mas eu tenho minhas questões assim será que vale a pena continuar nessa linha de pesquisa e aí agora é mais uma coisa porque não é só mais o conhecimento de como fazer uma comunidade de investigação funcionar como escrever bem uma história esses dois alunos eram alunos excepcionais Juliana Ricardo e esse segundo aluno mas também como usar isso no ensino de ciências que é altamente novo tem duas pesquisas com essas meus alunos agora mas duas então assim a gente tá dentro da área de ensino de ciências eu me sinto na fronteira do conhecimento científico né mas é assim é uma eu não sei ainda pra que lado que eu vou eu tenho muita a minha formação toda foi essa eu passei 20 anos fazendo isso né eu fui pros Estados Unidos morei 7 anos lá conheci todo o programa dei aulas me envolvi em tradução de materiais e enfim né fui assim tive um contato muito próximo com o professor Lipman então tinha questões obviamente contrárias ao material né às vezes a gente discutia mas sempre foi tudo muito interessante pra mim até como proposta pra uma pessoa da área da filosofia então ai eu vou fazer uma terapia aqui gente com a sua pergunta melhor eu parar mas eu não sei eu não sei pra que assim a pesquisa ela é promissora do ponto de vista teórico ela traz resultados mas ela é a prática pedagógica demanda um investimento muito grande mas também que prática pedagógica que não demanda investimento né que formação de professores que não demandam uma vocês sabem disso vocês vieram de tão longe pra cá que não demanda né que a gente seja realmente engajado enfim em busca alternativas né então é isso que a gente seja que a gente seja que a gente seja que a gente seja